Ao excelentíssimo Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Júnior, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Interino. Ao excelentíssimo Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos, secretário-geral do Ministério da Defesa. E ao excelentíssimo General de Exército, Carlos Alberto Neiva Barcelos, comandante logístico, neste ato, representando o General de Exército, Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro. Cumprimento também todas as deputadas e deputados, autoridades militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, assessores do Ministério da Defesa, integrantes da comitiva do ministro, representantes do Corpo Diplomático Estrangeiro, assessorias parlamentares, profissionais da imprensa, público aqui presente. Registro um cumprimento especial ao público que nos acompanha online pela página da comissão na internet e pelo canal do YouTube. Essa reunião ordinária de audiência pública decorre da aprovação, neste colegiado, do requerimento número 1 de 2019, de minha autoria, subscrito pelos deputados Carlos Aratini, David Miranda e Perpétuo Almeida, e tem por objetivo debater as prioridades para o ano em curso e as perspectivas de atuação futura do Ministério da Defesa. Gostaria de singularizar, senhor ministro, que é uma honra recebê-lo nessa audiência pública, assegurando às vossas excelências que esta comissão está à disposição do Ministério da Defesa e das Forças Armadas para colaborar na promoção dos interesses superiores do país. Gostaria de destacar também a brilhante carreira pública do ministro general Fernando Azevedo. Natural da cidade do Rio de Janeiro, o general Fernando Azevedo Silva foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria em 14 de dezembro de 1976 e promovido ao último posto da carreira em julho de 2014. Em sua vida militar, realizou os cursos da carreira de oficial. Ocupou vários cargos e funções inerentes ao oficial subaterno e intermediário, dentre os quais se destaca o comando da Companhia de Recursos de Precursores Paraquedistas. Foi ainda instrutor do Centro de Instrução Paraquedista, general Penha Brasil, da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Como oficial superior, comandou o 2º Batalhão de Infantaria Leve em São Vicente, São Paulo. Serviu ainda no Estado-Maior do Exército, na Presidência da República e no gabinete do comandante do Exército como chefe da assessoria parlamentar, chefe da assessoria 3 e subchefe de gabinete. No exterior, realizou o curso de salto livre operacional à grande altitude na França e desempenhou a função de chefe de operações do 2º Contingente do Brasil na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Em 2013 e 2014, exerceu a presidência da Autoridade Pública Olímpica. Desde 30 de março de 2015, esteve à frente do Comando Militar do Leste e desempenhou cumulativamente as funções de Coordenador-Geral da Defesa Aérea por ocasião da preparação e execução dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em julho de 2016, foi nomeado para exercer a chefia do Estado-Maior do Exército. Sua última função antes de assumir o Ministério da Defesa foi a de assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Dias Toffoli. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, esclareço que a reunião está sendo gravada para a posterior transcrição e, por isso, é necessário que todos que forem fazer o uso da palavra sempre o façam ao microfone. Ressalto ainda que essa reunião está sendo transmitida em tempo real pela internet, inclusive os deputados que quiserem compartilhar o link, fiquem à vontade, alcançando um público bastante expressivo em todo o território nacional e também está sendo gravada para a transmissão nas grades de programação da TV Câmara e da Rádio Câmara. Após a exposição do Excelentíssimo Ministro, abriremos para debates com os parlamentares inscritos. Peço a atenção dos senhores e das senhoras deputados para alguns esclarecimentos importantes sobre os procedimentos regimentais que serão observados nesta reunião, os quais foram antecipadamente encaminhados a todos os gabinetes e lideranças partidárias. As inscrições serão encerradas ao término da exposição do ministro, por analogia ao que prevê o artigo 171 do Regimento Interno, em conformidade com o acordo de procedimentos aprovados nesta comissão na reunião deliberativa do dia 3 de abril de 2019. O tempo previsto para cada inscrito interpelado ou convidado é de 5 minutos para o autor do requerimento e ensejador da audiência pública e de 3 minutos para os demais deputados inscritos. Nos termos do acordo de procedimentos aprovados nesta comissão na reunião deliberativa do último dia 3 de abril de 2019 e em conformidade com a regra contida no artigo 102, parágrafo 2º do Regimento Interno, os subscritores não terão as mesmas prerrogativas do autor do requerimento motivador da realização da audiência pública. Após cada bloco composto por 5 deputados, será dada a palavra ao ministro Fernando Azevedo para responder aos questionamentos realizados. O tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado pelos líderes no decorrer da reunião. E os vice-líderes que forem fazer uso da palavra por tempo de liderança deverão apresentar à assessoria da comissão a delegação por escrito do líder nos termos do artigo 66, parágrafo 1º do Regimento Interno. Será possível a permuta entre os inscritos, desde que ambos estejam de acordo. O deputado que não estiver presente no momento em que o tsunami for chamado passará a figurar no final da lista de inscritos. Eu peço a colaboração de todos os deputados, pois essas regras serão rigidamente seguidas. Antes de passar a palavra ao ministro, comunico a todos que o excelentíssimo comandante da aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudas, convida os membros desta comissão para uma visita institucional ao CLAR, Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, saindo de Brasília pontualmente às 8 da manhã e retornando às 18 horas da tarde em aeronave da Fábia. A visita tem por objetivo apresentar os trabalhos desenvolvidos naquele centro em prol do Programa Espacial Brasileiro e os detalhes acerca do Acordo de Salvaguardas e Tecnologias AST assinados entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Os deputados que tiverem interesse de participar dessa visita precisam confirmar a presença até o dia 11 de abril junto à Assessoria Parlamentar da Aeronáutica. Por favor, quem é o assessor parlamentar da Aeronáutica que está encarregado da visita dos deputados ao CLAR? Só se levantar para apresentar os deputados. Então, quem tiver interesse de conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara, depois, por favor, procurar o Brigadeiro. Brigadeiro Flávio. A previsão da votação da reforma da Previdência na CCJ é dia 17 e talvez a gente não possa ter interesse aí, mas terá que participar. Haveria a possibilidade de ser uma data com mais tempo para a gente planejar ainda? Essa é a pergunta, considerando a votação da CCJ prevista para o dia 17. Perfeito. Deputado Armando, vou levar o seu pedido junto ao assessor parlamentar da Aeronáutica e a gente vê o que pode ser feito. Presidente Eduardo, também... Presidente, eu só não quero entrar nos debates... Rapidamente, porque ontem tivemos a reunião da bancada do Maranhão juntamente com a Aeronáutica. E foi sugerido também a mudança da data, já que é... Então, fica essa sugestão que a gente possa mudar. A bancada do Maranhão está de acordo. Nós debateremos depois, então, com o assessor parlamentar da Aeronáutica e ver qual solução pode ser dada. A propósito desse tema, lembra a todos que, logo mais, às 10 horas, no Plenário 13, será realizada a reunião de audiência pública conjunta desta Comissão da de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática e da de Direitos Humanos e Minorias, com a presença do ministro Marcos Pontes, com o propósito de esclarecer todos os aspectos relacionados ao acordo de salvaguardas tecnológicas assinados entre Brasil e Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Passo a palavra ao excelentíssimo ministro Fernando Azevedo e Silva para a sua exposição pelo prazo de 40 minutos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, não sendo permitido à parte durante a sua fala, conforme o artigo 222, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, pedi a colaboração também dos deputados. E, na sequência, aqui, então, passa a palavra ao excelentíssimo ministro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão... Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em nome de quem eu cumprimento a todos os deputados membros desta comissão. Eu queria fazer um parente na nominata, que eu me sinto um pouco à vontade nesta casa, nesta comissão, vendo, inclusive, vários companheiros e amigos, deputados do meu tempo de chefe da parlamentar. Então, já conheço um pouco os trabalhos aqui. Então, senhores parlamentares, o prestígio que eu dou a essa comissão, a essa casa, é a presença dos comandantes que estão aqui. Isso aí foi uma forma de prestigiar o debate, prestigiar os trabalhos hoje aqui. Então, eu conto com a presença do comandante da Marinha, o almirante Ilx, um comandante da nossa Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Bermúdez, o chefe de Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, representado aqui pelo Tenente Brigadeiro do A, Batista Júnior, o secretário-geral do Ministério da Defesa, o almirante Garnier, e representando o comandante do Exército, o general Léo Pujol, que se encontra em viagem, o comandante logístico do Exército, o general Barcelos, secretários do Ministério da Defesa, oficiais-generais que me prestigiam hoje aqui, senhoras e senhores aqui. O tema que foi me dado, e toda vez que eu for convidado ou convocado a qualquer comissão, na Câmara do Deputado ou no Senado, que virei amanhã, eu vou participar. Eu vou participar, que eu conheço. Eu tive a sorte que o Exército me deu, nos 46 anos de serviço ativo, me deu oportunidade de trabalhar no Executivo, no Judiciário e Legislativo. Então, entendo a regra do jogo, entendo o regime democrático como é, e é muito importante que eu represente, como representante político das Forças Armadas, a nossa Marinha, nosso Exército, nossa Força Aérea, em que eu venho aqui debater com os senhores, mostrar o trabalho das Forças Armadas, responder qualquer questionamento ou dúvida. Então, senhor presidente, eu queria começar a minha apresentação, prometo que os 585 slides, vou passar bem rápido, aqui agora, mas dentro do parássio que foi me dado, de 40 minutos. Eu creio que até eu respondo muitas perguntas que poderiam de vir depois aqui, nessa parte. E é a oportunidade que eu tenho, porque aqui é que são aprovadas as nossas coisas, aqui que são aprovados o orçamento, aqui que são debatidos as nossas coisas. Então, a gente depende muito da tramitação aqui dentro. E a porta de entrada que eu tenho no Parlamento é a Comissão de Defesa. É aqui. Não sei se vocês estão na frente aqui. Pronto. Bom, então, se puder... Está dando para enxergar bem, deputado? Está ok. Então, o cenário atual e as Forças Armadas foi o tema que me deram posicionar os senhores em relação aos temas inerentes à minha pasta. Que é uma pasta um pouco até simples em relação às demais. Porque eu tenho, no canal, aí eu tenho a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Força Aérea, que são bem organizados e são uns entes, chamando assim, de Estado. Então, fica fácil de escrever sobre eles aqui. Mas eu queria relembrar... Oi, deputado. Tudo bem? Então, a sequência é essa aqui. Eu vou passar, tentar passar o mais rápido possível. Aqui está. Eu quero, num slide só, sem entrar na história da Marinha, do Exército, da Força Aérea, mas a identidade das nossas Forças Armadas, ela se coincide ou se confunde com a formação da nacionalidade brasileira. Eu não vou discorrer muito isso, porque os deputados sabem muito bem disso. A nossa história se confunde com a formação da nacionalidade nossa. Nós tivemos a nossa Marinha, as primeiras embarcações, aqui à esquerda, em 1567, quando Mendes Sá expulsou os franceses, expulsando aí os invasores, através de embarcações nacionais de índios com índios, e estão à origem da nossa Marinha. Em Hararapes, na expulsão dos holandeses, em 1648, é a origem onde brancos, negros, índios, se juntaram, criaram o embrião de um exército e expulsaram os invasores aí. Então, a origem do nosso exército é essa. Em plena Segunda Guerra Mundial, nós criamos a nossa Força Aérea Brasileira, em 1941. E, a partir daí, passando pela independência, pelo período da regência, que foi um período difícil, pela proclamação da República e vários outros eventos, tivemos a participação das Forças Armadas. Então, um slide só para passar a história das Forças Armadas e do Brasil. Por que as Forças Armadas hoje? Por quê? Por causa disso. Muito rápido, vídeo, mas, em síntese, é isso das Forças Armadas. Por que as Forças Armadas? O que defender? Vou ficar em pé aqui, presidente, fica mais fácil aí. Por causa disso. Por causa do tamanho do Brasil, por causa do tamanho do seu território, pela extensão das fronteiras, pelo mar territorial que nós temos e pelo espaço aéreo que nós temos. Então, a gente tem aqui, ter as estratégias principais nossas, é a presença e a dissuasão. São as duas estratégias nossas. Se a gente romper a paz, nós perdemos a nossa missão. A nossa missão é tentar dissuadir e manter a paz. É essa a função. Então, está aqui o nosso barão do Rio Branco com a frase séria dele. E as Forças Armadas? Vamos chegar ao ponto atual? Como é que nós estamos? Aí o nosso artigo 142. Esse é o nosso farol, é a nossa Bíblia. É aqui. É para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Essa é a nossa missão. Então, está aqui o serviço de algumas coisas que nós fazemos. Segurança das fronteiras, nós fazemos inopinadamente durante todo o ano a chamada Operação Ágata. Com esses números por ano, são 25 mil participantes militares, 6 milhões de brasileiros na faixa de fronteira, que são 150 quilômetros de largura, uma fronteira seca enorme, que é uma dificuldade grande que a gente tem, uma fronteira que a gente chama molhada, com lagos e rios, rodovias, operamos em 11 estados. Então, essa é a contribuição na faixa de fronteira nossa durante todo o ano, empregando 25 mil militares por ano. Está dando para você ver isso? A segurança rural nossa, a zona econômica exclusiva, as 200 mil as nossas, com os meios aéreos e navais que a gente tem, que são muito poucos e deficientes. o espaço aéreo, com os setores de vigilância da Amazônia, do Recife, isso é emissão de 24 horas barra 24. É a nossa missão. Controle do espaço aéreo. E nas participações recentes nossas, participações de garantia da lei e da ordem, recentes, eu mesmo participei aqui do Alemão, da Maré, do Espírito Santo, do Rio, quando eu dava o Leste, são auxílios e atendendo a convocações. grandes eventos, também tive a oportunidade de participar, particularmente na Rio, de 2016, mas as forças armadas participaram desde o Pan-Americano de 2017, do 2007. Então, grandes eventos com a participação nossa e correu tudo muito bem, correu tudo muito bem, na paz de segurança e defesa. Operações, interagências, agora a operação São Cristóvão, a greve dos Caminhoneiros, que foi muito importante a participação nossa. A operação Tucuxi, junto à fronteira com a Venezuela, a nossa, a operação de DGLO, que não tem mais, tem só a operação acolhida, uma ajuda humanitária. A intervenção no Rio de Janeiro, passamos um ano convocados lá, operações, eleições e vários outros exemplos da participação nossa em todo o Brasil. Operação acolhida nossa, operação de sucesso, que não é muito conhecida, mas é um motivo de orgulho. Eu tive recentemente na Organização das Nações Unidas e eu recebi muitos elogios em relação à operação humanitária nossa. Para a gente que está encabeçando essa operação, é uma operação logística, com esses números aqui, com esses números. Eu recebi, como brasileiro, eu recebi muitos elogios em relação a isso aí. é uma operação que já passou de um ano e vamos prosseguir. A Embrumadinho, em um dia, com um dia daquela catástrofe horrível que nós tivemos, nós estávamos com esses meios disponíveis, mas não foi preciso nos seus helicópteros pela atuação eficiente dos bombeiros, da polícia militar, mas nós estávamos de sobreaviso com isso aí. A Operação Pipa, nós entramos nessa operação em uma das piores secas do Nordeste. E estamos lá distribuindo água há 18 anos. Então, de uma emergência, passou por uma operação normal, nós empregamos 1.100 homens por dia nessa operação. Apoio à política externa nossa aqui, também nessa convenção que eu fui à ONU, nesse seminário sobre a Operação de Paz, eu fui o quinto a falar. Por que o quinto a falar? Porque foi na ordem de importância dos países, contribuintes e missão de paz. Das 71 missões de paz já ocorridas no mundo, o Brasil participou de 41 ou 40. Nós já passamos lá com 46 mil civis e militares. Das 19 missões agora ali, nós temos aí 14 participantes. nós temos no exterior agora 285 militares em missão de paz. Seja como tropa no Líbano, seja como observador. Então, na política externa nossa, patrulhamento no Golfo da Guiné, participação com São Tomé e Príncipe, segurança de embaixada, cooperação com a Namíbia e várias outras coisas aqui. Então, são exemplos recentes disso. Apoio ao desenvolvimento nacional. Aqui eu já aproveito para trocar no Centro Espacial de Alcântara. Isso aí é uma coisa muito importante para a gente. Isso é um acordo de salvaguarda tecnológico que foi assinado agora num processo que compreende em três fases. Nós estamos voltando, deputado Chinaglia, a dois mil. O senhor participou bem disso aí. Eu estava também. É o primeiro passo. Isso aí ele só resguarda as marcas e patentes. Mas nada além disso. Na parte de satélite, 80% de componentes de satélite são americanos. E precisa entrar nesse acordo como a Rússia fez, como a China fez, como a Índia fez. Eles fizeram também o mesmo acordo para que se pudesse utilizar a base de Alcântara e preservar marcas e patentes. É só esse o acordo. Não é um acordo comercial ainda. Então a primeira fase qual é disso aqui? Para utilização plena do Centro de Laçamento de Alcântara é necessário isso aí. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é passar no Congresso. É obrigatório que se passe aqui. E ele irá chegar agora aqui. Como aconteceu em 2000. Em 2000 aconteceu a mesma coisa, mas o acordo não estava bom. E nessa casa foi discutido muito. Tiveram nove itens levantados. Tem deputado que participou aqui. E foram revistos exatamente aqueles nove pontos que foram debatidos aqui. Depois, numa outra fase, vem os acordos locais. Problema de royalties, problema de ocupação de terra, problema de quilombola. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é a operação em si. É o acordo comercial, transferência de tecnologia, é o lançamento. Então, não impliquem... As leis que vão ser seguidas em Alcântara serão as leis brasileiras. Serão as nossas normas, autorizadas por nós, pela nossa alfândega. É a mesma coisa um hotel. É a mesma coisa um hotel. Nós vamos lá, pegamos a chave do quarto. Mas o hotel não é nosso. O hotel tem o proprietário do hotel. Ele entra, ele limpa, a segurança é dele, a inspeção é dele. Eu só uso o hotel. Então, é uma coisa que resguarda sua marca, igual um box de Fórmula 1. Então, nós estamos seguidos exatamente essas fases. E é o mercado que 2040, pelas revistas especializadas, vai girar em torno de 1 trilhão de dólares. E vai permitir também a região do Maranhão, região de Alcântara, um desenvolvimento bem maior, igual o americano tem na Flórida. É parecido. Vamos lá. Então, está aqui, protege tecnologias e patentes, imprescindível para a entrada no mercado global, é imprescindível. Se essa fase não tiver êxito, pode ser, se o Congresso resolver que não, ele, em vez de ser um centro de lançamento de Alcântara, ele volta a ser uma base militar. Permitirá a utilização de equipamentos espaciais com componentes norte-americanos, como 80% do mundo inteiro, e não ter o AST limitará severamente a utilização do centro espacial. O Calha Norte nosso é um programa que já tem muito tempo, ele é abrangente, foi agora, além da Amazônia, ele passou para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul, muitos recursos, nós tivemos só no passado 473 convênios, o Ministério da Defesa conduz isso aí, então é outro programa bom nosso. Apoio ao desenvolvimento nacional, obras de engenharia, a BR, o Miatreis, nós estamos lá ajudando a escoar a safra toda esse ano, é um trabalho nosso, o pior trecho da BR, quem vai construir será o Exército. A BR-116, o problema da transposição do São Francisco, toda a contribuição nossa no desenvolvimento do país. Projetos sociais nossos, muita gente não conhece também isso aí, nós temos muitos projetos sociais conduzidos pela defesa e pela força, e pelas forças. O primeiro delas é o programa Força no Esporte, já tem 16 anos e tem cerca de 28 mil jovens que de manhã vão à escola e na paz da tarde vão para as unidades militares praticar esporte, aula de informática, aula de, enfim, eles passam o segundo turno com alimentação tatação também. O projeto John do Pulo é um programa Força do Esporte para Deficientes, que nós estamos começando o plano piloto no Rio de Janeiro e Brasília. O projeto Rondon, que vem desde 68, nós já percorremos com universitários mais de 22 mil no Brasil inteiro, em janeiro foi no estado do EAUI. O soldado, o cidadão, que durante o serviço militar, eles têm um aprendizado fundamental em termos do sistema S, sai mecânico, sai enfermeiro, e o desporto, apoiamos o desporto com um programa de alto rendimento, que eu participei também na formação disso. Nós, preparando para os sete jogos mundiais militares que serão realizados na China, e nós estamos sempre entre Rússia, China e Brasil, sempre, sempre, nos quintos jogos mundiais que estão no Brasil, o Brasil ficou em primeiro, e na época era o chefe da delegação do Brasil, um general da China, chegou para mim e falou assim, general, comemore bem o primeiro lugar de vocês, porque vai ser a primeira e a última vez, e realmente foi, realmente foi. Mas, com isso aí, a gente ajuda muito as Olimpíadas, muito, muitas Olimpíadas nossas, aqui, das 19 medalhas da Olimpíada de 2016, os militares conquistaram o 13, então, é uma ajuda significativa, e alguns empregos recentes que nós estamos fazendo, fomos a Moçambique ajudar agora com dois Hércules, ali, acidente de embarcações, defesa civil, chuvas no sul, e por aí vai, vários exemplos aqui, transplante de órgãos, esse ano, a Força Aérea já apoiou, no início desse ano, oito aresplantes, operação em presídios, transferência de aresos, e por aí vai. Então, a cada hora, é uma missão para a gente aqui, que nós fazemos com muito gosto, que ajuda o Brasil. O Ministério da Defesa, chegando aí, a nossa missão é essa, eu não vou me deter, aí que está, isso aqui, o Ministério da Defesa recebeu um norte muito bom com a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Isso aí é aprovado, esses regulamentos, e essa bússola, elas são aprovadas no Congresso. Então, os congressistas e o Parlamento aprovam as nossas estratégias, os nossos planejamentos. Por isso que é importante colocar isso aqui, porque o que a gente precisa, no mínimo, para cumprir essas missões estabelecidas, também vem de vocês, aqui, dos senhores, aqui. Então, isso aí foi aprovado recente, pelo Congresso, pelo decreto legislativo, no ano passado e tem, está em vigor durante quatro anos. Então, é muito importante em que o nosso rumo e o nosso norte é legalizado pela aprovação disso aqui, disso aqui, da política, da estratégia e do Livro Branco. Então, está aqui. A capacidade de defesa, entrando aí no final, a minha prioridade como ministro da defesa, é uma prioridade que os outros ministros tiveram, os outros comandantes, mas eu estou acentuando um pouquinho mais, que é a reestruturação das forças, é a reestruturação da carreira militar, da carreira militar, tendo em vista alguns sinais que nós estamos recebendo ao longo desse tempo. Reestruturação das forças, que é importante que o parlamento sabe, que a Queredem sabe, que ela pode nos ajudar ou direcionar o caminho nosso. então está aqui, nós estamos aí enxugando as forças, nós estamos reduzindo os efetivos. Numa academia militar que entravam 500 cadetes por ano, estamos entrando 400 cadetes por ano, isso aí visa reduzir custo. E nós estamos substituindo o pessoal de carreira pelos militares temporários. o efetivo de temporário das forças armadas já está em torno de 55% do efetivo total nosso. Passam no máximo oito anos, não tem sistema de proteção social, depois não tem apêndice de saúde, não tem nada. É muito mais em conta, cumpre a missão e diminui o efetivo de carreira que é mais custoso. Então, muito pouca gente tem esse dado que as forças armadas são integradas com mais de 50% de pessoal temporário. Os custos nossos, um exemplo, custeio, em dez anos, custeio, água, luz, telefone, munição, armamento, o que roda a força, nós passamos em dez anos de oito bilhões para quatro bilhões na loa desse ano. É metade, é metade. Isso aí é enxugamento da atividade meio para investir mais no projeto da atividade fim. Então, estão os grandes projetos que tem no livro Branco de Defesa, tem na Estratégia Nacional de Defesa. Os grandes projetos são esses aqui. São esses aqui. E já vem tarde, muito tarde, o exército com a mecanização com os novos aranis, o submarino convencional, o submarino de propulsão nuclear, não é de forma alguma o armamento, a aeronave de grande porte ou cargueiro, o KC-390, que vai substituir os ERCUS que estão mais de 40 anos aí rodando. Rodando. Quando eu era comandante militar do Leste, na greve do Espírito Santo, eu tinha os paraquedistas para levar para o Espírito Santo, a greve era de 100% da Polícia Civil e Militar, eu não tinha uma aeronave disponível. Eu não tinha uma aeronave voando, eles tiveram que ir de ônibus. A corveta que foi, a licitação foi lançada semana passada, quatro corvetas novas. Isso não é nada para o mar territorial que o Brasil tem, quatro corvetas novas. As outras estão rodando aí na IUCS, há muito tempo. o programa SISFRON, o sistema de monitoramento de fronteira que é necessário, a tecnologia atuando, o nosso aviação de caça, que já devíamos ter substituído os nossos F-5 há muito tempo, não existe fabricação de peça do F-5 há muito tempo, já estamos no F-28 e nós estamos com os F-5 ainda. E o Astro 2020, que é um programa que dá uma capacidade de suazão. Então, o que acontece com esses programas e projetos? Os recursos são esses. Os recursos são esses. A gente tem o programa Avançar, 4 bilhões para as áreas forças, esse ano, não é nada. Mas é o que o país pode, mas não é nada. Nós temos o custeio nosso, que são as discricionárias, 5.8. Então, esse é o quadro nosso aqui. Esse é o quadro. O que a gente faz com os projetos? Ou a gente alonga o projeto? Então, o carro Guarani, nós já alongamos tanto que os últimos a serem recebidos serão em 2041, quando os primeiros recebidos já estão no ferro velho. Ou a gente muda o escopo do contrato. É isso que está sendo feito. Nós recebemos um KC 390 esse ano e vamos receber o primeiro caça nosso em 2021. 2021. É muito pouco para o tamanho que o Brasil tem. Estou em termos de desabafo. De desabafo. Então, aqui, pela revista especializada nossa, em gasto de defesa com a porcentagem do PIB nosso, que significa 1,41 do PIB em gasto de defesa, nós ocupamos em 2017 o sétimo lugar na América do Sul. Na América do Sul. Então, essa é a minha prioridade 1, a reestruturação das forças, por isso que eu aproveito muito a oportunidade com os senhores aqui hoje, muito. E agora, a estruturação da carreira, que é um sinal amarelo nosso, que aparece. É reter os talentos nossos aí, que estão saindo. Nós estamos perdendo. nós estamos perdendo. Tem vários exemplos. Vários exemplos. Então, por que a estruturação da carreira? Modernização da gestão, aproveitar mais as capacidades nossas, que nós temos, os recursos humanos das forças armadas ainda são muito bons. Aumento da longevidade, aperfeiçoar a legislação e atrair e reter talentos, talvez seja o principal. Os militares nossos, militares, eles têm que tratar diferentemente os desiguais. Eles têm peculiaridades da carreira que outros setores não têm. Eu estou defendendo a nossa marinha, o nosso exército e nossa força aérea e seus recursos humanos. Todo militar que se forma, ele faz esse juramento. Terminando, cuja honra e integridade defenderei com sacrifício da própria vida. Então, é um amparo, o militar tem que ter um amparo da nação, dos senhores, para colocar em prática isso aqui. Ele tem que ter uma proteção justa, ele e a família, por causa desse juramento que ele faz. não é mesmo. Então, a profissão não é uma profissão militar, não é, senhores deputados, não é um contrato de trabalho, não é, entre o empregador e o empregado. É um compromisso com a nação e eles têm que ser levados em conta as peculiaridades da profissão militar. É isso que eu me bato e aproveito oportunidades aqui. E os senhores sabem disso. Eles sabem disso. A Fundação Getúlio Vargas realizou dois trabalhos muito bons que compara com o mundo inteiro das necessidades e isso está disponível no site dela. Então, nós temos peculiaridades nossas que são essa, risco de vida, não temos greve, não ganhamos adicional noturno, exigências, somos movimentados no Brasil inteiro, condições de trabalho, não temos hora extra. Adicional de noite, não temos. Não temos isso aí. Nem queremos, porque senão a gente perde a essência da profissão militar. Queremos nada disso. Nada disso. Então, isso se resume em duas coisas. Disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. Exclusiva. Eu não posso, como chefe de operações no Haiti, que eu fui, oito horas de trabalho. Não, não vou mais não. Chega. Já cumpri as minhas oito horas. Não, era vinte e quatro horas barra sete dias. Então, é por isso aqui. Agora, tem que ser compensada de alguma forma isso aí. Então, por que a reestruturação da carreira militar? O objetivo, atrair, reter talento, já falei aqui. E, para isso, nós temos, a proposta nossa, que entramos no Congresso agora, nós temos que mudar quatro leis e uma medida provisória. Juntas. nossos regramentos são por leis ordinárias e não pela Constituição. Então, nós tivemos aí, ao longo do tempo, uma curva do tempo, a Constituição de 88, a criação do Ministério da Defesa de 99, que foi muito bom. Isso aí. E tivemos uma medida provisória, que poucos conhecem. Talvez o mais antigo saibam disso aqui. Tivemos uma medida provisória, que nós, dia 31 de dezembro, dia 31 de dezembro de 2000, nós dormimos de um jeito e dia 1º de janeiro de 2001, acordamos de outro jeito. E ela incide na profissão militar até hoje. Demos uma contribuição nessa época forte, até para os cofres públicos. Isso aqui. Mas ela permeia com seus reflexos até hoje isso aí. É hoje. Então, nós tínhamos, antes dessa medida provisória, algumas cláusulas pétreas nossas aí, que nós perderam. Nós tínhamos o adicional de tempo de serviço, auxílio-moradia, e sem ter regra de transição, na maioria delas aqui, nós perdemos tudo isso aí. Então, um coronel que se aposentou em 2000, com o tempo de serviço que ele tinha, em relação ao coronel que vai se aposentar hoje, esse coronel de hoje recebe 35% a menos do que o coronel de 2000. Pelas perdas dele. Então, isso aqui não é crítica, é constatação. Isso aí, é constatação. Temos períodos de 1995 a 2018, nós temos aqui a inflação em vermelho e a reposição salarial dos militares. Então, nós estamos aí muito abaixo das outras carreiras. Muito abaixo. Muito abaixo. E fora isso, a MP 2215 vem permeando e degradando mais ainda. Mais ainda. então está aqui a remuneração bruta dos militares na coluna da esquerda, remuneração bruta, bruta. E nós temos aqui o efetivo nosso, desde o soldado a general de exército. Só que para sair como general de exército ele demora 42 anos. Para ele chegar no máximo dos proventos. 42 anos. Mas pegando aqui, pegando o soldado nosso, os alunos nossos, 45% do efetivo das forças armadas recebe menos que dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Botando os cabos nossos, 58% do efetivo dos militares recebe menos de quatro salários mínimos. E os generais, nossos generais que demoram 40 anos para ser promovido representam 0,1%. Tem carreiras que já iniciam ganhando quase a mesma coisa com um general que precisa de 40 anos. E com 12 anos já atinge um ápice. A nossa vai para 40 anos. Então, estão aqui algumas comparações com carreiras do executivo em relação aos nossos oficiais. Só os oficiais. um aspirante oficial começa a receber e, em vermelho, as outras carreiras começam a receber bem mais. Bem mais. Bem mais. No final da carreira, que é um coronel, recebe bruto isso aqui, no final da carreira das outras profissões do executivo. A defasagem é muito grande. É muito grande. então, eu falo em reter talentos que a gente está perdendo. Então, nós estamos desde o início de 2016, não é da agora, não é por causa de previdência, com grupos de trabalho que estão ali à esquerda, trabalhando em cima dessa reestruturação e a oportunidade de mudar essas leis foi agora. Foi agora. Então, ela se encontra, o projeto de lei se encontra aqui. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, os países que têm um sistema dos militares diferenciado do restante, são os que estão em azul, em azul, o mundo inteiro, exceto esses países que estão em vermelho, Kuwait, Líbano, Síria, esses sim são juntos, o restante não. Não foi um trabalho nosso, não foi um trabalho nosso. Então, quais são as principais propostas de lei? O que os militares estão concedendo mais uma vez? Mais uma vez. Aumento de tempo de serviço de 30 para 35 anos, homens e mulheres militares, aumento do limite de idade para permanecer em cada posto ou graduação, a pensão militar saiu de 11 para 14% do bruto, do bruto, relação de dependente, nós enxugamos muito para economizar mais e aumentamos as receitas com a redução de efetivos, substituição de carreira por tempo horário e todos vão contribuir, inclusive a pensionista nossa, todos, está universalizado isso aí. E a proposta de reestruturação da carreira é um adicional de habilitação que nós já temos cada curso que se faz, aumentando a porcentagem, um adicional de disponibilidade militar por cada promoção isso aí e um aumento da ajuda de custos. Essa é a proposta que foi sentado com o Ministério da Economia para que nós vamos ver isso aqui, porque não poderia gerar déficit. Essa era a regra número um. Então, com isso aqui de despesa para o Tesouro no primeiro ano em bilhões é aquilo ali, mas em receita com os nossos descontos ela fica superavitária. É isso aqui. Por isso que a Economia veio apresentar aqui e ela falou o que disse. Então, está aqui. Então, ali, nos primeiros, o superávit nos primeiros três anos de 2,3 bi, e nos dez anos um superávit de 10 bi com as duas coisas e um superávit ao longo do tempo de 23 bi. Então, não estamos dando prejuízo ao Tesouro fazendo as duas coisas e dentro do teto fiscal. Então, a reforma do sistema de proteção social dos membros das Forças Armadas é autossustentável. fechando, senhor presidente aqui da apresentação, eu acho que estou dentro do tempo ainda, não é? Tá bom. Então, os principais projetos nossos aí são os projetos estratégicos, garante a dissuasão e a presença, e nossa reestruturação da carreira para reter e atrair os talentos nossos que nós temos hoje em dia, mas temos recebido sinais em relação a isso. as Forças Armadas constituem um verdadeiro patrimônio da nação, a história vem dizendo isso. Os institutos de pesquisa, a última pesquisa de vulto da data folha de 2017, nós ficamos com confiabilidade de 83% em primeiro e semana passada a XP continuamos em primeiro com 70%. isso aí é um patrimônio que o país tem, é a confiabilidade que o país tem, que os brasileiros têm em relação às suas forças. A defesa e as Forças Armadas são o principal seguro do país, podendo não ser utilizada por vários anos, mas sem ficar um minuto sem estar preparados, principalmente em relação aos seus recursos humanos e seus projetos estratégicos. então o Congresso Nacional é a essência da democracia nossa, eu aprendi como assessor parlamentar muito aqui e fico muito satisfeito em poder voltar hoje aqui. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Colegas, informo que conforme foi lido anteriormente, acabada a exposição do ministro, estão encerradas as inscrições. Todos os presentes já se inscreveram? Se não, acredito que a lista... Alguém não se inscreveu ainda e que gostaria de se inscrever? Perfeito. Encerrada a exposição, passemos aos debates. Antes de passar a lista dos deputados inscritos, esclareço que o autor do requerimento disporá de cinco minutos para formular perguntas ao ministro e os demais inscritos disporão de três minutos nos termos do artigo 222, parágrafo segundo do regimento interno. Peço aos líderes e ao vice-líderes com delegação que no momento em que forem fazer uso da palavra informem essa condição de modo que possamos somar o tempo de liderança. Presidente? Pois não? O senhor vai fazer blocos de perguntas? Sim, inicialmente nós falamos que serão blocos cada cinco deputados que falam, o ministro responde ao bloco. São quantos autores de requerimento? Na verdade, é só um. Foram aquelas questões que nós discutimos aqui na sessão de 3 de abril. Mudou um pouquinho como nós tivemos algumas reclamações com relação à audiência como foi com o ministro Ernesto Araújo na outra sessão. A gente vai seguir muito mais aqui o regimento, o líder vai poder chegando, se inscrevendo, ele fala. Serão blocos de cinco perguntas, fim dada a exposição, encerradas as inscrições e assim por diante. Como soltou do requerimento número 1 de 2019 que ensejou a realização desta audiência pública, passo a presidência ao presidente Luiz Felipe de Orleans, ao primeiro vice, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, enquanto faço uso da palavra. Obrigado. 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 Passa a palavra ao autor do requerimento, deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, primeira satisfação a gente receber aqui o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, acompanhado por todos os demais comandantes de força, a exceção do comandante Pujol, que infelizmente não pôde vir por motivo de viagem, mas certamente essa comissão fica honrada com a presença dos senhores aqui e realmente é um tema da mais alta importância. Eu sou do Estado de São Paulo, há uma reclamação muito grande com relação à violência e muito se fala que as nossas fronteiras são uma entrada de armas, de drogas, etc. Eu acredito que é uma utopia você conseguir selar os nossos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca para a entrada e a realização de crimes, mas eu acho que poderia ser dada uma atenção muito maior. Eu pediria ao ministro só para novamente expor, que eu não consegui anotar muito bem, ou se pudesse disponibilizar esses slides, ministro, para que a gente tenha acesso a esses dados, se deixar disponível aqui na Secretaria eu agradeceria, com relação a essa redução orçamentária das Forças Armadas. Existiu algum ano em que as Forças Armadas teve um aumento de orçamento? Adiante aqui, sobre a MP 2215, eu pergunto aos brasileiros se, da noite para o dia no Réveillon, como que estaria a sociedade brasileira ao ver serem retirados tantos direitos e tornar tão menos atrativa a carreira militar, como que reagiria? É apenas uma uma reflexão e uma bela lembrança, senhor ministro, porque muitas das vezes, o que eu vejo em alguns meios de comunicação é que tentam insinuar que os militares estão sendo tratados de maneira com certo privilégio na questão previdenciária. O que quem estuda os fatos sabe que, na verdade, é uma mentira. Tanto que nós temos aqui na própria casa exemplos de ex-militares, pessoas que fizeram a carreira, mas que, por se tornar menos atrativa, acabaram migrando para outras carreiras com melhores remuneração. Então, realmente, a evasão é um problema muito sério das Forças Armadas. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro tenha uma atenção especial com isso. Sabemos que o momento que o Brasil vive é um momento de ajuste fiscal, mas, numa oportunidade, a primeira oportunidade que tiver, realmente, uma valorização dos militares faz-se necessária. E, no mais, senhor presidente, eu não tenho tantas dúvidas. Na verdade, eu fiz mais aqui anotações para engrandecer a nossa bagagem aqui e agradeço a vinda, mais uma vez, dos ministros e dos comandantes de força. Muito obrigado. Retorno à presidência ao deputado Eduardo Bolsonaro. Apesar de, só para ser o mais claro possível, a lista está na minha mão aqui, eu vou seguir a ordem, independentemente de serem membros ou não membros, perfeito? Então, pela ordem, o primeiro a falar, pelo tempo de três minutos, general Girão. Presidente, poderia falar como líder? Está ok. Depois, deputado Girão, então, fala como líder oito minutos. General Girão, tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do general Fernando e de todos os comandantes de força. O tempo é curto, a gente não pode fazer muitas referências aqui assim, mas eu gostaria também de destacar que hoje, dia 10 de abril, é o dia da engenharia militar. Está certo? Então, a nossa arma de engenharia que está sempre atendendo a missões inopinadas, principalmente, agora, imagina como é que está lá no Rio de Janeiro com toda aquela confusão de ontem. Engenharia é utilizada em qualquer parte do Brasil para atender as demandas, independente do dia, da hora. É missão, e é exatamente isso, general Fernando, que eu gostaria de cumprimentar o senhor e dizer do meu orgulho de sermos da mesma turma. Eu, senhor, general Peternelli, general Floriano, somos da turma de 1976 à turma 31 de março de 1964. Gostaria de destacar, exatamente como também falou aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, o que nos move, general Fernando, é a missão. E é exatamente em função da missão que nós estamos presentes em qualquer parte do Brasil. Eu queria pedir ao senhor, se possível, se o senhor pudesse entrar em detalhes um pouquinho mais aprofundados, para dizer, por exemplo, o que foi, o que está sendo e o que será essa missão de acolhimento humanitário na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima, especificamente no município de Pacaraima, no nosso terceiro pelotão de fronteira, lá em Marco BV8. Uma região que eu tenho orgulho muito grande de ter sido comandante de batalhão e depois comandante de brigada e, por último, ainda como secretário de segurança. E entendo tremendamente essa dificuldade que é de nós estarmos na fronteira e o soldado nosso, o militar nosso que está na fronteira, vê, por exemplo, a falta de efetivos, que é uma realidade, a falta de efetivos da Receita Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal para fazerem a segurança da fronteira naquele ponto ali. E isso daí é uma demanda que a gente sabe. Por essas fronteiras que estão aparentemente abertas, passa tudo o que quer passar. Porque nós não estamos defendendo a fronteira, controlando a passagem. Então, eu sei que é uma dificuldade isso daí, eu sei que o Exército não pode, as Forças Armadas não podem assumir a missão permanentemente sobre isso, é caráter eventual e episódico conforme está na Constituição, no Decreto 1333, se não me falha a memória o número dele, mas eu gostaria de pedir ao senhor que pudesse depois esclarecer para nós a respeito dessa situação de nós estarmos na fronteira e precisarmos estar mais presentes e mais atuantes em função dessa deficiência dos efetivos, que é uma situação do país. O senhor mostrou muito bem aqui a redução de efetivos, a troca de profissionais por temporários e agora o Brasil precisa dizer que Forças Armadas nós queremos. Muito obrigado. Perfeito. Na sequência, estão o tempo de liderança de oito minutos, o deputado Vitor Hugo. Bom, senhores, senhor presidente, senhores parlamentares, que seja cumprimentar inicialmente o ministro da Defesa, general Fernando, muito obrigado pela presença e cumprimentar também o almirante Ilkos, comandante da Marinha, com quem tive a oportunidade já de travar boas conversas a respeito da nossa Marinha do Brasil, o brigadeiro Bermudes, o brigadeiro Batista Júnior, o almirante Garnier e o general Barcelos. Tenho uma grande satisfação de rever os senhores aqui, particularmente o Exército Brasileiro, que foi a instituição onde eu passei 21 anos, antes, como vários, tenho certeza aqui, dos senhores presentes, antes de sermos adultos, já éramos soldados, então eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que pertencia a essa valorosa instituição por 21 anos, toda vez que eu vejo um oficial do Exército, um praço do Exército, fico muito orgulhoso de ter ostentado o Verde Oliva por tanto tempo. E, por ser filho de oficial de Marinha e casado com uma goiana, que é filha de oficial da Força Aérea, então, na minha casa, quando tem algum evento, é o Ministério da Defesa todo presente, de maneira que eu fico muito à vontade também aqui, nesse momento, de poder falar algumas palavras aqui na função de líder do governo. Particularmente, para dizer da importância de se fazer dois movimentos na nossa República atualmente. Primeiro, a reforma do sistema de proteção social dos militares. E, segundo, junto, a reestruturação da carreira. Então, muito tem sido criticado, muito tem sido falado a respeito do pequeno superávit de 10 bilhões em 10 anos, mas é preciso reforçar que, desde 2000, quando foi editada a primeira medida provisória, 21-3-1, depois de reeditada várias vezes como medida provisória, 22-15, os militares perderam uma série de direitos. A gente poderia falar aqui a questão da promoção no posto acima, a pensão das filhas, que muito se fala como se fosse um direito que ainda existe, mas na verdade foi extinto naquele momento, auxílio-moradia e tantos outros direitos que foram extintos de um dia para o outro de uma medida provisória nunca apreciada por esse parlamento. A emenda constitucional 32 veio e petrificou várias medidas provisórias e, com isso, essa medida provisória que foi realmente um golpe nas Forças Armadas. E, se nós contabilizarmos tudo o que a União já economizou de 2001 para cá, supere muito a expectativa do superávit que hoje é criticado como se fosse pequeno. Então, quando se fala também na reestruturação da carreira, é preciso lembrar que não é só aumentar cinco anos. Não se pode aumentar simplesmente os cinco anos no último posto ou na última graduação de um militar das Forças Armadas. A carreira militar vem sendo estruturada no país há mais de 200 anos. Então, toda vez que se mexe em algo da carreira militar, é preciso mexer, modificar várias leis, como a lei de remuneração dos militares, a lei de pensões, o estatuto dos militares, a lei do serviço militar e a lei de promoções. Por isso, até, inclusive, o gap que houve de tempo de apresentação entre a dos civis e a dos militares teve um gap de um mês simplesmente para que houvesse uma compatibilização. E é importante que isso fique claro, não é a manutenção de nenhum privilégio. Pelo contrário, as Forças Armadas vêm dando sua contribuição para o país há muito tempo, inclusive, no que tange a remuneração. Se nós formos ver um capitão da Força Aérea, piloto de caça, vai pilotar, por exemplo, o Gripen agora, mais de 100 milhões de dólares, uma aeronave. Com o salário que ganha, é um verdadeiro absurdo. Ou um oficial-general de quatro estrelas, por exemplo, um general-comandante de militar de área, dezenas de milhares de militares sob a sua responsabilidade, uma responsabilidade patrimonial imensa. Se houver uma guerra, ele vai ser o comandante do teatro de operações e o salário que ganha, muitas vezes, é menor do que a maioria das carreiras de Estado que nós temos no país, nos diversos poderes. Não vou falar aqui, lembrar as diversas especificidades da carreira militar, já vem sendo falados há muito tempo sobre a questão do FGTS ou da inexistência, dedicação exclusiva, mas tem dois aspectos principais que precisam ser lembrados sempre. É a única carreira em que, em casos de guerra, existe a pena de morte por fuzilamento e, nos tempos de paz, é a única carreira que está submetida também a que uma autoridade administrativa e não judiciária possa aplicar uma pena disciplinar que redunde em privação de liberdade. Então, nenhuma outra carreira civil possui essa possibilidade. Um comandante aplicar uma pena disciplinar que não pode ser adentrada, o mérito dela não pode ser adentrado nem mesmo pelo judiciário. Então, isso é uma característica da carreira que precisa ser levada em consideração, inclusive, no que diz respeito à questão da proteção social. um outro aspecto que tem que ser considerado também é em relação ao esforço per capita. Então, quando a gente vê o esforço per capita em 10 anos, das pessoas submetidas ao regime geral de previdência social, está algo em torno de 10 mil reais por pessoa em 10 anos. Quando a gente olha para o regime próprio dos servidores, em torno de 140 mil reais por pessoa em 10 anos. E dos militares, ultrapassa os 180 mil reais. Então, a gente vê que o esforço que os militares estão fazendo, um esforço inclusive maior do que os outros dois regimes. Então, é preciso reconhecer, quando a gente fala não, a reestruturação vai custar 90 bilhões, mas é uma reestruturação que deveria ter sido feita há muito tempo ao longo dos anos. E que, por questão de justiça, nós esperamos, o governo vai defender isso, a liderança do governo vai defender, e eu tenho certeza que o governo federal como um todo, para sensibilizar os parlamentares, isso não é uma compensação, uma medida de justiça aos militares brasileiros que vêm fazendo o trabalho ao longo, não só dos últimos três, quatro anos, mas ao longo da história brasileira e que precisam agora ser reconhecidos. Eu queria, muito rapidamente, dentro ainda do meu tempo, nesses dois minutos que faltam, simplesmente fazer uma pequena pergunta, para que seja respondida, dentro da ideia de contribuir para o debate, se existe dentro do Ministério da Defesa e como é que as forças veem isso, a ideia da criação de um comando conjunto de operações especiais, ativado desde os tempos de paz. Então, eu fiquei, como eu falei, no Exército Brasileiro por 21 anos, a maioria do tempo nas forças especiais, servindo em Goiânia, comandei o destacamento contra o terrorismo do Exército, fiz os cursos ligados às operações especiais e sentia falta de uma interação maior entre as forças no que diz respeito às operações especiais, mas a minha pergunta é nesse sentido, se existe estudo, se há viabilidade da gente criar um comando conjunto que, ativado desde o tempo de paz, que congregue as três forças no que diz respeito às operações especiais. No mais, somente parabenizar o trabalho das Forças Armadas, eu sou entusiasta, filho de oficial de marinha, gênero de oficial da Força Aérea, irmão de oficial do Exército da Reserva e passei, como eu falei, 21 anos no Exército, toda vez que eu vejo alguém enfardado eu me identifico completamente, fico muito feliz de vê-los aqui e me coloco à disposição, não só na liderança do governo, mas na minha atuação parlamentar para apoiar no que for preciso. Muito obrigado, presidente. Forças especiais, duas presenças as costas marfim, zero um de turma. Parabéns, deputado. Seguindo na sequência aqui, o próximo orador é o deputado Zé Carlos e depois na sequência o deputado Arlindo Chinaglia que vai ter acoplado o tempo de liderança. Com a palavra o deputado Zé Carlos. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento o nosso ministro, o general Fernando Azevedo, cumprimentar todo o alto comando das nossas Forças Armadas, os militares, os parlamentares aqui presentes, é dizer que ontem nós tivemos a satisfação da bancada Maranhenses recebida pelo alto comando da Aeronáutica. Quero cumprimentar o general ou o tenente Brigadeiro Bermudes pela iniciativa, a palestra dada pelo tenente Brigadeiro Batista Júnior que nos tirou muitas dúvidas. Entretanto, lendo mais um pouco o acordo ontem, senhor ministro, eu queria colocar, vossa excelência, algumas questões. Dizer inicialmente de que não tenho dúvida nenhuma que o acordo, qualquer acordo que façamos com a utilização da base de Alcântara é fundamental para o nosso país. Não tenho dúvida disso. Entretanto, dois pontos precisam ser muito atentados. O primeiro deles é com relação a nossas comunidades quilombolas, a preservação, a proteção e fazer um pouco diferente do que foi no passado, porque como foi no passado, não foi legal. O segundo ponto é aquilo que o Exército muito prega, é a nossa autonomia. E aí vai a primeira pergunta. O acordo fala da proibição para o Brasil da utilização do dinheiro que receberá na utilização de veículos lançadores. Mais especificamente, eu queria perguntar da vossa excelência. Se foi dito aqui de que se trata de um acordo tecnológico puramente, por que uma inferência dessa nos nossos recursos? Não lhe parece uma inferência na nossa autonomia, já que é um acordo tecnológico? Porque o Brasil não pode usar esse recurso como bem lhe convier. um outro ponto que eu quero utilizar é exatamente o que está dito no item A do artigo 3º desse acordo, que proíbe o Brasil de permitir lançamento a partir de Alcântara de espaçonaves ou veículos lançadores por outros países. O primeiro item está correto, que não esteja de acordo, que esteja em acordo, não de acordo com as sanções da ONU. Mas o segundo diz o seguinte, cujos governos a critério de entendimento dos Estados Unidos ou do Brasil tenham apoiado o ato de terrorismo. Aí fica subjetivo se os americanos disserem que determinado país para eles é terrorista e o Brasil entender que não, tranca, na pior das hipóteses. E aí, na minha opinião, e eu lhe pergunto, se também não é interferência na nossa autonomia, já que essa cláusula podia ser redigida da seguinte forma, um e outro, e não um ou outro. Essas eram as duas primeiras perguntas. Eu acho que o tempo não me permite mais fazer outras perguntas, mas quanto à fiscalização também, por parte do Brasil, é outra parte que nos preocupa, senhor ministro. Por que a fiscalização não pode? Essa fiscalização que vem para cá, aquela declaração que está dito lá, que somente ela é responsável, é necessária para que nós não possamos avaliar o que está entrando no nosso país, me parece preocupante. É um outro ponto que eu gostaria de deixar registrado para que a vossa excelência pudesse atentar para isso. Tenho mais perguntas, mas infelizmente o tempo, quero cumprir os três minutos que me foram dados, agradecer ao presidente por esse tempo a mais, mas deixar as outras para uma outra oportunidade e parabenizar mais uma vez a Aeronáutica pela iniciativa de juntar a bancada, esclarecer as dúvidas e nós possamos caminhar para um acordo que seja, preserva, preserva nossa autonomia e preserva nossos povos quilombolas no estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor ministro. Perfeito, deputado Zé Carlos. Temas pertinentes certamente serão respondidas pelo ministro. Na sequência, então, o deputado Arlindo Chinaglia, que tem acoplado o tempo de liderança, total de nove minutos, e depois também pela liderança, na sequência, será a deputada perpétua. Pois não, presidente, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar o ministro da Defesa, o general Fernando, cumprimentar todos os demais autoridades aqui militares, cumprimentar os pares. Primeiro, eu queria fazer um comentário, eu diria, quase em retribuição, quando o general Fernando se apresentou como representante político das Forças Armadas, como muitas pessoas hoje têm até um certo temor de se apresentar como tal, eu quero cumprimentá-lo, portanto. Mas, não foi apenas uma troca de gentileza, ainda que eu julgue oportuna. O jornal E-País acaba de divulgar, pode ser que esse dado tenha se alterado, está sendo apurada a eleição em Israel. O primeiro-ministro, Benjamin, eu vou pular o sobrenome, ele está empatado. E, segundo o jornal, ele chama como ex-general Gantz, que é apelidado na reportagem de centrista. eu faço essas observações, até porque alguém já disse eu quero, nesse momento, me apropriar, as nações, os países, não têm nem amizades, nem inimizades perenes, têm interesses perenes. E isso nos remete para soberania nacional, remete também para relações externas, porém, a defesa nacional, ela está intimamente relacionada, e o senhor bem mostrou aí, em um dos seus slides, a máxima do Barão de Rio Branco, de que um país não pode ser pacífico se ele não tiver uma defesa forte. E o Brasil tem 150 anos de paz nas suas fronteiras. e o senhor sabe de quem eu vou me referir, um general da ativa, comandante importante, que brinca muito com algumas histórias, ele, numa reunião com alguns deputados em São Paulo, disse nós somos profissionais da guerra, por isso nós defendemos a paz. portanto, eu quero cumprimentá-lo também, quando alguns até próceres do governo chegaram a cogitar, ou até mesmo, quem sabe, defender e entender que o Brasil deveria ter em nosso território uma base militar norte-americana, o senhor declarou prudentemente, isso ainda não está decidido. claro que, às vezes, a gente tem que falar como se fôssemos a Bíblia, cada um tem que dar a interpretação, e as pessoas acertam e erram ao interpretar. Eu estou cumprimentando porque interpretei de uma determinada maneira. Bem, portanto, quando a gente pensa nas Forças Armadas como garantia do Estado brasileiro, toda a sua trajetória, toda a sua história, com altos e baixos, ela tem que estar inserida, na minha opinião, nessa principal característica. Teve alguém também que já disse, o homem é capaz de morrer por uma causa, ele não morre por uma pessoa. E aí, tanto os militares quanto os não-militares. Há também, os não-militares são capazes de morrer por uma causa. Mas eu acho que isso define a dignidade do ser humano, na sua mais alta dimensão. E agora eu queria falar até para que facilite a interpretação, não do senhor, mas até de quem esteja nos assistindo, eu quero fazer referência ao presidente Geisel, na época dos militares, no comando do país. foi ele que tomou algumas decisões. Eu não concordo com tudo que ele fez no governo, mas eu quero salientar aquilo que eu concordo. Ele foi o primeiro presidente, portanto o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo instalado depois de uma disputa de guerrilhas em Angola, a comandada pelo médico Agostinho Neto, que comandava o MPLA, a CIA apoiava a UNITA e uma outra que eu não me lembro. Quando ganhou o MPLA, aliás, o embaixador brasileiro que acompanhou, ele acertou o tempo todo dizendo que quem ganharia aquela guerra civil seria o MPLA. eu estou falando do general Geisel, que definiu a sua política externa como pragmatismo responsável. Mas ele foi além. Ele rompeu um acordo com os norte-americanos datado de 1942, no pós-guerra, aliás, ainda antes do termo da guerra. Ele, numa entrevista posterior, já tendo saído da presidência da república para o diretor da sucursal de Brasília, da Folha de São Paulo, ele negou que aquele rompimento tivesse a ver com o acordo nuclear com a Alemanha. E escolheu, é a minha interpretação, ele fez essa escolha e vou explicar em seguida, dizer que foi porque os norte-americanos queriam aqui interferir no tema direitos humanos e que ele não podia admitir. Era assunto brasileiro. Ele tinha como seu chanceler o chanceler Silveira, que tem uma história que chegou a dizer para o chanceler norte-americano, Kissinger, que o movimento sionista era racista e foi ele que comandou a votação sobre Geisel, defendendo também, não contra Israel, defendendo também o Estado palestiano. Alguém, por isso que eu estou fazendo questão de explicar nos detalhes, poderia imaginar que o Geisel é um comunista. Ou foi? Ele estava longe de sê-lo. Mas o que é que, na minha opinião, ele fez? Como o Médici, com tudo aquilo que aconteceu no governo Médici, foi no governo Médici que se expandiu as 200 milhas que o senhor também apresentou. e foi para 200 milhas depois de muitas idas e vindas, dentro, possivelmente, até do Conselho de Segurança Nacional, porque quando chegou a informação da Petrobras de que poderia e havia indícios de haver petróleo para além das 100 milhas, 150 milhas, ali, então, o governo brasileiro autonomamente contra a posição das potências do mundo inteiro, todas as potências, definiu que seria 200 milhas. Só resolveu, levou 12 anos, 1970 e 1982, na terceira conferência que tratava, porque era uma terra de ninguém, não havia legislação do mar territorial. Dito tudo isso, é para dizer para o senhor que, primeiro, que nós queremos – vixe, Maria. – eu queria começar pela base de Alcântara fazendo uma única pergunta, dado que o tempo me impede. O senhor afirmou que outros países, China, Índia, etc., fizeram o mesmo acordo. A informação que nós temos a conferir, por isso que ela é cautelosa, a pergunta, é que não há aquilo que está sendo apelidado de veto político. político, qual que é o veto político? É que quando se proíbe que o Brasil faça outros acordos com aqueles países que estão fora de uma organização, que eu estou tentando encontrar o termo em inglês aqui, no momento não estou achando, este, obrigado, que isso, então, estaria impedido. Essa é a única pergunta que eu quero fazer com referência à base de Alcântara. Mas, finalizo, porque o meu tempo esgotou, agradeço, presidente, a paciência, eu queria encerrar fazendo a segunda pergunta. Quando, no final da Segunda Guerra, também, indo para o encerramento da Segunda Guerra, capitaneado pelos Estados Unidos, foi feita uma grande base militar em Natal, que jogou a população de Natal de 40 a 80 mil pessoas, depois, documentos do Departamento de Estado demonstraram que eles tentaram prorrogar aquilo que deveria durar cinco anos para mais 50 anos. A minha pergunta para o senhor serão divididas em duas. É possível o Brasil romper esse acordo em algum momento sem ter que pagar multas pesadas, etc? Por que a pergunta? é que tem uma fama, os Estados Unidos ainda não gostam de sair. Não é só os Estados Unidos. Quem tem força, usa essa força. E a segunda pergunta, o senhor descarta, por exemplo, como é que nós vamos conseguir impedir a entrada de material, digamos, bélico, vou apelidar assim, sendo que o Brasil vai ter que respeitar a área reservada da base de Alcântara e, portanto, nós... Eu estou perguntando para facilitar, até porque eu já perguntei em outra oportunidade, eu acho que é oportuno essa comissão conhecer esses detalhes. Obrigado. Perfeito, deputado. Esclareço aos deputados que, a partir das próximas vezes agora, eu pedi a assessoria para colocar o tempo de 30 segundos para a conclusão. Perfeito? Então, já falaram um, dois, três, quatro. Encerramos agora, então, ministro, o bloco de cinco oradores. O senhor tem a palavra para responder aos questionamentos feitos, por favor. Presidente, pois não? Considera o líder como extra, então, continua o cinco, o líder foi sexto, que seja... Na verdade, eu conto cinco oradores, porque a ideia é que as perguntas fiquem frescas na memória, para que o ministro possa responder. Esclareço também aos colegas que o líder, ele tem precedência. Se chegar um líder aqui para falar, ele vai entrar na sequência, no próximo, orador seguinte, mas que, se ele puder fazer a gentileza de aguardar chegar na vez dele, vai ser acoplado a ele o tempo de líder. Só fazer esclarecimento, passar a palavra, então, ao ministro, para que responda ao questionamento desse bloco. E o próximo bloco... Senhor presidente, pela ordem. Vai retornar pelo deputado Carlos Zaratini. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Maia. Veja bem, eu me disponho, até foi autorizado pelo líder do meu partido, a usar o tempo de líder. Mas, em respeito a todos os colegas aqui, eu me disponho, sem nenhum problema, ficar na lista. Sou vigésimo, não tem problema nenhum. Agora, eu queria que fizéssemos aqui um acordo de procedimento. Do mesmo jeito que eu não vou usar em respeito a todos que estão aqui, os líderes que chegarem, também entrem na fila e a gente não abre mais essa precedência de que o líder possa ultrapassar os demais. Do mesmo jeito que eu estou fazendo, eu gostaria de fazer um apelo e que, vossa excelência, faça também esse apelo aos demais líderes para que haja esse respeito aos oradores que nós estamos aqui para ouvir e a todos os parlamentares. Não, o apelo é 100% válido, a argumentação é muito boa, agradeço até a gentileza do líder, é que na outra sessão, quando veio aqui outro ministro, nós tivemos um problema e realmente, quando chegava um líder aqui para falar, ele tinha razão porque ele tinha um regimento ao lado dele. Então, para evitar esse tipo de problema, eu peço aos líderes essa parcimônia, mas que, chegando aqui um líder querendo falar, eu sou obrigado a colocá-la na sequência. Mas obrigado pelo apelo, deputado Maia. Presidente, pela ordem. Com a palavra, depois da deputada perpétua, a palavra do ministro da defesa, deputada perpétua? Não, era só para reafirmar a minha inscrição, porque já tinha sido anunciada até. Ah, perdão, perdão, realmente, deputada Zaratini, me desculpa, mas na sequência é a deputada perpétua. Perfeito? Temos aqui na lista deputada perpétua pelo tempo de liderança, deputado Pastor Eurico pelo tempo de liderança, Carlos Zaratini, Talíria Petroni, isso aqui é uma permuta com o deputado... O deputado Nogueira, porque não é só Flávio Nogueira. Tá, então depois da Talíria temos aqui o... Flávio Nogueira. Flávio Nogueira, perfeito. Lembrando, meus caros, que se chegar algum líder eu sou obrigado a colocá-lo na frente dos outros e a cada cinco eu fecho e passo a palavra ao ministro. Ministro, tenha a palavra. Tentando... Tentando seguir a sequência aqui, vou seguir a sequência. Primeiro foi o próprio presidente, o deputado Eduardo, ele discorreu sobre segurança pública e fronteira. Em relação, deputado Eduardo, as Forças Armadas fazem a sua parte em relação à segurança nas fronteiras. São 17 mil quilômetros de fronteira, quase 50% de fronteira seca, que é difícil, 50% de fronteira molhada para os próprios rios não ajudam, eles não são muitas vezes limitam a fronteira, eles são penetrantes no território nosso, mas nós fazemos a nossa parte. Nós estamos presentes na faixa de fronteira, nós para a região amazônica, o exército particularmente, em 10 anos, saiu de um efetivo de 8 mil militares na Amazônia, na faixa de fronteira particularmente, para 22 mil. Temos as operações Ágata na faixa de fronteira, várias deras envolvendo 25 mil militares anos. Temos o refrão, o reconhecimento de fronteira, cada oficial e sargento com seu pelotão, com a sua equipe, sai na selva fazendo por 20 dias um recorrido pela faixa de fronteira. Enfim, nós fazemos a nossa parte. É difícil pela extensão. Temos um sistema, um projeto muito bom, que é o CISFROM. Ele não está avançando na medida que a gente quer por causa de recurso orçamentário, mas ele coloca na faixa de fronteira os meios modernos, eletrônicos, de censureamento, que iria dar uma vigilância muito maior. A lei complementar 97, ela fornece o poder de polícia às forças armadas na faixa de fronteira. então, eu creio, deputado, que nós estamos fazendo a nossa parte. O senhor discorreu sobre o orçamento, já falei aqui, discorreu sobre a medida provisória 2215, que eu também já falei aqui. O senhor reforçou algumas coisas que eu falei. Eu agradeço nesse ponto aí. Ao deputado general Gerão, companheiro de 76, lembrou o dia da engenharia da nossa turma e me perguntou sobre a missão nossa, operação acolhida na faixa de fronteira. Eu vou repetir, essa operação não é de agora, é uma operação que nós estamos fazendo há um ano e dois meses já, quase um ano e dois meses. Nós temos ali mais de 90 agências participando junto com a gente, não são só as forças armadas, nós temos a ONU presente, temos ONGs presentes, temos outras entidades governamentais nossas, além do Exército Marinha e Força Aérea. É uma missão que merece uma visita dos senhores parlamentares, merece uma visita. Ali eu já tive oportunidade de ir por quatro vezes lá. A última, e a primeira viagem minha como ministro da Defesa foi a Boa Vista e a Pacaraima, onde nós temos em Boa Vista 11 abrigos, atualmente tem 6.900 venezuelanos abrigados, dentro da sequência em Pacarama dois abrigos, sendo um abrigo somente de indígenas, de indígenas. Temos feito a interiorização dos venezuelanos que querem ficar no Brasil e já fizemos cerca de 6 mil. Então, ela é dividida em três fases, Monteiro, deputado Monteiro. Primeira fase é o ordenamento da fronteira, a segunda fase é o acolhimento dos venezuelanos e a terceira fase pela Força Aérea e companhias aéreas que disponibilizaram lugares de graça é a interiorização desses venezuelanos para o Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, a missão era para ficar por um ano, mas nós vamos renová-la, estamos renovando ela pelas necessidades. Com o fechamento da fronteira, caiu um pouco o fluxo, que eram mais ou menos de 400, em média, venezuelanos por dia passando na faixa de fronteira. Isso caiu para 190, 180 por dia e esse percentual, somente 10% pedem abrigo. O restante vem para o Brasil, volta à Venezuela. nisso aí eles têm vacina, têm alimentação, têm checagem, têm tudo, têm passaporte. Então, o Brasil é uma ajuda humanitária de modelo em relação a isso. E ela vai, será estendida. Então, eu acho que eu respondi um pouco a pergunta sua. O deputado Vitor Hugo, o Vitor Hugo teve que se ausentar, ele perguntou a reestruturação da carreira, eu já falei, falou das características da profissão militar, que realmente nós temos aí em tempo de guerra pena de morte, temos um tempo de paz penas disciplinares, o esforço per capita nossa em relação às outras carreiras de 180 mil reais foi apresentado pelo ministro da Economia aqui, é um esforço que está em primeiro lugar e perguntou sobre um comando conjunto de forças especiais que o sucesso das operações nossas está cada vez mais avançando e tem que ser operações conjuntas. A primeira ideia nossa do estado maior conjunto das forças armadas é partir para os estudos de uma operação de um comando conjunto particularmente experimental na Amazônia e em seguida a boa ideia que ele deu é um comando conjunto de forças especiais que é constituído sempre que a necessidade levanta isso. então nos grandes eventos nós criamos os comandos conjunto de forças especiais envolvendo aí a Marinha Exército Força Aérea e até outros órgãos. Deputado José Carlos aí respondendo a pergunta o problema dos quilombolas a base de o centro de lançamento de Alcântara ele foi criado em 83 83 a sistemática do quilombola e o reconhecimento deles veio com a constituição de 88 quando já estava em curso a criação ou já criado o centro de lançamento de Alcântara então foi uma novidade à época mas é um preceito regulamentar constitucional que nós vamos seguir nós vamos seguir o centro de Alcântara ele tem duas áreas uma de cerca vou resumir um pouco uma mais ao sul de 9 mil hectares não temos com 3 locais de lançamento não temos problema de quilombola nenhum nessa área então já está sendo utilizado isso aí na parte norte são 12 mil hectares sim tem um grupo de trabalho capitaneado pela casa civil e pelo GSI em que o ministério da defesa integra que é exatamente sobre os quilombolas com as exigências deles como corredor para o mar como os valores eu me lembro até do valor necessário para ajustar os quilombolas é 211 milhões então estamos avançando nisso isso independe da primeira fase que é o acordo de salvaguardas e aprovação daqui isso faz parte da segunda fase que são os ajustes locais problema dos quilombolas problema de roides então eu lhe tranquilizo nesse aspecto o acordo comercial em relação aos recursos eu não vejo o acordo de salvaguardas impedir ou delimitar isso eu vejo na terceira na terceira fase que não tem a ver com a salvaguarda na terceira fase que é ou o país ou então a empresa que vão se estabelecer acordos comerciais está dito explicitamente ministro na cláusula aqui eu não sinceramente eu vou aprofundar esse tema aí mas eu vejo eu divido Alcântara em três fases eu estou preocupado em passar a primeira fase e para a segunda e na operação e nem tanto serão com países serão com firmas serão com empresa em relação a isso o aperfeiçoamento em relação ao terrorismo realmente uma entidade que tenha células terroristas usar imagens usar coisas que os satélites vão colocar em óbito para fins até militares é proibido é proibido então eu acho que é uma segurança em relação a isso eu lembro que o acordo de salvaguardas e a utilização da base aérea de Alcântara eles são previstos para fins pacíficos são foguetes propulsores que vão levar satélites GPS imagens internet o míssel é explicitamente proibido ainda mais que nós aderiríamos ao MTCR então é simplesmente para fins pacíficos eu tenho certeza que o deputado tem conhecimento dessa parte aqui deputado Chinaglia se ele se aproximou sinal de perigo estava aqui? estava presidindo estava na condição de presidente por ser o mais antigo aqui da comissão e eu o conheço muito bem deputado Chinaglia prazer vê-lo aqui se fosse outra pessoa que não aperta a minha resposta seria idoso é o seu passado deputado eu eu me julgo um representante político das forças armadas obrigado pela nós combinamos os comandantes que os comandantes tem a preocupação de cuidar do muro do quartel pra dentro e eu cuido do muro do quartel pra fora então é é isso aí o senhor compreendeu bem o senhor discorreu sobre o El País sobre a eleição em Israel muito bem a soberania nossa não vejo não vejo necessidade de base de qualquer país no Brasil nunca precisamos disso eu não vejo discorreu sobre as coisas boas que o presidente Geisel fez em relação do pragmatismo responsável a gente as forças armadas sempre tiveram atuação troca de conhecimentos no mundo inteiro no mundo inteiro as forças armadas procuram o que a gente chama do arco de conhecimento na parte da diplomacia militar e nós temos gente espalhada mostrei o exemplo de força de paz nós temos gente como aluno como adido fazendo curso intercâmbio no mundo inteiro no mundo inteiro em relação a base de Alcântara nós podemos fazer acordo com outros países o primeiro acordo que a base de Alcântara fez foi com a Ucrânia Ucrânia então não impede em nada porque o acordo de repito o acordo de salvaguardas com o americano como a Rússia procurou a China procurou a Índia procuraram os Estados Unidos por quê? porque os componentes de um satélite 80% são americanos e eles querem ter a proteção da sua marca e da sua patente aí respondendo um pouco um pouco um pouco a pergunta do eminente deputado e antigo deputado não passa por cima de nenhuma lei e nenhuma alfândega e das normas brasileiras em relação a isso então se o material entra no nosso porto entra o contêiner entra no nosso país a fiscalização a doaneira é do Brasil tem algumas ressalvas não pode tirar foto não pode não pode tirar foto é a mesma coisa que o box da Fórmula 1 agora as leis contra a utilização contra os perigos contra incêndio seguem as leis brasileiras seguem as leis brasileiras então essa área reservada isso é normal em todos os países agora a tramitação de todo esse material que chega eu tenho certeza que não serão tanto dos países serão de firmas que virão fazer o seu lançamento atualmente são lançados 300 satélites ao ano ao ano olha o mercado que isso é 300 satélites eles passaram daqueles satélites geoestacionários grandes para satélites de baixa órbita leves com isso aí o tempo de permanência do espaço é pequeno são 4 a 5 anos então o lançamento a tendência deles é se lançarem mais satélites ainda a melhor base tecnicamente operacionalmente do mundo é a de Alcântara é a de Alcântara deputado não sei se respondi as perguntas do senhor a romper acordo romper acordo sim sim é possível romper acordo é possível romper acordo toda toda a tratativa é possível romper acordo com acordo isso aí não tenho dúvida não tá bom deputado faltou isso aí desculpa encerrado então essa rodada ministro encerrou pode ser perfeito na sequência então pelo tempo de liderança deputada perpétua e depois pelo tempo de liderança deputada pastora Eurico deputada perpétua tem um total de 8 minutos bom dia presidente 6 perdão deputada total de 6 minutos bom dia presidente demais colegas parlamentares saudar aqui as nossas forças armadas nessa mesa saudar o ministro general Fernando Azevedo bem vindo a essa comissão é um prazer muito grande tê-lo aqui ministro é e em nome de todos os demais colegas eu gostaria de saudar aqui o comandante da marinha almirante Iux que aqui está o general pujol do exército que aqui também está e da aeronáutica o brigadeiro Bermudes e me permito ainda saudar quem considero de amigo Garnier secretário-geral do ministério da defesa foi uma boa convivência Garnier quando estivemos juntos no ministério da defesa ministro Fernando eu tenho acompanhado esse momento difícil que o país vive e com muita apreensão porque a sensação que a gente está é que há um clima de guerra fria no país há um clima de voltar a guerra fria no país e não sei se é porque às vezes até incentivado pelo próprio presidente da república pelo estilo dele e eu percebo às vezes as forças armadas ali tentando apaziguar a situação e mais precisamente o exército tentando criar um clima de pacificação e eu sei que está difícil não está fácil e me preocupa muito porque as forças armadas você faz qualquer pesquisa as forças armadas são a instituição ainda mais respeitada do país e fico todo dia me perguntando como é que vai sair as forças armadas desse processo até onde serão arranhadas desse processo penso que é algo para os militares se preocuparem e pensarem eu vejo por exemplo o que aconteceu nesse último final de semana no Rio de Janeiro que um carro foi alvejado com 80 tiros de um carro de um cantor e o cantor ele traz sempre a poesia na alma no coração de um poeta o carro de um cantor de um poeta com a sua família e eu me lembro do general Vilas Boas que dizia o seguinte uma sociedade que aceita ver as suas forças armadas os seus militares apontarem uma arma para seus compatriotas para seus irmãos civis é uma sociedade doente e eu lhe pergunto ministro somos uma sociedade doente mesmo quando não houve um levante nesse país quando o militar deu 80 tiros no carro de uma família eu fico agoniada quando se anuncia vai ter uma GLO no Estado eu fico preocupada porque como também dizem os militares nós somos preparados para a guerra é verdade é verdade está na sua essência e eu não consigo ver com bons olhos alguma GLO porque não estão preparados para aquele momento e pense que a gente tem que evitar isso porque é uma exposição das forças armadas na minha opinião uma exposição que tem que ser evitada então queria ouvir a sua opinião nesse sentido por outro lado ministro é essa confusão aqui em torno da nossa vizinhança a Venezuela está lá nos nossos livros de defesa nacional na política nacional de defesa na estratégia nacional de defesa no livro branco de defesa nacional está escrito lá o Brasil não tem inimigos nós somos da paz então por que incentivar e eu vejo isso muito da parte do presidente da república por que incentivar os interesses americanos aqui na nossa vizinhança na biqueira da Amazônia como diz lá no Acre bem na nossa biqueira e os nossos interesses estratégicos sobre a Amazônia trazer um conflito para a Amazônia onde é que isso nos ajuda na nossa política nacional de defesa e nesse sentido eu preciso também reconhecer aqui o papel que tem tido as forças armadas de tentar pacificar como o nosso grande Caxias o exército da pacificação tentar pacificar a nossa vizinhança e tenho visto inclusive é preciso também reconhecer isso algumas entrevistas do vice-presidente da república general Mourão nesse sentido o Brasil na minha opinião continua achando que o mais importante é o que está nos livros da defesa nacional nós somos um país da paz e nós queremos paz com a nossa vizinhança os interesses geopolíticos americanos nessa guerra com China com Rússia não são os nossos interesses a briga deles ali com relação a Venezuela não são os nossos interesses então é preciso o Brasil demarcar esse terreno deixar isso claro porque seria uma imagem muito ruim para o país seria o pior dos mundos um conflito aqui na nossa Amazônia na nossa fronteira nós estamos atraindo o conflito exatamente para uma área que nós dizemos uma das mais importantes do mundo a mais importante do país que é a Amazônia então penso que a gente precisa demarcar terreno e nós não conseguimos fazer isso ainda uma outra questão ministro é a questão do poder de dissuasão somos da paz isso está claro nos nossos livros mas para sermos um país da paz precisamos ter dissuasão deixar claro proteger as nossas fronteiras proteger o nosso patrimônio e me preocupa quando a gente joga para 2030 me parece salvo engano o submarino nuclear brasileiro o atraso do gripe o atraso dos projetos estratégicos como o de proteção das fronteiras que é o do exército também e ao mesmo tempo quando eu vi a reforma da previdência que eu vou me referir a ela um corte de um contingente de 30% é isso mesmo como é que fica as nossas fronteiras hoje já tem uma debilidade na proteção das nossas fronteiras como é que ficamos nesse sentido e para encerrar ministro é exatamente sobre a reforma da previdência eu não consigo concordar com nenhum item da reforma da previdência dos civis que vieram para cá não consigo porque ela ela humilha os pobres ela humilha os trabalhadores e não é verdade dizer que um juiz e um trabalhador rural vai chegar no final da carreira se aposentando com o mesmo valor isso é uma mentira dizer isso isso não é verdade então a reforma da previdência que veio para cá para os civis ela humilha os trabalhadores ela humilha os pobres agora e foi com a reforma dessa que o Chile começou lá uma vida de suicídio de idosos agora quero encerrar reafirmando aqui meu posicionamento sobre a reforma da previdência dos militares eu compreendo as especificidades da vida militar e compreendo que ela precisa ser atrativa porque senão nós não vamos ter homens e mulheres dispostos a servir o país a vida militar ela precisa ser atrativa e uma compensação para quem não tem hora nem dia nem noite para estar servindo a pátria tem que haver compensações por isso que eu sou a favor da reforma da previdência diferenciada para os militares muito obrigada presidente perfeito deputado a perpétua já que a minha proposta não foi aceita eu quero me inscrever como líder perfeito senhor presidente pela hora senhor presidente eu fui um dos que sugeriu na reunião passada que os líderes pudessem respeitar a ordem de inscrição lamentavelmente isso não não ocorreu também quero me inscrever como líder até de forma pedagógica para que quem sabe na próxima reunião todos possamos respeitar a ordem de inscrição mas eu faço valer o que prevê o regimento e na sequência do deputado Arthur eu pretendo falar como líder então na sequência depois do pastor Eurico tempo de liderança também o deputado Maia e na sequência o deputado Aécio se nenhum líder mais se inscrever a gente retorna aqui para a lista com o deputado Zaratini então o deputado pastor Eurico tem oito minutos o presidente acho que é só o tempo de lei da inscrição estou abrindo mão o presidente mas eu acho que quem está quebrando esse acordo é o próprio deputado Arthur Maia que se colocou com a expulsão de seguir a ordem dos escritos ocorreu que de certa forma essa presidência já previa mas nós não temos se ninguém mais falasse como líder mas já que houve uma quebra dessa houve sim a deputada perpétua a 18ª e falou como líder sim houve 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 uma estamos aqui seguindo o regimento interno então quando o líder chegar perfeito na sequência então o deputado pastor Eurico pelo tempo de oito minutos presidente eu gostaria de só pedir algum microfone ligado deputado Maia se puder desligar o microfone eu vou pedir para repor o tempo mas veja só eu acho que eu não tenho direito a oito minutos senhor presidente aí eu vou ser justo com os companheiros eu estou abrindo mão da inscrição lá na frente sete minutos perdão são quatro como líder e três acoplados junto de orador presidente eu acho que eu ainda estou ponderando em defesa dos amigos se salva memória eu vou falar usar o tempo de líder eu vou abrir mão da outra inscrição perdão deputado agora entendi então pelo tempo de liderança quatro minutos que todos os líderes sejam generosos assim como o nosso líder senhor presidente primeiro gostaria de parabenizar vossa excelência pela forma como está conduzindo os trabalhos quero em nome do nobre ministro de estado que gostei muito da sua colocação do muro para fora a sua representação importantíssima já traz uma resposta para muita gente nesse país é o nosso general Fernando Azevedo parabenizar por estar à frente desse importante ministério e assim parabenizamos os demais comandantes e chefes que aqui estão eu gostaria primeiro de aproveitar o momento e parabenizar a todos que compõem a engenharia militar nesse dia tão especial acredito que a engenharia militar tem muito a somar e a produzir para esse Brasil eu faço muita questão de citar alguns exemplos principalmente na honestidade e tempo a forma como trabalham lá no meu estado Pernambuco junto com a Paraíba tivemos aí uma BR sendo feita que dispensa comentários quem queira falar o contrário até porque foi feita em tempo hábil se devolve dinheiro e se faz um trabalho com muita segurança capacidade e tecnicidade parabéns inclusive o aeroporto do Rio Grande do Norte que foi dado a garantia de 100 anos para a pista que foi feita pelos nossos militares parabéns pela eficiência gostaria de ser bem rápido e dizer que nós somos vitimizados muitas vezes como parlamentares muita gente acha que o povo está no terceiro mandato já sou aposentado como deputado veja só essa história da reforma da Previdência pega todos os deputados aqui e que todo mundo foi aposentado com salário lá em cima uma grande mentira porque a mentira ela se propaga como também hoje a mentira das filas de militares que recebem fortuna isso aí a gente sabe caiu por terra como também o salário dos militares que foi reduzido quando eles indo para a reserva antes de ir com um soldo de um posto acima e já não vão mais então são situações que o Brasil desconhece mas é importante essas audiências esses encontros para que o Brasil tome conhecimento eu gostaria de já me dirigir nesse tempo ao nobre ministro referindo-me a questão dos militares conscritos houve uma redução hoje não temos mais aquela houve claro uma injeção muito forte contra os militares no Brasil as forças armadas e aquele incentivo que havia para os jovens então hoje muitos jovens estão indo para as drogas para tudo que não presta porque falta aquele espaço que antes tinha foi uma redução muito grande há uma possibilidade de voltarmos a ter um contingente maior e conscritos para servir as forças armadas essa é a primeira pergunta quanto a Alcântara a base de Alcântara não quero discutir aqui a questão de Ucrânia porque já foi muito debatido aqui nesta casa também o acordo do momento acho que é muito importante mas uma pergunta novo ministro quem vai hoje aquela cidade que está lá esquelética que foi nesse 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 projeto que houve com a Ucrânia a verdadeira então cidade que está parada lá era uma multidão de pessoas que ali trabalhavam então as construções edificações que ali estão os ferros estão lá tudo ao redor do tempo a pergunta é será aproveitado alguma coisa daquilo que tanto o Brasil gastou ali essa é a pergunta que fazemos e concernente aos nossos grandes crânios que nós temos as forças armadas marinha exército aeronáutica já foi feito alguma coisa em prol deles na questão salarial porque os países de fora vinham eles aqui descobriu e levavam para lá valores nossos mas aí o que está sendo desenvolvido na questão do ministério como será vista essa questão do exército na questão do Guarani que é um tanque de potência é algo fenomenal que o Brasil está desenvolvendo a questão do KC390 que vai servir muito para o Brasil até trabalhar essa questão comercial e também no questão da marinha já foi citado a questão do submarino de proporção atômica é vale salientar que o Brasil hoje desenvolve o beneficiamento de urânio de uma forma tal que causa admiração para o mundo como é uma alta tecnologia o Brasil despontou hoje quem vai ali conhecer aquele sistema de centrifugação vê que o Brasil é uma excelência então nós parabenizamos as forças armadas pelo que tem prestado até agora e com certeza que vai prestar muito mais na sua eficiência parabéns a todos os militares perfeito deputado pastor Eurico na sequência que teria tempo de 10 minutos pela liderança mas vai ser dividido então entre dois deputados pela liderança do bloco 5 minutos para o deputado Arthur May na sequência 5 minutos para o deputado Hildo Rocha meu caro presidente Eduardo Bolsonaro meu caro ministro Fernando Azevedo em seu nome eu quero saudar a todos da mesa até para que possamos otimizar esse tempo senhores e senhoras eu quero aqui ministro inicialmente dar o meu relato como relator da previdência social e apesar dos senhores militares não estarem inseridos naquela proposta que foi apresentada durante o governo do presidente Temer obviamente que havia uma relação permanente nesse debate com os policiais os policiais estavam incluídos naquela reforma e os militares não estavam e a alegação era justamente que os senhores não têm aposentadoria os senhores vão para a reserva enquanto que os policiais têm aposentadoria só para ilustrar de acordo com a nossa constituição são considerados policiais a polícia federal os policiais civis e os policiais rodoviários e são considerados militares as forças armadas os policiais militares e os corpos de bombeiro federais e estaduais e aí eu quero fazer uma justiça às forças armadas porque o grande drama referente à aposentadoria das polícias militares nos estados e que se transformou em um problema previdenciário gravíssimo foi a mudança do tempo para promoções muitas vezes nós vemos nas polícias nas polícias militares dos estados que o cidadão que o policial ele 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 atinge uma condição de de ir para a reserva com quarenta e poucos anos né enquanto que nas forças armadas felizmente isso não aconteceu basta olhar para esta mesa e ver que alguns dos senhores se fossem policiais militares certamente não estariam mais atuando como militares porque nas polícias militares realmente houve uma diminuição tamanha do tempo de promoção de uma patente para outra que transformou alguns estados em um sumidouro dos recursos públicos um governador do Rio de Janeiro me disse que para cada um para cada um coronel nativa no Rio de Janeiro atualmente existiam trinta coronéis na reserva não sei se eu não tenho assim condição de checar esse dado mas é um número assustador e são pessoas que se aposentam muito cedo é claro é óbvio como relator da Previdência ao me deparar com esse assunto eu observei que em todos os lugares do mundo todos os lugares do mundo existem condições especiais de aposentadorias para militares e para policiais e é óbvio que nós temos que preservar essa condição eu defendi isso no meu relatório e defenderei também na votação da atual Previdência diferente por exemplo do caso dos professores tem alguns países que admitem condições especiais para os professores e outros não admitem mas em relação a policiais e militares todos os países que eu pude observar eles tratam de uma maneira diferenciada justamente pelas peculiaridades das atividades que os senhores exercem então eu quero dizer que com relação a sua fala no que diz respeito aos policiais a aposentadoria dos militares que será tratada de fato através de uma lei de uma lei ordinária como foi encaminhada para esta casa perdão a lei complementar como foi oriunda para esta enviada para esta casa eu penso que deve haver uma homogeneidade nas regras entre policiais e militares mas obviamente que todos nós brasileiros todos nós brasileiros teremos que pagar um pedágio pagar um preço para que possamos regularizar essa dificílima situação com a qual o país se depara o presidente Bolsonaro acertadamente enviou logo cedo a sua proposta aqui para a Câmara dos Deputados para o Congresso Nacional eu espero que esse trâmite colaborarei ao máximo para que esse trâmite aconteça de uma forma breve mas havemos de reconhecer que de fato é um ponto que vai atingir a todos os brasileiros e todos teremos que pagar alguma coisa e finalmente já que eu gastei todo o meu tempo com esse assunto eu queria perguntar ao senhor quais são as ações que as Forças Armadas estão tratando em relação às fronteiras porque me parece que a questão das drogas que tanto nos aflinde está muito relacionada a essa dificuldade que temos de fiscalizar nossas fronteiras parabéns aos senhores pela explanação e muito obrigado perfeito cinco minutos o deputado Edu Rocha deputado Eduardo Bolsonaro presidente da comissão senhores deputados senhoras deputadas quero saudar a todos os membros das Forças Armadas que se encontram aqui presentes nessa audiência pública cumprimentar a todos em nome do general Fernando Azevedo ministro de Estado da Defesa e também do Brigadeiro Bermudes com quem tivemos o prazer de ontem nos reunir quero me somar senhor presidente aqueles que entendem que nós temos que melhorar as condições de trabalho dos militares do nosso país principalmente das Forças Armadas há uma desigualdade muito grande no que diz respeito a estrutura salarial dos militares os militares que não tem os direitos que tem os civis não tem direito a tempo de trabalho carga horária de 12 de 8 horas não tem não tem 6 horas não tem o dia todo o trabalho começa a missão não termina enquanto a missão não é concluída portanto tem peculiaridades de fato que nós temos que reconhecer e hoje os militares do nosso país principalmente das Forças Armadas ganham muito menos que os civis nós temos que fazer justiça e isso vai fazer com que a gente possa levar continuar a trazer os melhores cérebros do nosso país para a segurança do nosso país a segurança da nossa nação que é através das Forças Armadas quero cumprimentar aqui o nosso ministro Fernando Azevedo pelas colocações que foram feitas também comentar a respeito do acordo de salvaguarda tecnológico que foi feito entre o Brasil e os Estados Unidos da América onde nós tiramos todas as dúvidas a bancada do Maranhão se reuniu nas Forças Armadas nas Forças Aéreas lá na na aeronáutica melhor dizendo e tiramos aquela impressão que alguns tinham de que esse acordo não seria bom para o Brasil o acordo é excelente para o Maranhão para a cidade de Alcântara não há ferimento a nossa soberania nem sequer de longe o Brasil vai passar a disputar um mercado trilionário mercado de trilhões de dólares nós vamos poder fazer com que essa receita seja útil para o nosso nosso país para o Maranhão para a cidade Carolina principalmente nós vamos permitir que o povo daquela cidade tenha acesso a tecnologia tenha uma melhor condição de vida que já é ofertado pela aeronáutica quando ali chegou e vem ao longo dos anos desde a década de 80 para cá contribuído para desenvolver a cidade hoje são mais ou menos uns 500 policiais que são filhos de quilombolas a aeronáutica tem dado apoio sim aos quilombolas tem uma preocupação muito grande o país de uma forma geral todas as administrações que passaram todos os governos logicamente uns mais outros menos em atenção ao desenvolvimento desse segmento que é importante como disse aqui o ministro são centenas de satélites que são lançados por ano cada vez mais com tempo de duração menor então é necessário que nós possamos evoluir no sentido de nós termos essa base de lançamento funcionando plenamente logicamente que eu quero deixar bastante claro aqui que nós temos concorrente presidente Eduardo Bolsonaro a França é nosso concorrente a França é nosso concorrente logicamente que tem deputado aí que é contra que eu acredito até seja ouvindo os conselhos da França mas o deputado que seja brasileiro e que lê esse acordo ele vai concordar que isso é muito bom para o Brasil quero inclusive parabenizar as forças armadas o ministério das relações exteriores que junto trabalharam durante esse tempo para a formulação desse acordo esse acordo vai ser muito bom parabenizar também o presidente Jair Bolsonaro que assumiu a causa e tenho certeza que finalmente vamos dar um bom destino ali para Alcântara porque o acordo que foi feito com a Ucrânia só deu prejuízo para nós não trouxe nenhum dividendo para o nosso país infelizmente isso aconteceu mas agora os fatos mostram que estamos no caminho certo muito obrigado parabéns a todos os membros aqui da comissão questão de ordem quem? opa sim eu cheguei cedinho aí enfim minha inscrição eu quero saber se eu ainda me encontro inscrito a inscrição está mantida mas como falei mas parece que a minha assessora foi até lá e parece que meu nome já não está mais lá eu quero saber se encontra meu nome aí deputado pode só vir aqui comigo que a gente faz uma conferência Flávio Logueira por favor a gente faz a conferência rapidamente passando a palavra 6 minutos e 30 segundos então para o deputado Aécio que cedeu 30 segundos para a deputada Bruna Furlan tem a palavra deputado Aécio senhor presidente senhor ministro Fernando Azevedo Silva senhores comandantes militares senhoras e senhores parlamentares eu me permito senhor ministro voltar rapidamente no tempo para lembrar um episódio que ocorreu no final do século passado ao qual vossa excelência aqui se referiu e se referiu de forma positiva que foi a criação do ministério da defesa eu era líder na época do governo Fernando Henrique nessa casa participei das discussões que antecederam a criação do ministério da defesa eu diria que havia se não uma apreensão algumas dúvidas em relação a qual seria a reação de setores das forças armadas com a criação do ministério da defesa que trazia consigo um simbolismo muito especial naquela época a nossa democracia era uma adolescente de 14 anos de idade apenas e logo na sequência tive o privilégio de vir a presidir essa casa e participei intensamente da implementação do ministério da defesa com uma interlocução permanente não só com o ministro mas com inúmeros oficiais que viabilizaram rapidamente a consolidação do ministério da defesa eu faço isso para dizer que eu conheci ali o inquestionável espírito democrático das nossas forças armadas isso foi essencial para a consolidação do nosso processo democrático que é um processo contínuo e vossa excelência também na sua competente exposição e com razoável e justificado orgulho mostra aqui uma pesquisa e todos nós conhecemos esses dados porque eles não variam de pesquisa a pesquisa que mostra que as forças armadas são entre todas a instituição mais respeitada pelos brasileiros eu faço apenas essa introdução para dizer que todos nós queremos e trabalharemos para que isso continue a ocorrer eu não faço qualquer restrição nem porque até porque não poderia fazê-lo a presença importante de membros da ativa e da reserva das nossas forças armadas em cargos hoje estratégicos do governo até porque a qualidade de muitos deles é reconhecida pela população brasileira apenas como cidadão fica aqui se não uma preocupação pelo menos uma reflexão os militares servirem ao governo é algo natural em qualquer democracia nós não podemos permitir é que as forças armadas se confundam com qualquer governo os governos são efêmeros passageiros as forças armadas pelo bem do Brasil são e deverão continuar a ser permanentes são muitos os temas que aqui foram elencados dois deles eu não trarei a discussão até porque a vossa excelência sobre eles já se referiu e também porque serão objeto de um debate mais aprofundado nessa casa que é o acordo de Alcântara até porque esse acordo precisará ser referendado pelo congresso nacional e vejo aspectos positivos nele obviamente precisaremos detalhar um pouco em que condições ele se dará e a própria questão previdenciária deputada Atura que a ela se referiu já antecipando que é preciso sim um tratamento diferenciado aqueles que tem uma aqueles que tem uma função diferenciada no seio da sociedade e as forças armadas o tem mas teremos o tempo adequado para essas discussões vou me ater a uma questão específica que tem sido ao longo dos últimos anos objeto de muitos debates dos quais participei inclusive durante a campanha presidencial de 2014 esse tema foi recorrentemente trazido que é a questão das nossas fronteiras o Brasil infelizmente constata uma média de mais de 60 mil homicídios anuais sabe disso o presidente dessa comissão até porque muitos deles ocorrem no nosso estado do Rio de Janeiro e nós sabemos que a raiz principal desses crimes se dá em razão das drogas e do tráfico de armas e drogas e armas não são produzidos no Brasil vem principalmente das nossas fronteiras terrestres dos nossos 16.800 quilômetros de fronteiras terrestres nós temos hoje o CISFROM ao qual que vossa excelência se referiu ao sistema integrado de monitoramento de fronteiras mas pelas informações que nós temos ele hoje atende a cerca de 4% desses 16.800 quilômetros portanto cerca de 660 quilômetros é preciso que o próprio CISFROM seja também atualizado porque na região amazônica ele tem problemas de acesso vossa excelência se referiu aqui aos rios que penetram o país o que eu queria saber de forma bem objetiva de vossa excelência o CISFROM apenas ele será capaz de enfrentar de forma mais efetiva o tráfico o crime que ocorre nas nossas fronteiras a questão sempre debatida é preciso aumentar o efetivo nas nossas fronteiras que ações o Ministério da Defesa tem tomado no sentido de fazer valer uma medida provisória que permite que inativos sejam selecionados para de alguma forma complementar os efetivos que estão nessas fronteiras é preciso aumentar a presença física militar nas fronteiras ou é preciso aprimorar o CISFROM é preciso se não me engano cerca de um bilhão de reais foram gastos no sistema eu reconheço que de 2014 para cá os recursos vem decrescendo nós temos tido menos investimento no CISFROM mas qual a estratégia efetiva que o Ministério da Defesa tem para enfrentarmos esse que me parece a matriz esse que me parece uma das razões principais para que por mais que medidas de repressão sejam tomadas nós não conseguimos inibir nós não conseguimos minimizar diminuir os graves índices de violência em várias regiões do país principalmente aquelas que recebem drogas e que recebem armas no mais eu cumprimento vossa excelência pela apresentação muito completa espero que tenhamos novas oportunidades de estar aqui debatendo temas de grande interesse do país e passo o meu tempo restante então para a deputada Bruna obrigada presidente Aécio não dá para falar muito mas o que eu gostaria de dizer é que eu apoio tem 30 segundos ah então vou ter 30 tá bom queria dizer não sou tão egoísta pode diminuir a velocidade Bruna repondo o tempo da deputada Bruna por favor muito obrigada eu gostaria de dizer que os senhores têm o meu apoio na reestruturação da carreira e da previdência dos senhores as forças chegam em lugares onde o poder público não chega conheço o trabalho do exército em Roraima fui para a Antártica com a Marinha quer dizer vi tudo o que vocês fizeram todo o potencial a capacidade de vocês então contem comigo em qualquer tempo em qualquer circunstância Perfeito deputada Bruna fechando o bloco agora com o deputado Paulo Ramos que pediu tempo de liderança quanto tempo tem deputado total de 5 minutos deputado Paulo Ramos 5 minutos presidente muito obrigado mais 30 para concluir se for o caso cumprimentar todos os militares presentes na pessoa do nosso ministro da defesa general Fernando Azevedo Lima eu estou aqui com a constituição constituição federal e já no artigo primeiro dos princípios fundamentais o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito federal constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos o primeiro princípio fundamental inscrito na constituição aliás constituição da qual eu honrosamente sou um dos signatários o deputado Aécio Neves também mas o primeiro princípio fundamental é a soberania sem soberania não há a possibilidade de qualquer país de qualquer nação ter um projeto nacional um projeto que afirme o seu verdadeiro destino eu há muitos anos eu sempre entendo que o sentimento nacional a concepção de soberania a verdadeira concepção de soberania tem a sua representação maior nas forças armadas tenho e acompanho e lamento que governos sucessivos não defiram a soberania nacional a atenção que deve ser deferida com recursos orçamentários para que as nossas forças armadas possam cumprir com a sua verdadeira destinação não tenho dúvidas da precariedade acompanho conheço debato me relaciono com vários militares das forças armadas e procuro procuro conhecer mas a concepção de soberania depende de recursos mas também depende da afirmação desse sentimento nacional e eu me preocupo vamos pegar inicialmente a questão da base de Alcântara a questão da base de Alcântara suscita apreensões por uma simples razão todos nós sabemos que os Estados Unidos da América do Norte são um país imperialista e que na defesa exclusiva dos seus interesses não age com nenhuma solidariedade aliás o atual presidente nem esconde América First ele diz isto sem nenhum sem deixar nenhuma margem a dúvida então quando a base de Alcântara o acordo que o Brasil faz para ceder a base de Alcântara para os Estados Unidos da América do Norte causa apreensões as mais diversas porque não estarão os Estados Unidos da América do Norte ocupando a base de Alcântara preocupados com qualquer interesse nacional brasileiro não a preocupação é única e exclusiva com o desenvolvimento tecnológico etc para o interesse dos Estados Unidos mas uma coisa que me causa perplexidade ao longo desses anos foi o acidente com o lançamento do nosso foguete o nosso foguete explodiu cientistas morreram outros profissionais outros técnicos outros pesquisadores morreram e até hoje eu não conheço um relatório conclusivo em relação àquele acidente minha primeira indagação é se há a sensação de que aquilo possa ter sido uma espécie de sabotagem qual a conclusão a que a que chegamos em relação àquele acidente um outro aspecto relativo à soberania e aí eu que milito há muitos anos com essa preocupação é a questão do controle dos recursos naturais especialmente no caso primeiro o petróleo na Assembleia Nacional Constituinte deputado Aécio Neves está aqui eu também integrava a Frente Parlamentar Nacionalista e na Constituição de 1988 vinculado diretamente ou vinculados diretamente à soberania nacional nós tínhamos o monopólio estatal do petróleo o monopólio das comunicações a nacionalização do subsolo bandeira nacional na navegação de cabotagem empresa brasileira de capital nacional nós tínhamos esses dispositivos vinculados à soberania nacional hoje não temos mais e poderia estar exemplo da navegação de cabotagem onde praticamente não há empresa brasileira de transporte de carga na navegação de cabotagem a nossa armada deve acompanhar isso com perplexidade porque países que afirmam a sua soberania não permitem nenhuma bandeira estrangeira para concluir na navegação de cabotagem então eu gostaria de saber pelo menos na questão do petróleo e na história da Petrobras na criação da Petrobras tem o general Horta Barbosa eu gostaria de saber como o Ministério da Defesa vê a entrega do petróleo na camada do pré-sal quando a Petrobras é reconhecida mundialmente por ter desenvolvido toda a tecnologia na exploração de petróleo em águas profundas se o petróleo ainda representa a possibilidade de afirmação da nossa soberania ou nós vamos cair na esparrela de que o petróleo é uma fonte esgotável e tem que retirar ser retirado rapidamente do subsolo do nosso marco territorial e eu vou tomar liberdade de passar deputado o tempo do senhor acabou teve a tolerância muito boa de 30 segundos um segundo só não vou passar as mãos dos presentes uma revista da associação dos engenheiros da Petrobras com explicações mais detalhadas e eu acredito que seja que o conhecimento eu sei que pode ter o conhecimento a gente agradece a participação do senhor passar a um presidente agradecer a vossa excelência a paciência que teve comigo e agradecer a todos torcendo para que a nossa defesa nacional prevaleça a partir da perspectiva maior em relação a nossa soberania muito obrigado obrigado deputado Paulo Ramos passo então a palavra para responder aos questionamentos do segundo bloco ao ministro da defesa general Fernando Azevedo tem a palavra ministro eu vou responder um a um mas tem muitos assuntos comuns como fronteira faixa de fronteira mas eu faço questão de citar cada um dos senhores e senhoras aqui a primeira a deputada Perpetua Almeida que conhece muito bem os assuntos de defesa esteve junto a nós ali eu não vejo eu não vejo aí uma preocupação em relação a uma nova guerra fria eu estou falando dentro dos meus muros de defesa já conversamos a respeito inclusive disso fico lisonjeada com as suas palavras que as forças armadas são instituições das mais respeitadas no país eu vou aproveitar para falar que a deputada citou o incidente do Rio do Rio de Janeiro lamentável o incidente lamentável nós tivemos presente agora foi um incidente que nós vamos apurar e cortar na própria carne como estamos fazendo agora nós tivemos presente em várias operações de garantia da lei da ordem eu estive no alemão comandando na maré no Haiti e tivemos poucos danos ou quase nenhum a população civil local os brasileiros militares brasileiros são muito ociosos em relação a isso olha eu fui chefe de operações no Haiti a gente peguei o contingente no início lá a gente nós tratava os haitianos e fazíamos um esforço para seguir as regras de engajamento ao máximo para não ter alguma perda civil particularmente de jovens crianças e mulheres e por 13 anos não aconteceu nada a missão de paz nossa em todos os lugares ela é muito elogiada como eu fui na ONU agora representando o Brasil muito elogiada exatamente por esse por esse item nós não tivemos nenhum caso de assédio isso é muito citado lá dando a população local e eu faço eu faço também as mesmas coisas no GLO a nossa infelizmente no Rio de Janeiro aconteceu era uma área de jurisdição militar amparada nas patrulhas nossas a guarnição da vila militar em Diodoro o pessoal do Rio de Janeiro conhece bem aí conhecemos bem é a maior guarnição militar da América do Sul mas ela o entorno dela em torno de comunidades carentes nossas de trabalhadores de famílias de gente respeitada mas infelizmente com células de tráfico de milícias de organizações feminosas em que faz com que e ameaçam até as famílias militares que moram no local então o patrulhamento na área que é uma área de jurisdição militar acontece e naquela manhã diante de ontem teve uma taroca numa comunidade numa vila residencial nossa próxima a comunidade uma taroca de tiros muito forte muito forte uma patrulha dessa na volta teve um incidente com esse carro que está sendo investigado foram 12 elementos um tenente um sargento cabe sete soldados que dispararam realmente não foi uma pessoa que disparou 80 tiros e dispararam contra a viatura está sendo apurado tudo primeira coisa que foi feita vamos ouvir fazer uma perícia foi a polícia civil ministério público ouviram todos os envolvidos a noite inteira chegaram à conclusão que não seguiram as normas regulamentares as regras de engajamento e foram presos foram presos os 12 estão presos presos por não seguir as normas o acontecido está sendo averiguado ainda nós temos as normas de engajamento então eu acho que foi um acidente lamentável deputado lamentável triste triste mas foi um fato isolado no contexto das operações que os militares brasileiros foram envolvidos até agora e será apurado até as últimas consequências a justiça militar é uma justiça célere não tem segunda instância é a primeira instância o STM é julgado tudo muito rápido e com a severidade devida então em relação ao incidente é isso que eu tenho a dizer a senhora e a todos aqui a todos a Venezuela a Venezuela não é um interesse nosso e do americano é um consenso atualmente com 50 países que não reconhece que não reconhece o governo atual reconhece o inferino é o grupo de Lima o governo brasileiro já se posicionou em relação a isso então o posicionamento do governo brasileiro é caro não é uma ingerência de país A ou país B é um ordenamento quase com consenso de vários países nas minhas contas estão em 50 aqui o poder de dissuasão que a deputada colocou realmente me preocupa também realmente me preocupa porque o atraso dos programas e projetos está uma série histórica o problema do orçamento às vezes deputada a senhora conhece bem não é muito assim a quantia é a previsibilidade a gente no ano conta com isso no outro ano cai no outro ano levanta um pouco e sempre faltando e sempre faltando então os principais programas e projetos que são necessários para a estratégia da dissuasão nossa para manter a paz o Brasil não pode ser o sétimo país da América do Sul com gastos de defesa em relação ao RIB não pode não deve não deve coloquei os senhores e senhoras a preocupação que são a preocupação é de todos nós não é só da defesa é da Credem é da Câmara do Senado do Congresso do Executivo então realmente o contingenciamento vem um contingenciamento linear para todos os ministérios que todo ano é feito eu ainda sou otimista em relação a isso porque contingenciamento não significa corte então eu tenho a esperança e creio com certeza que isso será reposto a partir das condições econômicas ou então de julho e agosto em relação a isso e também queria agradecer o posicionamento da senhora que é um posicionamento importante para a gente em relação ao nosso projeto de lei sobre a reestruturação dos militares muito obrigado deputado então deputado pastor Eurico agradeço as palavras da engenharia militar realmente trabalha a engenharia militar trabalha nós estamos na 163 estamos em Goiânia botamos uma ponte de emergência com certeza no Rio de Janeiro vamos ser chamados ali ainda agora a 116 enfim no Haiti a engenharia nossa funcionou muito muito lá no terremoto então uma coisa o contingente de constarito realmente falam muito se o serviço militar devia ser obrigatório ou não eu não tenho dúvida que deve países que abriram mão da obrigatoriedade do serviço militar estão voltando atrás então é oportunidade do jovem viver uma outra situação viver um compromisso com o país com a nação agora infelizmente aquilo que às vezes não preciso que me tire do serviço militar inverteu agora a procura mais é para servir as forças armadas não é de um contingente de conscritos de 18 anos nós aproveitamos 7 a 8% só é muito pouco é muito pouco então podendo aumentar o contingente de conscritos sim mas aí vem o jogo nosso e o conscrito entra na bagagem de temporário não custa caro não custa caro mas realmente é uma preocupação também nossa em relação a dos projetos estratégicos que o senhor citou eu já falei aqui o oxigênio nosso é o orçamento mas eles são muito bem planejados pelas três forças e necessário não tem gordura nos projetos nossos não tem então por exemplo já conversei com os novos comandantes de força nós praticamente suspendemos qualquer projeto novo vamos tentar dar oxigênio aos projetos existentes ah deputado então era deputado Arthur Maia realmente a pois não a pergunta que eu fiz também sobre a questão de toda aquela início de construção que é lá em Alcântara em Alcântara realmente aquelas três fases do projeto as três fases a primeira fase é esse acordo porque sem esse acordo a gente fica muito limitado aos países que vem fazer teste aqui como veio a Ucrânia então para aproveitar aquilo que foi feito a gente precisa referendar o acordo aqui e prosseguir porque aí a procura pela base de Alcântara vai ser grande os investimentos também vão ser grandes sinceramente não é é questão de matemática se a gente não puder usar a base de lançamento de Alcântara como uma base de lançamento de satélite ela volta a ser uma simples base militar ela não avança não tem jeito então primeiro passo nós demos foi o acordo de salvaguarda que tem que ser feito 80% do mundo usa algum componente americano isso aí é dado não é questão que está privilegiando o A ou B é dado é dado então isso aí tem a maioria dos países desenvolvidos fazem esse acordo com os Estados Unidos para poderem fazer a mesma coisa então eu acredito que passando essa fase com os acordos locais no Maranhão a gente revitaliza junto com a nossa força aérea revitaliza o que foi iniciado lá eu não sei se respondi deputado deputado Arthur Maia realmente tem uma tem uma uma diferença assim eu 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 a a constituição deputado a constituição os constituintes aqui sabem disso né ela ela prevê no artigo 40 e no 201 o regime geral da previdência e o regime dos servidores públicos a gente não encontra ali o militar integrante das forças armadas então por isso que a gente não tem uma reforma constitucional a gente acha os militares no artigo 142 aí no 142 no parágrafo terceiro ele ele define quem são os militares os militares são os integrantes das forças armadas então ali aí vem vários incisos e no décimo ele vem dizendo lei de explorar sobre dois pontos ingresso carreira aposentadoria que não tem entrada para reserva então militares pela constituição são os integrantes das forças armadas as forças policiais são no artigo 42 e regulados em cada estado cada estado então eu não eu não eu não eu não eu não me julgo em condições de de dar uma opinião porque cada estado tem o seu recurso tem a sua eu só vou fazer uma 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 as colocações do senhor são 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 óbvios aí mas eu vou fazer uma defesa principalmente dos policiais militares e bombeiros uma defesa da profissão né eles estão eles estão na guerra todos os dias os da ativa estão na guerra todos os dias eles têm características especiais eu convivi muito com eles nos grandes eventos nas GLO então eu acho que cada estado deve ver eles com as peculiaridades da profissão do policial militar mas eu agradeço as colocações que o senhor fez em relação a isso fronteiras que o senhor colocou aqui na fronteira quando chegaram o deputado Aécio Neves eu ponho o pacote que o nobre deputado foi o mais incisivo em relação às fronteiras aqui deputado Aécio Neves realmente o ministério da defesa foi foi veio numa hora numa hora adequada porque o mundo é assim eu me sinto agora no ministério da defesa agora bem bem com o pé no chão para me sentir como representante político dos nossos comandantes de força então se tem alguma coisa que tem que ter ligação com o governo com o legislativo com o executivo mas sou eu os comandantes de força estão cuidando das suas forças aí vem outro responde a outra pergunta não tem não tem respondendo eu acho que eu passei por cima da deputada perpétua essa pergunta dela não tem perigo de contratar minar o governo com as forças armadas eu eu com a certeza que eu estou aqui não não quem está de farda estão aqui estão preocupados dentro do pessoal da ativa com as suas atividades fim fim estão dentro dos quartéis como tiverem todos os governos esse tem uma facilidade que tem membros de origem das forças armadas que conhecem muito bem as forças isso aí facilita a gente mas os militares estão fazendo o que sempre fizeram trabalhando na face da sua atividade fim então o ministério da defesa deputado Aécio veio aí então em relação as forças armadas e governo não vejo motivo para contaminação não vejo eu vejo facilidades em termos do governo que tem alguns elementos inclusive o nosso presidente como integrante de origem das forças armadas tem um conhecimento muito mais aprofundado facilita a minha ligação e os militares da ativa estão fazendo o que sempre fizeram o tempo todo fronteiras eu me proponho presidente aqui a ser chamado ou convidado ou convocado para vir falar só sobre esse tema porque é um tema é um tema longo vou tentar falar alguma coisa deputado Aécio aqui é uma boa iniciativa eu estou à disposição para vir falar sobre o tema de fronteira é é é e o tema é longo aí porque a fronteira a nossa 17 mil quilômetros eu guardei esse número mas o deputado foi o mais preciso 16 mil 866 866 mas realmente é uma fronteira é uma linha de fronteira fazemos fronteira com 10 países aqui aí vem o problema do narcotráfico as drogas que a gente pensa que também vem 100% das nossas fronteiras mas eu lembro que num passado recente maior apreensão de armamento veio de um container no Rio de Janeiro vindo de Miami né então é é relativo agora que vem vem porque nós temos vizinhos que são grandes produtores de droga nós temos o Brasil que o Brasil é rota desse caminho seja pelos nossos rios seja pela nossa fronteira seca e temos um outro dado que estarrece um pouco nós somos o segundo maior país consumidor de cocaína então o Brasil é um terreno fértil para a droga para o crime organizado para o armamento então tem que ser uma preocupação de todos nós de todos nós o americano não conseguiu conter a sua fronteira com o México precisou lançar a candidatura do muro do muro porque ele não consegue e olha a fronteira deles que tem com o México o que que agora vai no meu colo aqui forças armadas no nosso aqui o que que a gente tem feito o nosso é verde casa dentro das possibilidades nossas agora nós não podemos ficar sozinhos colocar um soldado na faixa de fronteira de mão dada nos nossos 17 mil quilômetros é impossível é impossível estabelecemos pontos fortes na Amazônia pelotões de fronteira sistema de reconhecimento de fronteira 24 horas por dia então acho que a gente faz a nossa parte sentimos falta deputado da tecnologia aí entra o CISFROM fizemos um projeto piloto em Dourados que é o 4% seu ali com o recurso a expansão já era para ter sido feita há muito tempo mas estamos expandindo um pouco para o norte um pouco para o sul e selecionamos alguns pontos fortes na Amazônia para fazer o CISFROM mas não é o suficiente o projeto está sendo lento está prosseguindo mais lento e a gente precisa ter uma maior participação de outros setores e não só das forças armadas nós temos aí a lei complementar 97 que nos garante o poder de polícia melhorou muito e nós temos coibido muito isso aí mas temos dificuldade mas sinceramente eu acho que nós estamos fazendo o Ministério da Defesa tem operações conjuntas que são as operações ágatas temos coibido muito isso mas até pela dissuasão dissuasão mas me preocupa me preocupa com esses dados que eu dei aqui eu me proponho senhor presidente a gente vir discutir nessa comissão o que que envolve as drogas o tráfico envolve o crime organizado o armamento os grupos isso aí é um tema eu acho que teria que ser exclusivo exclusivo mas eu acho que eu dei só para falar e informar os colegas que dia 5 de junho a quarta-feira como foi aprovado aqui no âmbito dessa comissão ocorrerá um seminário sobre defesa nacional o ministro está convidado e vai participar mas certamente isso não obsta que esses temas venham a ser discutidos aqui durante a comissão presidente até por sugestão do ministro vou apresentar o Jair no requerimento convidando a data que obviamente lhe for conveniente para que você venha aqui discutir esse tema especificamente e apenas o último registro você necessitou uma frase que eu não tinha ouvido ainda para mim vai ficar registrada como talvez uma das melhores definições sobre o papel do ministério da defesa os comandantes militares cuidam do portão para dentro e vossa excelência cuida do portão para fora acho que é bom as pessoas entenderem bem qual o papel de ministro da defesa num país democrático gostei da definição de vossa excelência mas quando eu preciso de ajuda do portão para fora eu chamo eles só de vez em quando né ministro que não seja sempre seja para intervenções não para me ajudar nessa bancada deputada Bruna Furlan antiga presidente aqui da Credem eu só posso agradecer em meu nome dos comandantes o apoio da senhora em relação aos projetos nossos aqui deputado Paulo Ramos agradeço as preocupações suas são as nossas a soberania eu acho que as forças armadas rezam isso todo dia todo dia e para mantê-las a gente tem a estratégia da dissuasão e da presença no Brasil em todo aí a gente tem a presença das forças armadas seja em terra seja em mar em rio em lago seja no ar eu acho que cuidar da soberania nossa e comundar essa palavra acho que as forças armadas estão bem estão bem né não esse acordo de salvaguardas é um acordo que o ministro Marco Ponte tem vindo aqui está hoje aqui está hoje aí mas é um assunto tratado pelo MRE pela ciência e tecnologia e pela defesa porque Alcântara é uma base militar base militar esse acordo de salvaguardas deputados ele não cede base de Alcântara para o americano sinceramente só fique despreocupado em relação a isso ele é um acordo em que resguarda marcas e patentes de componentes eletrônicos americanos que tem em 80% dos radares no mundo inteiro é isso só todas as leis todas as normas são as leis e normas brasileiras que serão seguidas preservando a firma ou o país que vem utilizar a base de Alcântara em relação a fotografia em relação a patente em relação a suas marcas preserva isso aí o exemplo que eu dei é do hotel a gente vai no hotel pega a chave do apartamento usa o apartamento mas o dono do hotel é que manda no prédio a segurança é dele problema de incêndio problema de arrumação é do dono do hotel e esse hotel de Alcântara se chama Brasil Brasil em relação as preocupações do senhor mas foge um pouco a minha alçada deputado em relação ao petróleo é um produto estratégico o nosso o que a gente tem aí de preocupação em relação ao aressal é a capacidade da nossa marinha em vigiar e tomar conta disso então a navegação de cabotagem pulei uma pergunta do senhor interessante que é o acidente que nós tivemos lá o acidente aquilo não foi um lançamento nós estávamos fazendo um teste e o relatório já saiu depois eu peço para a aeronáutica enviar o senhor aí foi um problema de curto circuito e nós já lançamos na base de Curu o nosso SGDF o satélite nosso SGDC de eletro-ease então o relatório eu passo a chegar as mãos do senhor ali foi num teste foi um curto circuito é isso Bermúdez? eu acho que e agradeço a revista deputado perfeito meus caros se não chegar a nenhum líder a sequência desse bloco agora será Carlos Aratini Talíria Petrone Flávio Nogueira Zeca Dirceu e Loester Trutz perfeito com a palavra então pelo tempo de três minutos deputado Carlos Aratini muito obrigado senhor presidente queria cumprimentar todos os deputados deputados cumprimentar o ministro da defesa general Fernando cumprimentar o comandante da aeronáutica brigadeiro Bermúdez comandante da marinha almirante Ilques e todos os demais oficiais e também o general Barcelos em nome que representa aqui o comandante do exército sendo rápido aqui que o tempo é pequeno ministro o senhor já citou o caso aí da morte do senhor Evaldo Rosa no Rio colocando como um caso excepcional mas é sempre preocupante a gente se questionar o que leva um grupo de soldados a fuzilar um carro com 80 tiros o qual é da onde surge isso e nos preocupa muito a intervenção no Rio de Janeiro a intervenção na segurança pública e a GLO que foi praticada lá durante 11 meses levou uma redução muito pequena no número de crimes no meu modo de ver e um aumento das mortes em ações policiais isso foi uma intervenção feita inesperadamente as próprias as próprias forças armadas e o exército tinham muitas dúvidas e questionamentos em relação a isso e de fato me pareceu que o resultado apesar de gasto lá quase um bilhão de reais foram bastante limitados e agora nós tivemos há pouco tempo atrás a descoberta ou a divulgação do assassino de Marielle Franco o senhor Rony Lessa e o senhor Elcio Vieira que foram presos e que compõe lá um suposto escritório do crime que coordena a ação de milícias no Rio de Janeiro e que eu imagino que durante os 11 meses de intervenção os serviços de informação do exército tenham tido mais conhecimento e mais informações do que de fato acontece nessa área de milícia nessa questão das milícias e junto com o senhor Rony Lessa foram descobertos 117 fuzis que estavam em processo de montagem que já tinha tido outro mesmo tipo de fuzil descoberto em junho de 2017 durante a intervenção no aeroporto de Galeão ou seja existe um volume alto de armas entrando no Rio de Janeiro então a minha pergunta já que o exército é responsável pelo sistema de gerenciamento militar de armas e fiscalização de armamentos em nosso país como houve a intervenção e isso gerou informações queria saber 30 segundos para concluir deputado queria saber efetivamente ministro que informações o senhor tem o senhor pode nos disponibilizar sobre essa questão que diz respeito a um problema agudo a existência de milícias no Rio de Janeiro a ação dessas milícias o armamento delas já que isso é responsabilidade também das forças armadas muito obrigado perfeito deputado Zaratini na sequência deputada Talíria Petroni olá bom dia senhor ministro queria antes de tudo respeitosamente que o senhor explicasse o que entende por incidente por acidente porque tem uma análise contrária do que vem acontecendo em especial no Rio de Janeiro o estado de onde eu venho veja em 2017 um comboio de dois blindados da polícia civil do exército entraram pela madrugada durante um baile funk na favela do Salgueiro o resultado da chacina foram sete mortos espalhados seus corpos espalhados por um quilômetro ao longo da favela o senhor falou da velocidade da justiça militar eu queria um ano depois mais de um ano depois foi em 2017 o que a justiça militar tem a dizer sobre esse caso ainda não elucidado por que o exército entrou pela madrugada com seu blindado na favela do Salgueiro em São Gonçalo não foi acidente não foi incidente assim como o senhor ministro penso que em 5 de abril quando um jovem negro como sempre que tem nome família mãe chamado Christian também lá no Rio de Janeiro em Realengo foi morto foi morto pelas costas com um tiro depois de uma blitz do exército também não foi acidente senhor ministro assim como na minha opinião queria trazer generosamente tranquilamente também não foi acidente o que ocorreu lamentavelmente há dois dias com um músico Evaldo que também tem esposa filho família num país que tem índices alarmantes no que se refere a segurança pública são 30 mil jovens assassinados por ano a gente tem aí ao final do dia de hoje vão ter sido assassinadas 153 pessoas parte delas pelo estado boa parte delas e esses três casos que não são casos isolados refletem procedimentos inadequados por parte das forças armadas eu queria que você que o senhor pudesse trazer para nós explicações sobre isso qual foram os procedimentos por exemplo adotados para investigar a atuação dos militares nesses últimos dois casos que eu citei qual foi o fundamento jurídico que autorizou o exército a realizar blitz para patrulhas naqueles naqueles bairros naquele momento não fere senhor ministro o código penal militar eu penso que é muito fundamental é que a gente pense no que são essas mães essas esposas essas filhas e filhos num país que está a partir do estado assassinando especialmente negros de favela eu vou entregar para o senhor requerimentos da bancada do pessoal para que seja explicada a atuação das forças armadas nesses três casos e em tantos outros para concluir 30 segundos deputada para concluir e em tantos outros que infelizmente levam a execução de jovens em especial negros nas favelas do Rio de Janeiro é preciso sim mudar o modelo de segurança pública que está colocado mas penso que o papel das forças armadas nesses casos e em tantos outros foi inadequado e não teve infelizmente a serviço da vida na sequência aqui então deputado Flávio Nogueira sou comandante o ministro da defesa general Fernando Azevedo demais os comandantes das três forças aqui presentes militares senhor presidente deputado Eduardo Bolsonaro queria ministro saber como está hoje o Civan e na época gastou-se mais de um bilhão de dólares era composto de 25 radares cinco aviões três deles destinados ao controle de focos incêndios e sim muita relação também com as fronteiras fazia parte do sistema do Cipan e perguntar ao ministro porque é muito grande o senhor mesmo falou as nossas fronteiras as secas e as molhadas como é esse trozamento com a Polícia Federal no que concerne a armas a drogas como é que qual é o trozamento como é que se trabalha para ver se de fato nós podemos diminuir e sair numa fronteira tão grande como é a nossa o nosso país ministro é é um país ciclópico grande eu imagino dificuldade que tem um planejamento que tem as forças armadas numa fronteira litoral litorânea grande muitos rios tenebró muitos rios caudalós melhor dizendo perenes que aí dificulta um planejamento das forças armadas a extensão territorial do Brasil também para as nossas a nossa aeronáutica eu vejo o seguinte é o no slide que o senhor apresentou do nosso Rio Branco uma frase bonita eu também concordo nenhum estado pode ser pacífico sem ser forte ou sem ter nossas forças armadas fortes qual o entrosamento das forças armadas do ministério da defesa com as nossas relações com o ministério das relações exteriores porque eu acho que isso depende também desse entrosamento para que o nosso país possa ser pacífico e possa ser forte eu não queria fazer uma pergunta mas vou fazer o jeito aqui a gente tem que fazer a pergunta não é em relação aos militares às tropas nem aos comandantes nem o papel de liderança que fazem nem a unidade das forças armadas que eu sei que ela existe mas se houver uma guerra as forças armadas estão preparadas para isso quer dizer não no sentido de que o exército com seus blindados a aeronáutica com seus caças estou generalizando e a marinha com seus submarinos obrigado perfeito deputado Armando temos agora pela sequência aqui deputado Flávio Nogueira perdão na sequência aqui deputado Zeca Dirceu cumprimentar aqui ministro general Fernando Azevedo os demais chefes e comandantes das forças armadas começo parabenizando ministro pela postura de atenção de responder os questionamentos anotando cada um deles de citar o nome dos parlamentares também aceitar até a partes que foram feitas bem diferente da postura que outros ministros do governo tem tido aqui na Câmara dos Deputados e também de estar aqui diferente do ministro Moro tem fugido das convocações do debate o ministro está aqui cumprindo muito bem inclusive o seu papel eu trago aqui um questionamento sobre os projetos estratégicos da defesa brasileira e a relação que tem tido isto com a emenda constitucional 95 que criou a tão cruel e equivocada lei do teto de gastos públicos queria que o ministro falasse um pouco sobre o submarino nuclear o novo caça avançado falasse um pouco mais ainda sobre o CISFROM e explico aqui a minha preocupação de um investimento de 1.4% do PIB registrado em 2014 com a emenda constitucional 95 a lei de teto nós caminhamos para chegar em 2036 com 0.85% do PIB destinado a defesa nacional então de que maneira que esse teto de gastos está afetando e afetará no futuro estou aqui com a projeção de 2036 os projetos estratégicos e já me coloco aqui junto com outros à disposição independente de diferenças aqui partidárias ideológicas quando se tratar da defesa nacional da soberania do país nós vamos estar juntos aqui trabalhando queria também que o ministro falasse um pouco eu nem tinha preparado para perguntar sobre isso mas eu vi ali na apresentação e reconheço aqui as peculiaridades da carreira respeito compreendo e valorizo mas há informações conflitantes entre o que o ministro apresenta e o que o governo tem apresentado pelo ministério da economia e pelos seus próprios líderes fala-se muito em combater privilégios e fala-se muito em déficit e que todos seriam atacados nesta questão e o ministro traz números aqui traz fatos que mostram que não há privilégios e que não há déficit então quem está com a razão aí o ministro da economia o governo ou o ministro que trouxe aqui as informações eu na dúvida se tiver que escolher fico com as informações que foram apresentadas aqui hoje e queria ajudando aqui o meu companheiro xará Zé Carlos que fez uma pergunta importante sobre Alcântara fazer um outro questionamento até pedindo venha ao presidente o ministro afirmou aqui que tem garantias no acordo que impedem qualquer que afastam qualquer tipo de possibilidade dos Estados Unidos usarem a base de Alcântara para fins equivocados e eu queria que o ministro falasse em que parte do acordo isso está bem claro e aí a preocupação do tão anunciado escudo antimíssel e da possibilidade de usar esse espaço de Alcântara para lançar até satélites então em que ponto ministro o senhor deu a garantia aqui do acordo isso está bem estabelecido até para ilustrar a pergunta do deputado Zé Carlos perfeito deputado na sequência encerrando esse bloco deputado Loester Trutz Sr. Presidente Sr. Ministro na sua figura cumprimento os chefes dos nossos exércitos marinha e aeronáutica senhor ministro eu sou do Mato Grosso do Sul eu estou ali na faixa de fronteira onde 10% dessa fronteira seca que o senhor citou aqui que passam armas e drogas ficam dentro do meu estado eu visitei o CISFROM dentro do Comando Militar do Oeste na base de Campo Grande e também no 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Ponta Porã e eu pude perceber o empenho onde vários colegas aqui citaram o diferencial da carreira militar eu pude vivenciar isso ali nos momentos que eu estive lá várias vezes dentro do do Comando Militar do Oeste e do 11º Regimec aonde é possível se vivenciar a diferenciação do militar na região de fronteira eu sei que o senhor mesmo disse que o oxigênio da defesa é o recurso eu assim como a colega deputada se colocou à disposição o senhor mesmo já se colocou à disposição também para vir nessa comissão novamente discutir fronteira eu também me coloco à disposição de vossa excelência para saber em que nós parlamentares podemos colaborar para ampliação do CISFROM sendo que nesses 4% de onde ele já funciona no Mato Grosso do Sul é inegável o impacto que ele tem ali no tráfico de armas e de drogas da fronteira em linha seca também quero parabenizar ao senhor pelo empenho da aprovação desse acordo de salvaguarda e da figura do nosso presidente Eduardo também porque eu vejo que isso sem partes ideológicas é uma coisa que vai contribuir demais para o futuro do Brasil pela primeira vez a gente tem a possibilidade de largar junto numa nova corrida espacial nessa nova busca por satélites de curta duração então também coloco o meu gabinete e o meu mandato à disposição eu que sou da base do governo e só alertar os colegas aqui que por mais condolências que a gente tenha que prestar em alguns incidentes sim ocorridos pelo exército há uma diferença entre alto de resistência e é incidente o que houve no Rio de Janeiro na maioria das vezes é alto de resistência e a gente está à disposição também para aprovar um excludente de licitude para o militar conseguir trabalhar e patrulhar as áreas de conflito sejam elas de fronteira ou para dentro do país com mais tranquilidade e com salvaguarda jurídica mas fica aqui o meu apoio ao teu ministério à mesa e aos nossos militares muito obrigado perfeito deputado antes de passar a palavra ao ministro da defesa general Fernando Azevedo deixa eu só antecipar aqui quais serão os cinco do próximo bloco pela lista que são deputado Henrique Fontana que vai ter colocado o tempo de líder da oposição esperou a sua vez chegar parabéns pela pela conduta deputado deputado Heitor Freire Fernanda Melchiona Melchior Melchiona desculpa Coronel Armando que também vai ter também terá o tempo de líder acoplado e o quinto último desse próximo bloco será o deputado José Rocha isso se não vier nenhum liderante com a palavra o ministro da defesa nobre deputado Carlos Zaratini caso do Rio de Janeiro eu já mais ou menos já citei aqui vamos à intervenção do Rio de Janeiro eu acompanhei a intervenção o melhor da intervenção os índices tem índices que não foram tão expressivos mas tem índices parecidos eu vejo que Lato Heitorocínio diminuiu 34% roubo de cargas que era muito expressivo diminuiu 25% e roubo de ruas e veículos 7% quer dizer reduziram alguns índices agora deputado para mim o maior legado que a intervenção deixou e vai deixar no Rio de Janeiro é o plano estratégico de segurança pública do Rio de Janeiro foi um plano muito bem feito eu tive na feira internacional no Rio de Janeiro agora a LAAD tive com vários policiais militares e eles agradeceram o tempo todo o norte que foi dado principalmente para a polícia militar e polícia civil em termos de ensino de adestramento de equipamento com os recursos então eu acho que o maior legado foi a estrutura que o plano estratégico de segurança pública do Rio de Janeiro deixou lá esse foi o maior legado foi uma atenção maior a polícia militar a polícia civil a Secretaria de Segurança à época então eu acho que a polícia do Rio de Janeiro está chegando ainda vários equipamentos vai ficar com uma outra estrutura olha que o Rio de Janeiro eu conheço enfim eu acho que o maior legado vai ser esse os índices realmente uns bons outros menos mas eu acho que isso aí a inteligência é outro legado é outro legado que foi deixado foi estruturar a inteligência talvez estejam desvendando algumas coisas por causa que a estrutura de inteligência do Rio de Janeiro foi remontada foi remontada então tudo e a inteligência é um dos anexos um dos apêndices um dos índices do plano estratégico de segurança pública do Rio o maior legado foi isso a gente alguns outros deputados de GLO intervenção as forças armadas nunca pediram para fazer isso nunca pediram nunca nunca ninguém nenhum comandante levantou abraço não quero fazer o GLO nós fomos convocados isso aí foi missão eu participei é missão e com o respaldo jurídico que a gente tem com as regras de enganjamento que a gente tem eu era muito mais paroativo no Haiti de que no Brasil em relação as possibilidades nossas muito mais tinha mais liberdade que isso aí tinha mais eficiência então a gente cumpre missão o deputado conhece bem a gente aí então nós estamos cumprindo missão missão olha foi o governador do estado pediu decretou a falência foi ao presidente é missão é missão então eu acho que um dos setores deputados que foi bem estruturado também melhorou muito foi a parte de inteligência só uma partezinha rápido a nossa preocupação é em relação às milícias que efetivamente é um é um exército paralelo paralelo então como é que o ministério e o exército estão enxergando isso essa é a nossa preocupação o Rio de Janeiro está à mercê das milícias a milícia é bom o Rio de Janeiro é um é um é um é um estado aí que eu fiz praticamente a minha vida ali militar tive todos os comandos ali dentro então conheço a milícia começou numa boa intenção de proteger a comunidade na boa intenção começou com uma intenção de ajudar mas desvirtuou só verdadeiros com domínio armado sobre os territórios agora é agora é na sua origem com corrupção vinculada às forças armadas à polícia militar a outros militares ao estado a origem que eu digo nos meus tempos de tenente capitão aí é muito tempo atrás mas enfim desvirtou tem razão desvirtou são bandos armados ali controlados foi mapeado essas milícias está mapeado está entregue a segurança pública do Rio de Janeiro esse trabalho que a intervenção fez por isso que eu repito aqui o maior legado foi a estruturação da parte das polícias civil militar segurança pública inteligência operação formação as escolas armamento viatura esse foi o legado agora tem que continuar esse trabalho não adianta a gente sair a maré a maré eu era comandante militar do leste no final do período da maré da intervenção nossa foi pedido pelo governador isso não é crítica a governador a B ou C é constatação constatação foi pedido que ali era o centro do crime que era a maré são mais de 100 mil habitantes ali dentro e eu peguei o comando final como comandante militar do leste e ia todo dia lá foi assinado um convênio com o governo do estado os militares vão ficar lá há um tempo mas vão ser colocados tantas UPP tantas escolas tantos isso os policiais militares vão nos acompanhar nas operações vão ficar lá nós cumprimos a parte do convênio o estado não fez a parte dele não fez a parte dele então nós saímos e voltou tudo por causa disso então em relação a isso em relação ao DFPC ele faz um esforço muito grande do controle de armamento mas é mais precisamente o controle do armamento legal da fabricação da venda essas que entram ilegalmente aí a polícia federal polícia do estado a polícia o exército colabora naquilo que pode tá bom deputado deputado da Líria do Rio de Janeiro realmente é lamentável o incidente é lamentável nada justifica agora eu não vou me precipitar em dar conclusão nenhuma porque as investigações estão sendo feitas assim como as outras as outras as investigações foram em curso uma foi numa época da intervenção era com força de polícia então é lamentável qual que é o resultado dela o senhor tem informação sobre os resultados das investigações acerca do complexo do Salgueiro em São Gonçalo do Salgueiro está sendo apurado não tem há dois anos mas não tem não chegaram à conclusão de se foram as forças armadas se foram isso foram aquilo não tem fatos deputado em relação a isso sete mortos espalhados por um quilômetro um corpo tinha 18 tiros de fuzil só em um corpo mas as investigações concluíram que foi A B ou C não então eu não posso falar em meu nome eu tenho que ver os autos tem que ver as investigações que foram feitas então a justiça militar não está dando conta dessas investigações desculpa te interromper eu acho que está assim eu acho que está dando um passo de cada vez dentro das regras jurídicas em vigor nesse incidente do Rio de Janeiro agora as providências que as forças armadas particularmente o exército o comando militar do Leste foram muito oportunas foram muito oportunas em seguida isso aí foi feito uma perícia com a polícia civil com o ministério para o público foram detidos os participantes foram ouvidos um a um chegaram à conclusão que não seguiram as normas em vigor as regras de engajamento que a gente tem e foi dado um alto de prisão e fragrante a custódia o julgamento de custódia está sendo feito eu acho que hoje lá então prossegue as investigações no incidente deputada lamentável desculpa incidente 80 tiros promovidos pelo Estado senhor ministro por isso que não seguiram as regras desculpa eu vou encerrar vossa excelência tem total condição de fazer intervenções só para não que fique não seja transformado num espécie de conversa intervenções pontuais com certeza vão contar com o bom senso dessa presidência então é isso aqui em relação a isso aí nós tomamos as providências cabíveis urgentes urgente sem proteger lá nada hoje a audiência de custódia está sendo feita e repito lamentável 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 agora é um fato dentro de um contexto que nós participamos aí da de várias operações de garantia da lei da ordem operações de paz e a gente é muito cioso em relação a isso agora aconteceu aconteceu vamos apurar tá deputado deputado Flávio Nogueira deputado deputado o encarosamento com os outros entes aí é muito bom é muito bom mas a polícia federal por exemplo tem deficiências em efetivo efetivo então ela não está presente em todos os lugares em que nós estamos às vezes quando ele vai eles precisam voltar então não é só a polícia federal é a receita a polícia a polícia estadual a polícia local o militar é um pouco mais fácil ele tem um pelotão de fronteira ele leva a família dele né ele fica lá leva a esposa leva os filhos fica dois anos três anos lá a esposa do sargento do oficial dá aula para as outras né os outros não vão mas não tem base volta então realmente o interosamento é muito bom dentro do possível é essa falou é de planejamento não tem o que aumentou muito o interosamento e planejamento em relação a isso sinceramente que eu vivi foram os grandes eventos os grandes eventos fizeram o interosamento com vários órgãos são operações interagências melhorou muito a relação entre forças armadas polícia federal polícia local receita polícia rodoviária polícia rodoviária elas estão em transamento enorme fruto de que? da greve dos caminhoneiros então melhorou muito então existe deputado existe em relação a isso aí o senhor falou em preparo para a guerra a nossa missão é evitar a guerra o senhor mesmo disse enquanto a gente tiver o poder de suazório ser respeitado um país das dimensões que o Brasil tem com as riquezas que tem então a nossa missão é exatamente evitar a guerra tem uma revista que me fugiu o nome especializado em assuntos de defesa eu vou lembrar ainda ela é especializada ela tem 50 itens pega as forças armadas item 1 recursos humanos item 2 item 3 50 itens e dentro da América Latina Caribe América do Sul as forças armadas são que tem o melhor potencial as forças armadas brasileiras temos as nossas deficiências por isso que eu venho aqui brigar pelos nossos programas e projetos e eu conto com a ajuda dos senhores é isso as coisas nossas passam por aqui o orçamento a política de defesa a estratégia de defesa o livro branco de defesa então eu aproveito todo segundo que eu estou aqui para mostrar isso aí aos senhores temos as deficiências em relação a isso aí mas a gente investe muito forte por isso que a reestruturação da carreira é importantíssima para mim porque o recurso que a gente tem é que dá uma prioridade que não falta uma prioridade é a formação dos recursos humanos essa não porque o material se compra a indústria de defesa a nossa é compatível para uma emergência tem material no mercado no mundo inteiro é mobilizável agora recursos humanos não se estala o dedo e tem pergunta mais era sobre isso caças esse é um país grande muito grande o senhor tem razão o senhor tem razão já chegando também o deputado Zeca perguntou a mesma coisa temos deficiência deputado nós vamos receber o primeiro gripe em 2021 olha o espaço aéreo que a gente tem nós temos os F5 nós já estamos com F o que Bermude F 35 F5 que são os miragens não F5 é o Tiger americano então nós temos aí lançar quatro submarinos quatro no mar territorial que nós temos de 200 milhas agora lançamos o primeiro nós nós acabamos de abrir a concorrência das corvetas nossa não é Iucs agora quatro corvetas corvetas é o menor nós temos aí a fragata que é a maior quatro quatro uma briga para lançar a primeira a concorrência agora é muito pouco para o país que a gente tem um Astro 2020 lançamento de foguetes que é um poder de suas horas enorme a gente tem dificuldades em ter né então me preocupa agora a minha missão é convencer o executivo né agora nós temos aí o presidente da república que tem que passou 27 anos nessa mesa aqui como deputado falando no aparelhamento das forças armadas então acreditamos que se a economia dá uma respirada nós vamos ter a prioridade e ajuda de vocês em orçamento e tudo né então deputado eu acho que o entrosamento com o MRE se o perguntou é muito bom muito bom sempre foi nós temos um grupo chamado DIPMIL é diplomacia militar com reunião frequente o almirante viveiros que está aqui é responsável por essa área então temos um bom relacionamento em relação a isso porque às vezes tem algumas declarações divergentes por isso que eu perguntei e eu acho que o senhor não esqueceu também do Sivan aí não Sivan o Sivan é agregado ao ministério da defesa funciona assim muito bem ele tem uma capacidade de monitoramento na região amazônica de satélite de comunicações de prever cheias de desbatamento é um instrumento valioso agora os outros órgãos tem que solicitar os produtos dele podem solicitar bem aí mas é uma ajuda da região amazônica muito bem e eu lhe convido para fazer uma visita ao Sivan nossa então eu lhe convido que vale a pena e o que ele quiser deputado Zeca Dirceu em relação aos projetos estratégicos cada um que levanta uma pergunta do projeto estratégico eu agradeço que é a hora de eu fazer um comercial aqui fazer um comercial em relação ao teto do teto da emenda complementar 95 não foi isso? realmente ela afeta por que ela afetou? porque ela saiu depois de quase todos os contratos dos projetos estratégicos assinados e esses contratos tem um gasto aumentado conforme entrega então hoje a diferença do teto do gasto com o orçamento ainda dá para remanejar mas conforme for passando os anos o que nós assinamos de contrato e com o IPC vai ficando a boca vai ficando mais aberta ainda então realmente tem razão é uma dificuldade que nós vamos ter com o passar dos anos se mantiver isso aí porque os contratos todos foram assinados e são contratos caros do submarino do Garipem do Sisfron e a maioria acordos internacionais em que foram assinados por exemplo vou dar um exemplo o Guarani Guarani nós assinamos com a Iveco italiana mas queríamos que eles montassem a fábrica aqui não tem que ser emprego nosso geração de emprego nosso montamos em Minas montamos lá a fábrica da Iveco a Iveco montamos assinamos um contrato de 120 Guaranis ano não deu não deu tivemos que repactuar com eles e passar para 60 é metade então para tentar resumir os projetos são muito bem feitos são necessários ao país agora o teto dos gastos limitou sim é verdade e o orçamento é o oxigênio nosso em relação a isso aí em relação a privilégio que o senhor disse aqui privilégio o governo tem dito o governo do déficit a proposta nossa foi uma proposta que não foi da defesa foi da defesa e do Ministério da Economia vamos trabalhar juntos o que vocês podem ser descontado mais ainda vamos ver o que vocês podem ceder mais ainda aí eu ia com o discurso não a MP 2215 nós já demos sacrifício não vale já passou já passou mas para a gente vale foi sangue foi sangue então vamos ver o que pode não as pensionistas entram não descontam nada passa a descontar 14% reduz o efetivo dá quanto isso e fomos mão a mão o que a gente pode descontar e na reestruturação da carreira militar o que o tesouro tem que arcar e nisso aí chegamos em 10 anos a um superávit de 10 bilhões em relação a essa nova fase de despesa e receita e ao longo de mais anos a receita vai ser maior do que a despesa em relação a reestruturação da carreira e os novos descontos por isso que fluiu bem no executivo a proposta para cá e eu tenho certeza que ela passa por um motivo não gera déficit novo e ela é justa deputado ela é justa justa em relação deputado ao acordo o Mício que o Sofato falou aqui o acordo de salvaguarda ela não autoriza que o americano venha lança o que quiser aqui ou quem quer que seja não é isso não é isso é uma base com acordo de salvaguarda para qualquer país ou qualquer firma ou qualquer companhia venha colocar por meios pacíficos o seu satélite em órbita Míssel não não então a companhia americana que quiser vir aqui se tiver componente no satélite dela americano ela pode vir utilizar a base de Alcântara assim como o russo assim como o chinês que assinaram com os Estados Unidos a mesma salvaguarda então nós vamos disponibilizar então o primeiro passo é esse é passar pelo Cog e Egresso para a gente utilizar na parte de tecnologia a base de Alcântara é um acordo tecnológico a segunda fase vamos ver na base no Maranhão né o problema de Rote o problema dos querambolas para a terceira fase que é operar aí vem o contrato comercial de quem vai usar a tecnologia o que fica com a gente o que não fica tudo sobre o guarda-chuva do Brasil brasileiro das leis brasileiras não sei se respondia a pergunta do senhor o senhor está dizendo que não permite mas como é que fiscaliza como é que afasta essa hipótese de satélites serem usados para fins militares como é essa história do escudo não deputado isso aí é fácil a resposta aí porque desde 95 nós somos signatário do MTCR que é não lançamento de MIS então o Brasil já ratificou isso desde 95 não é isso 87 87 87 então não existe possibilidade de um lançamento para fins de lançamento nuclear de ogivas para fins de guerra é só tecnologia isso aí é pacífico em relação a isso está bom deputado eu não me referi a míssil e ogivas é satélites para serem utilizados no projeto de escudo anti-mísseis dos Estados Unidos o satélite sim o satélite sim mas o acordo nosso aqui é para fins de tecnologia para fins disso aí salvaguardas em relação ao produto dele qual é o produto dele vem aqui a fiscalização nossa é feito na aduana na receita a gente não pode tirar fotografia não pode desmontar o equipamento dele eu sinceramente é um acordo que vem desde 2000 desde 2000 nós estamos tentando esse acordo veio para debate aqui não estava bom o acordo tem deputado que participou aqui inclusive colocou lembro até nove itens olha esses nove itens não está sendo cumprido o acordo foi refeito foi revisto com os nove itens eu acho que é um acordo tecnológico e depois comercial muito vantajoso para o Brasil muito tá bom deputado deputado Loester em relação ao Cisfron eu acho que você tem pleno conhecimento pleno conhecimento em relação ao Cisfron ele é um produto que agrega tecnologia a nossa faixa de fronteira o senhor esteve presente lá viu isso é uma pena que a gente não está com a rapidez que imaginava imaginava ele agrega muita tecnologia na fiscalização da faixa de fronteira nossa e a outra visita que eu convido os deputados presentes aqui e até os ausentes mas de ligação com a credente fazer uma visita ao projeto piloto nosso lá como o o senhor fez tá bom deputado presidente pela ordem deputado o senhor é o próximo a falar aqui pelo tempo de liderança isso quer fazer uma questão de ordem não agora o ministro já terminou a rodada terminou terminou você está aqui peço a palavra como líder então perfeito só adiantar a ordem só adiantar deputado Ivan Valente líder pelo tempo de liderança terá deputado Ivan Valente por três minutos e depois na sequência Henrique Fontana Heitor Freire Fernanda Melchiona e Coronel Armando então pelo tempo de liderança do pessoal três minutos deputado Ivan Valente senhor presidente senhor ministro Fernando Azevedo senhores comandantes eu tenho pouco tempo de líder para falar peço desculpas por não poder ficar o tempo porque a gente tem três ministros na casa hoje eu queria só tratar de duas questões ministro importantes a primeira delas é que o exército teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro isso foi muito importante teve um efeito nós tivemos não esclarecido porque que o exército está na rua se acabou a intervenção até agora não entendi em segundo lugar o problema das milícias eu acho que ficou devendo a intervenção militar do Rio general Braga ficou devendo uma explicação porque que não chegaram as milícias assassinas do Rio de Janeiro que é um cancro que precisa ser exterminado inclusive com a morte de nossa colega vereadora Marielle Franco então eu queria ouvir de vossa excelência porque que não se avançou em cima das milícias com uma intervenção militar pesada lá segunda questão ministro só tenho esse tema agora eu ouvi a vossa excelência agora falar da base de Alcântara né e eu tenho uma visão um pouco diferente queria manifestar que é a seguinte eu acho que o acordo eu li eu fiz um requerimento de informações inclusive a vossa excelência né eu entendo que tem questões que atentam contra a soberania nacional lá quero citar algumas né questões por exemplo existem áreas restritas que nem a polícia nem bombeiros em caso de acidente podem penetrar para salvar vidas talvez né de para sem autorização americana segunda questão por exemplo destroços está aqui no texto né os destroços em caso de acidente não poderão ser fotografados nem ventilados para a imprensa veja o ninguém sabe onde vai cair o destroço é fora da base geralmente então não é compatível aceitar imposições desse tipo né que eu acho assim que eu acho uma ingerência nas questões de soberania nacional interna eu acho tem áreas restritas e eu entendo que isso não deveria acontecer não no sentido de se invadir a propriedade industrial dos outros nada disso não estou falando dessa questão mas nós sabemos como é que funciona a questão militar saúdo a posição de vossas excelências quando o presidente bolsonaro quis estabelecer uma base militar americana logo no primeiro dia tem para concluir 30 segundos deputado finalmente eu acho que o acordo também não tem nada de transferência tecnológica em termos de ganhos para o país e estar na base de alcantara na linha do equador realmente é um grande ganho eu tive na Guiana e sei como é que os franceses valorizam manter a Guiana para a base de lançamento é uma preciosidade que nós não utilizamos com toda a potencialidade presidente perfeito deputado pela sequência aqui então retornando a lista deputado Henrique Fontana deputado tem um tempo de 3 minutos está faltando a questão da autorização pela liderança da oposição deputado a mesa que me informou que não a delegação que não havia chegado mas tem com certeza uma boa benevolência dessa presidência eu em primeiro lugar lhe cumprimento apelo ao bom senso de vossa excelência porque é público e notório que eu sou vice-líder da oposição e que o líder não está aqui e se há um problema burocrático eu espero que vossa excelência supere esse problema burocrático e permita a voz da oposição usar o tempo que lhe há de direito perfeito deputado me permita só vai contar com o bom senso dessa presidência pedir só para zerar novamente o cronômetro do deputado Henrique Fontana por favor obrigado presidente cumprimentá-lo então pela condução dos trabalhos cumprimentar o ministro general Fernando Azevedo Silva cumprimentar os comandantes militares que representam aqui as três forças armadas do nosso país e cumprimentar todos que estão acompanhando esta sessão eu quero focar a minha fala senhor ministro e ao longo dela e ao longo dela deixarei alguns questionamentos para que vossa excelência expresse a sua posição avaliação nesta troca de ideias democrática e fundamental num tema que eu tenho como um dos pontos de maior divergência que eu tenho com o atual governo do país do meu ponto de vista o atual governo do país ele está abrindo mão de forma acelerada de um projeto de desenvolvimento nacional e da soberania nacional considero este um dos maiores prejuízos que a nossa nação pode ter no médio e longo prazo e a tradição das forças armadas na construção do nosso projeto de nação ela sempre foi muito forte e estratégica na proteção da soberania nacional aliás do meu ponto de vista é uma das funções mais estratégicas e importantes das forças armadas e que eu como um líder de esquerda como um homem de esquerda faço sempre questão de dizer que um projeto de nação não pode prescindir de forças armadas bem equipadas respeitadas democratizadas e que tem o papel que pode deve que teve muitas vezes as forças armadas do nosso país esta perda de soberania nacional ela está muito gizada do meu ponto de vista e do ponto de vista de milhões de brasileiros por um processo de crescente subserviência aos Estados Unidos a guerra entre nações interesses estratégicos quem lê bastante como os senhores seguramente eu e todos que estão aqui sabe que a história da humanidade não é uma história de parcerias afetivas a história da humanidade é uma história de duras disputas por interesses estratégicos onde algumas nações enriquecem outras empobrecem numa relação desigual então um país como o nosso que ainda tem uma profunda desigualdade ele precisa muito preservar um projeto pode acoplar o tempo de liderança da oposição por cinco minutos por favor obrigado presidente então por exemplo há pouco o ministro usou uma frase que eu me encaixo 100% nela que as encomendas do nosso exército assim como as encomendas da nossa marinha que eu acompanho este projeto das fragatas pode e deve ser feita em solo nacional por brasileiros e eu aplaudo isto tem que haver proteção à indústria nacional tem que haver política industrial e o atual ministro da economia e o atual presidente eles desdenham da proteção à indústria nacional eles defendem uma visão romântica de que nós deveríamos colocar nossa indústria sob competição plena num mundo marcado por desigualdades então por exemplo a indústria naval brasileira está sendo e foi destruída no último período e ela pode construir sim lá por exemplo no polo naval de rio grande as fragatas que a nossa marinha precisa então como é que nós assistimos de braços cruzados a destruição da indústria nacional com a suspensão desta política de conteúdo nacional outra questão ministro o Brasil na minha opinião está no caminho errado ao permitir que uma conquista que tem muito a ver com os militares e tem muito a ver com todos nós brasileiros que é a excelência da Embraer que é uma ferramenta de desenvolvimento científico tecnológico geração de empregos de agregar valor neste país ela seja ofertada com um conjunto de explicações de salvaguardas que tem etc mas eu duvido que os Estados Unidos fizesse o negócio inverso eu duvido que a China que tem lá determinado padrão de desenvolvimento nesta área permitisse que uma empresa chinesa fosse utilizada como a Embraer está sendo nesta negociação com a Boeing é errada esta negociação eu apelo mais uma vez ao governo nós não devemos fazer esta negociação isso significa entregar décadas de desenvolvimento nacional de mão beijada para quem quer na verdade obter todo o acesso a esta tecnologia que nós desenvolvemos ao longo de décadas outro exemplo a Amazônia o presidente Bolsonaro tem feito convites pelo mundo para que nações venham para cá para que empresas venham mas a Amazônia tem que haver uma preocupação nacionalista com a Amazônia evidente que pode haver uma parceria ninguém aqui defende uma xenofobia agora escancarar a Amazônia por exemplo eu quero ouvir vossa excelência mas eu me sinto muito contrariado com o brasileiro com a experiência que ocorreu há pouco tempo atrás de convidar as forças armadas dos Estados Unidos para exercícios em conjunto na Amazônia é um erro estratégico de quem defende do meu ponto de vista estou aqui colocando uma opinião que vai ser confrontada por outras opiniões democraticamente agora convidar uma nação imperialista eu estou lendo o livro de Naum Chomsky quem manda no mundo olha depois de terminar eu estou na metade do livro para adiante quem terminar de ler este livro e entender que os Estados Unidos pode ser um parceiro estratégico para conviver conosco na Amazônia brasileira sinceramente ministro eu reputo no terreno da ingenuidade digo isso de forma muito respeitosa mas reputo no terreno da ingenuidade por fim eu teria outros exemplos pré-sal um trilhão de isenções fiscais para empresas multinacionais a previsão que nós quando governamos com o apoio desta casa fizemos é que a operação do pré-sal seria exclusivamente da Petrobras combata-se corrupção quando ela ocorra em qualquer lugar mas não entreguemos a nossa soberania para combater corrupção porque a Enro e outras empresas que também passaram por processo de corrupção foram protegidas nos seus países e por fim eu peço só um minuto porque este tema talvez seja o mais sensível quero abordá-lo com enorme respeito porque nós temos sim traumas ao longo da nossa história que não devem ser reabertos e nós eu como uma liderança de esquerda no país defendo o papel das forças armadas sempre defenderei agora estou preocupado com o aspecto da democracia brasileira ministro e gostaria de lhe ouvir sobre isto os militares tem quadros eu concluo presidente eu concluo os militares evidentemente como civis tem quadros de enorme acúmulo podem e devem participar de qualquer governo agora um cuidado que nós temos que ter é com a militarização excessiva de governos num ambiente democrático e de outro lado o cuidado que eu sei que os senhores tem mas eu reforço aqui com a partidarização de forças armadas isto aconteceu em outros lugares do mundo isto é algo eu concluo presidente em 30 segundos isto aconteceu em outros lugares do mundo e nós temos que estar muito alertas para que isto não ocorra no nosso país que esta é uma conquista democrática nossa obrigado ministro obrigado presidente pela tolerância perfeito deputado Henrique Fontana na sequência aqui pela lista deputado Heitor Freire três minutos senhor presidente Eduardo Bolsonaro senhor ministro da defesa general Fernando Azevedo Silva comandantes das forças gostaria de cumprimentá-los assim como todos os militares aqui nessa manhã presentes que abrilhantam essa sessão senhor ministro gostaria de perguntar minha pergunta vai em duas situações muito me preocupa estamos fronteira com a Venezuela sabemos do sofrimento do povo venezuelano vítima de um regime ditatorial autoritário socialista e comunista de Maduro e vendo todo esse sofrimento da população da Venezuela e nós sabemos que os senhores sempre de forma muito humana e gentil sempre quando solicitados vão de encontro aos mais necessitados com ajudas humanitárias digo isso como um cearense que os senhores sempre quando requisitados até mesmo a questão da operação pipa levando água para os mais necessitados no sertão nordestino então os senhores sempre de forma muito eficiente ajudam a população então a minha primeira pergunta é se algo tem sido feito com relação a alguma comunicação com o governo eu sei que é difícil dialogar com o governo ditatorial comunista como o de Maduro mas tem havido algum esforço para que alguma ajuda humanitária possa chegar a atender ao sofrimento do povo venezuelano e a minha segunda pergunta senhor ministro é a minha preocupação quanto ao orçamento das forças armadas se eu não me engano 4.8 bilhões enquanto o BNDES investiu lá fora mais de 50 bilhões em um momento em que existe uma instabilidade em todo o mundo todos comprando material bélico então muito me preocupa esse pequeno orçamento das forças armadas então eu gostaria que o senhor também fizesse um comentário nessa questão porque não somente uma questão de defesa nacional mas também de quem sabe nos tornarmos exportadores de tecnologias material bélico acabar com o monopólio que existe aqui então gostaria que o senhor fizesse um comentário muito obrigado e parabéns pela condução do Ministério da Defesa perfeito deputado na sequência aqui a quarta oradora desse bloco deputada Fernanda Melchiona bom dia a todos e todas quero cumprimentar o ministro Fernando e todos os comandantes dizer ministro antes das minhas perguntas que de fato a palavra incidente por um assassinato e 80 tiros disparados num músico num trabalhador no Rio de Janeiro chamado Evaldo que tem nome que tem filha que tem família não é um termo adequado aliás é inaceitável diante da perda de mais desta vida ainda mais levando em consideração todos os outros assassinatos não apurados trazidos pela minha colega Talíria e outros deputados que me antecederam eu estou muito preocupada com a questão da soberania nacional estudo há muito tempo a história do Brasil e a política das relações exteriores e embora tenha tido alguns momentos na nossa história numa política mais de alinhamento automático com os Estados Unidos em outros momentos menos nunca de uma maneira tão subserviente nunca de uma maneira que nos envergonha abrindo mão do princípio de reciprocidade no caso dos vistos abrindo ministro algo que tem a ver também com a sua pasta 100% do capital para que empresas estrangeiras possam controlar companhias aéreas o que é um risco para qualquer soberania de qualquer país e sobretudo envolvendo o tema da base de Alcântara eu lhe ouvi atentamente quando o senhor respondia o primeiro bloco de perguntas e o senhor disse que não havia restrição para o uso financeiro porém não é o que diz o documento que foi entregue aos parlamentares acordo de salvaguardas tecnológico Brasil e Estados Unidos ao contrário do que o senhor afirmou aqui nessa comissão e eu gostaria de lhe ler o artigo 3º no parágrafo 2º determina que o país não poderá utilizar tais recursos para aquisição desenvolvimento produção teste emprego ou utilização de sistemas da categoria 1 do regime de controle de tecnologia de mísseis o que impediria o Brasil de usar os recursos provenientes do centro espacial de Alcântara depois o senhor disse que era possível romper o acordo a qualquer tempo e este documento também diz que tem no mínimo um prazo de carência digamos de um ano para qualquer ruptura do acordo também contradizendo o que o senhor afirmou aqui nesta comissão por fim no parágrafo primeiro do artigo 3º o texto anuncia que o Brasil se compromete a não permitir o uso do centro espacial de Alcântara por outros governos estrangeiros que estejam sujeitos a sanções do conselho de segurança da ONU que tenham na avaliação do Brasil ou dos Estados Unidos apoiados atos de terrorismo ou que não sejam parte do regime de controle de tecnologia de mísseis no entanto o acordo não apresenta nenhuma determinação que proíba o uso bélico ou militar do centro especial de Alcântara pelos Estados Unidos alguma previsão nesse sentido? se sim em que disposição está pactuado o senhor falou que era proibido o uso bélico mas em nenhum lugar deste documento nenhum lugar deste documento ministro tem essa proibição em nenhum artigo em nenhum parágrafo para concluir 30 segundos deputada deputado o parágrafo terceiro do artigo quarto do acordo determina que o governo brasileiro deverá deixar disponíveis áreas restritas as quais o acesso é controlado somente pelo governo americano e cujos limites deverão ser claramente definidos pergunta-se esses limites já foram definidos? se sim quais são eles? se não como serão definidos? há uma porcentagem máxima no centro espacial de Alcântara que poderá ser convertido em área restrita? se a resposta for afirmativa deputada alguns segundos se a resposta se a resposta for afirmativa qual a porcentagem? e qual vai ser ministro a vinda oficial de apresentação formal deste documento à Câmara dos Deputados? isso é um material de propaganda o senhor veio está respondendo perguntas etc mas veja muito do que o senhor disse contradiz o que está escrito aqui então penso que é fundamental uma análise mais acurada obrigado perfeito ausente deputado coronel Armando na sequência aqui deputado José Rocha senhor presidente dessa comissão deputado Eduardo Bolsonaro quero cumprimentar nosso ministro de defesa general Fernando Azevedo Silva comandante da da aeronáutica Antônio Carlos Moretti Bermudes nosso secretário-geral do ministério da defesa brilhante esquadra Almir Garnier Santos nosso Ilx comandante da marinha brilhante o engenheiro Carlos Júnior e doutor Carlos Barcelos senhoras e senhores parlamentares primeiro ministro quero cumprimentar a vossa excelência pela maneira com que conduz esse ministério com muita competência com muita lealdade e sobretudo com muito profissionalismo e como vossa excelência disse vossa excelência representa o o muro para fora do muro as questões que as forças armadas se debruçam na defesa do nosso país de promover a paz e também um grande trabalho na área social e vossa excelência como o interlocutor de todas essas forças com a sociedade isso é de uma importância muito grande porque nós entendemos o trabalho que exercem as forças armadas em nosso país digno de elogio por todos pelo profissionalismo com que elas se elas exercem a sua missão e como vossa excelência disse é uma missão eles trabalham diuturnamente em defesa do nosso país na promoção da paz programas importantíssimos como o programa do carro pipa e eu que sou do nordeste e vejo isso lá na minha região o quanto de benefício no suprimento de água para as pessoas que lá estão sendo feitos através do exército das forças armadas como também o projeto rondou no passado eu quando estudante tive a honra de participar realmente um grande projeto que eu acho que o governo atual deveria para concluir para concluir deputado concluir esse projeto porque ele realmente foi de importância muito grande naquelas comunidades principalmente do nordeste onde você carece de diversas modalidades de atendimentos e quero aqui também enaltecer o trabalho da marinha e teve a oportunidade de visitar lá no meu estado em salvador o segundo destino naval o trabalho social que o segundo destino naval exercita exercita lá em salvador com as crianças com as pessoas mais carentes e isso nos faz ainda mais comprometidos em aqui trabalhar no orçamento para reforçar as dotações de todas essas forças tive a oportunidade de visitar a mar de visitar lá o submarino no Rio de Janeiro e realmente é digno de elogio que faz pelo país e pelas pessoas as forças armadas nesse seu trabalho não só da defesa da paz mas também na área social Obrigado deputado empresários antes de passar a palavra ao ministro foi encerrado agora o quinto orador desse bloco antecipar aqui que no próximo bloco se não houver líderes seguirá a ordem dos deputados Paulão Hélio Lopes Glauber Márcio Marim e Luiz Felipe de Olianza e Bragança ministro o senhor tem a palavra primeiro lógico que tem tem muitas perguntas em comum mas eu gosto de tentar dar um cunho pessoal às perguntas então deputado Ivan Alente você não vai vamos lá mas junto junto intervenção ele perguntou porque que ainda tem gente do exército armado fazendo é porque aquela área do 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 que aconteceu para não falar incidente acidente ou homicídio porque não chegou a conclusão ainda é uma área de jurisdição militar é uma área de jurisdição militar então é simplesmente por causa disso as milícias as milícias vou repetir o grande legado da intervenção no Rio de Janeiro eu sou de lá passei uma boa parte da minha vida militar lá comandei o leste na função do general Maraga Neto eu passei para ele o comando conheço bem aquilo lá o maior trabalho que a intervenção fez foi reorganizar as forças policiais morte é trabalho em todos os sentidos na formação do policial no equipamento no armamento na inteligência e no mapeamento agora tem que prosseguir isso foram mapeadas as milícias sim foram mapeadas está tudo entregue lá talvez o resultado que estejam chegando agora na busca dos culpados tenha sido fruto do que a intervenção deixou não se puder passar o deputado Ivan Valente isso aí em relação ao Hantra a mesma pergunta do deputado Ivan Valente é a mesma da deputada Fernanda e de outros aqui eu vou responder ao Hantra em deputado Henrique Fontana deputado Henrique Fontana o projeto de desenvolvimento nacional soberania sinceramente deputado eu não vejo o governo atuar abandonando essa área eu não vejo primeiro que não deu tempo segundo que não é não é expressão do presidente isso e é um assunto até que ele conhece bastante então eu não senti efeitos de um possível abandono em relação a isso é a minha opinião desculpe em relação a a subserviência aos Estados Unidos eu acho que não também eu acho que mudou o eixo das relações exteriores mudou um pouco o eixo em diversos países e não uma subserviência exclusiva meu ponto de vista meu ponto de vista e não está por exemplo na minha pasta eu falo pela minha pasta a minha pasta em relação a marinha exército e força aérea a gente vai buscar no mundo inteiro o arco do conhecimento e particularmente naqueles daquelas forças armadas dos países do exterior que nos possa passar alguma coisa por isso a gente tem gente espalhada no mundo inteiro no mundo inteiro no mundo inteiro onde tem um arco do conhecimento tem lá um aluno nosso nas escolas militares tem um adido tem então eu não vejo isso pelo contrário esse governo aí já já respondendo um pouco aos questionamentos do deputado experiente deputado em relação a a democracia brasileira da participação de militares se é uma esperança que eu tenho como ministro da defesa e como antigo integrante do exército brasileiro por 46 anos cheguei a segunda importante cargo chefe de estado maior que eu ocupei com as experiências que eu tive inclusive aqui nessa casa eu vejo uma vantagem primeiro deputado eu acho que o pessoal da ativa que está fardado continua cumprindo as mesmas missões de sempre estão voltados para sua atividade fim estão voltados para as missões estão voltados para o dia a dia da caserna com as suas missões estão na fronteira estão no espaço aéreo mesma coisa como instituições de estado e se eu tenho uma esperança com o governo atual e militares da reserva tem militares com bons quadros que podem ser aproveitados como outros governos aproveitaram quadros de outros segmentos os militares tem bons quadros tem bons quadros não só eles não são militares na essência são militares que estão na reserva ou tiveram origem militar nós temos aí o cgu foi oficial o nosso o ministro de transporte foi oficial o nosso com origem estão aproveitados estão fazendo um trabalho que eu julgo muito bom até o presidente com a origem militar e alguns ministros me ajudam na percepção da necessidade do que eu apresentei aqui e que eu estou tentando passar para a Quaredem então sinceramente no meu caso eu só tenho visto é lógico que nós estamos aí há três meses e pouquinho só vantagens em relação a isso não que os outros tivessem desvantagens não não nós passamos aí vários governos com a mesma disciplina e hierarquia mesmo mas a origem está nos ajudando a ter uma compreensão nós nos outros governos nós não conseguimos apesar de estar desde 2015 a partir de 2016 necessitando de uma reestruturação nós não tivemos o apoio final de mandar o projeto para cá tivemos agora tivemos agora então eu vejo eu vejo em relação a isso aproveitando a Amazônia deputado o exercício que nós fizemos foi chamado Amazon Log convidamos países do mundo inteiro e vieram e vieram particularmente da América Latina América do Norte América Central mas veio Europa veio então o convite foi extensivo em relação a isso aí Embraer Embraer é um assunto que eu preciso de tempo o deputado está preocupado assim como nós ficamos preocupados em relação a isso a Embraer foi privatizada em 1994 então esse acordo que está aqui é um acordo comercial o impulso que a Embraer teve tem toda a razão é uma empresa de ponta tanto de ponta que agora na licitação na concorrência das corvetas o grupo que ganhou primeiro para chegar na final da concorrência tinha que ter associado um estaleiro brasileiro tem razão nacional não podia uma empresa concorrer sem ter um estaleiro aqui e o grupo vencedor foi recém alemã alemã não foi americano foi alemã num consórcio que tem um estaleiro Itajaí não é isso Itajaí com parceria com a Embraer a Embraer venceu as corvetas agora foi uma coisa de mercado eu vou explicar o que aconteceu com a Embraer ministro só aproveitar porque primeiro corroborar é muito importante esse exemplo que a Marinha as Forças Armadas der mas veja eu aproveito a incidência porque eu acompanho muito de perto a questão do Paulo Naval do Rio Grande veja o crime que nós estamos cometendo ao não exigir que esses estaleiros que podem atender a Marinha Brasileira não atendam todas as encomendas para explorar o pré-sal brasileiro também e isso se abriu mão se abriu mão da exigência do conteúdo nacional e eu considero isto um crime contra a economia do nosso país que evidentemente vocês estão dando um exemplo no sentido inverso e muito positivo que eu aplaudo e isso foi uma decisão das corvetas que foi no nível do presidente atual do presidente atual foi agora foi semana passada o anúncio a Embraer deputado a Embraer a partir de 94 o impulso da Embraer foi todo gerado pelo segmento militar tem razão todo foi o C95 foi o AMX foi deu impulso a Embraer e o maior legado da Embraer nesse período foram os engenheiros foi o ITA o Instituto Tecnológico da Aeronáutica os engenheiros são muito qualificados que transformaram a aviação militar na aviação comercial e executiva nisso aí mas ela foi privatizada em 94 foi privatizada aí virou comércio mas dentro dela mas no acordo de privatização felizmente o governo assinou as chamadas regras de ouro a Golden Share que qualquer transação comercial da Embraer civil a Embraer a companhia o governo poderia vetar em torno de 7 itens que seriam estratégicos para o país felizmente tinha a Golden Share as regras de dia de ouro veio em 2016 2016 a primeira oferta da Boeing em relação a Embraer 2016 o que aconteceu no mercado mundial aí é comércio a Airbus comprou a Bombardier a Airbus e a Boeing fabricam mil aeronaves ano a Bombardier e a Embraer fabricam 100 então o mercado é feroz com a união desestabilizou um pouco a parte das aeronaves comerciais veio a primeira proposta simplesmente deputado não sei se o senhor lembra a Boeing engolir a Embraer e o Brasil sinalizou a época que iria usar o Golden Share porque dentro de Embraer tem Embraer defesa que é uma coisa estratégica nossa importantíssima como o Brasil sinalizou que não nesses termos não de 2016 até 2018 foram refeitos os contratos todos em relação ao Brasil não utilizar a Golden Share mas era uma coisa de mercado uma coisa de comércio e chegou sendo um nível muito bom bola de cristal a gente não tem para ver o futuro daqui a 20 anos 15 anos como vai ficar mas a proposta melhorou muito a aeronave a Embraer Nilcoa nova companhia Embraer praticamente a parte dos aviões comerciais mais lugares mais lugares a Boeing ficou com 80% e a Embraer ficou com 20% antes era nada antes era nada em relação a isso a executiva ficou toda com a Embraer as aeronaves menores que tem um know-how muito bom e o mercado ótimo toda Embraer e preservou a Embraer defesa que era a minha preocupação como ministro da defesa toda Embraer toda Embraer e fizeram uma nova joint venture com KC390 que nós estamos com dificuldade de comercializar no mundo a Embraer defesa ficou com 51% a nova joint venture e a Boeing 49% então somos majoritários em relação a isso então foi um possível por isso o governo do presidente Bolsonaro ele teve 15 dias achamos que a decisão ia ser com o governo ano passado estava com ele mas foi indo mudou o governo no dia primeiro ele tinha pelos prazos regimentais 15 dias para se manifestar se não ia usar o Golden Share ou não e trabalhamos junto com a força aérea por ver os dados e realmente não usamos porque preservou isso aí então rapidamente deputado desculpe aí mas muito rápido essa história da Embraer eu tenho é longa enfim era essa que eu queria dizer em relação aos temas aqui o uso bélico respondendo também a deputada Fernanda da base de Alcântara a base de Alcântara eu vou deixar para o final o uso bélico a gente não pode não porque não está aí é porque a gente é signatário do MTCR que proíbe isso então não tem aí fronteira eu acho que eu quero que eu respondia o senhor deputada Fernanda deputada Fernanda realmente eu não posso eu não posso achar um sinônimo pelo que foi feito porque está sendo investigado está sendo investigado uma coisa que que é fato foi a prisão preventiva é fato foi dado uma resposta rápida um ato de prisão infragrante dos 12 e estão sendo investigados e vai se chegar porque não seguiram as regras 80 tiros não é normal não é normal mas eu não posso dizer se foi A se foi B se foi C se eu não está conclusa a investigação então é isso que eu queria dizer também ministro mas no mínimo homicídio porque uma pessoa morreu foi um homicídio pode se chegar não é um incidente um acidente entende é um homicídio se chegou ao homicídio tem um um civil morto lá é isso tem um civil morto não estou escondendo os senhores foram exemplares na prisão dos 12 que foram que participaram eu acho que nós fomos muito rápido e muito muito preciso em ouvir todos numa noite noite e até não tivemos aí falei com o presidente isso o presidente falou apure o que tem que ser apurado apure o que tem que ser apurado então é isso aí é isso em relação a o uso bélico do MTST área restrita Alcântara Alcântara eu vou deixar para o final vou deixar para o final final não agora aqui mas eu queria passar para o deputado José Rocha ausente ele só elogiou falou sobre orçamento preocupação com os projetos então eu vou direto ao assunto novamente Alcântara cadê o deputado é que eu devo fazer uma defesa aqui tem três ministros na casa hoje então é mais se normalmente já é uma correria que os deputados são membros de várias comissões hoje então com certeza é um dia mais atípico ainda a deputada ouviu o senhor ministro ela retornou para ouvir a resposta sobre Alcântara deputado Heitor Ferreira deputado Heitor Ferreira o deputado agora o senhor antes de passar para o último assunto aqui a fronteira com a Venezuela o senhor perguntou sobre o diálogo ajuda humanitária não é isso e depois orçamento de defesa em relação a fronteira com a Venezuela ninguém me contou eu fui lá quatro vezes a última agora como ministro da defesa levei seis ministros lá é uma operação acolhida operação exemplar exemplar é uma ajuda humanitária para os militares chama-se uma operação logística em relação àquilo ali eu vi o que o povo venezuelano está passando eu vi passei lá dois dias e meio conversei com os venezuelanos lá eles vêm atrás de comida de saúde de oportunidades ali então realmente o povo venezuelano nós estamos ajudando dentro das possibilidades dele e interiorizando esse pessoal para o Brasil para o Brasil eu fico feliz de ver prefeituras se voluntariando para receber o venezuelano e olha tem muito venezuelano de com bagagem profissional para ser aproveitado engenheiros professores até médicos estão buscando uma oportunidade para ele e família e o Brasil está dando exemplo em relação a isso então perguntou se nós estamos mantendo o diálogo temos chamada diplomacia militar a Venezuela tem um adido aqui que fica em ligação com o Ministério da Defesa e nós mantemos o nosso adido lá então está aberto o canal da diplomacia militar é isso aí orçamento já falamos aqui é o meu oxigênio mas nós temos falou em produtos de defesa nacional nós temos fábricas aqui produtos estratégicos nossos aqui por isso a preocupação com a Avebras a preocupação com a Embraer a preocupação com as outras empresas nossas com a Embel isso aí a preocupação são coisas estratégicas que a gente não pode perder agora para isso a gente tem que ter encomenda o mínimo de encomenda possível então a sua preocupação deputado também é a minha preocupação fico feliz por levantar esse assunto que para mim é relevante é relevante deputado José Rocha a base de Alcântara vamos ver a base de Alcântara a base de Alcântara eu vou me valer a deputada Fernanda eu não vejo problema em relação à soberania eu não vejo problema o acordo financeiro nós vamos ver isso aqui eu falei não falei em romper a qualquer tempo eu falei em romper de acordo com as regras estabelecidas não falei a qualquer tempo uso bélico não é permitido não por esse acordo é pelo MTCR área restrita sim nós vamos é restrita para aqueles produtos que nós vamos fazer a salvaguarda dele nós vamos preservar a sua patente é a mesma coisa que na Fórmula 1 quando vem a São Paulo no box quando ele abre o motor da Mercedes ninguém pode fotografar ninguém pode nada mas eu vou me valer presidente se autorizado pelo senhor se autorizado eu vou usar a mão do universitário principal que eu tenho em relação a esse assunto pode ser? então eu vou passar para o Brigadeiro Batista Júnior que é um especialista nesse assunto para ver se admire aí as dúvidas a respeito disso tem a palavra Brigadeiro que é o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Interino obrigado senhor deputado Eduardo Bolsonaro senhor ministro e demais autoridades em 2001 o antigo acordo de salvaguardas deu entrada nessa casa e nós retiramos ele daqui em 2016 e ele havia realmente alguns vícios que tornaram muito e nós não tivemos condições de aprovar aquele acordo e nesses últimos dois anos e meio nós com muita profundidade nós entramos numa nova negociação que eu fui o chefe da equipe o ponto básico da negociação a senhora e nenhum dos senhores tenham dúvidas e diversos deputados falaram foi a garantia da soberania nacional o segundo ponto foi foram todas as observações desta casa com destaque para nove pontos alguns deles novamente citados hoje aqui e que nós dentro de um processo de negociação ele é um processo de negociação onde as partes buscam uma convergência nem sempre 100% para um lado nem sempre 100% para o outro então nós observamos o que foi falado aqui nós observamos a soberania e eu garanto a senhora mas muitas das dúvidas que tiveram aqui e eu estou à disposição ontem com a bancada do Maranhão passei três horas e meia discutindo esse acordo e estou à disposição a hora que convocado para estar aqui nós muitas das vezes nas nossas críticas nós fugimos nós fugimos do objetivo do acordo o objetivo do acordo é tão simplesmente nós garantirmos que na utilização de tecnologia norte-americana dentro do Brasil nós faremos todos os esforços para que esta tecnologia não caia em mão dos terceiros este é o objetivo do acordo no arcabouço básico deste acordo nós observamos diversos outros acordos dos quais o Brasil é signatário ou como o ministro disse do MTCR o regime de controle de tecnologia de mísseis que nós aderimos ele não é um tratado nós aderimos ao regime na década de 90 que muitas das coisas que estão aqui é simplesmente uma recolocação de outros acordos alguns exemplos que o deputado Zeca Dirceu falou sobre utilização de satélites que ele quis dizer foi satélites para aquele programa de guerra nas estrelas aquilo é proibido porque nós somos signatários do acordo do espaço que proíbe que garante a utilização do espaço exterior para fins pacíficos então o Brasil jamais vai assinar qualquer contrato que não seja para utilização pacífica do Estado e para ser bem bem expedito aqui novamente me colocando à disposição o MTCR o tratado do espaço a senhora falou aí da utilização dos recursos esse foi um dos últimos pontos se a senhora pegar o texto lá de 2001 nenhum recurso podia ser utilizado eu lembro que eu discuti isso muito com o deputado Arlindo Chinaco nenhum recurso podia ser utilizado para o programa espacial brasileiro a única coisa que restou nesse acordo é que o recurso não pode ser utilizado para a categoria 1 do MTCR é isso que está escrito aqui a senhora mesmo leu o que é a categoria 1 do MTCR que nós aderimos é a proibição de desenvolvimento de foguetes capazes de levar cargas bélicas a mais de 300 km mais de 500 kg isso não tem fins práticos aqui porque nós já aderentes ao MTCR e os Estados Unidos aderentes nós não podemos mesmo utilizar esse recurso segunda coisa que a senhora falou foi sobre a parte de armamento então já citei ele é um acordo de tecnologia não fala em armamento daqui para frente agora com base no MCTIC na agência espacial por isso que o ministro Marcos Pontes está aqui hoje pela segunda vez nós vamos buscar as parcerias comerciais ou seja para quem nós vamos alugar então vamos alugar para o país A, B ou C então lá dentro também é que estarão as cláusulas de transferência de tecnologia e o Ministério da Defesa é pioneiro no Brasil em inclusão de cláusulas de offset de compensação em todos os nossos projetos tem então não é aqui que se trata de transferência de tecnologia é quando nós formos fazer agora os contratos comerciais com empresas privadas ou com governos lá dentro nós colocaremos as cláusulas como está na cláusula como há cláusulas de transferência de tecnologia por exemplo o contrato que foi assinado semana passada das corvetas então aqui se falar em transferência de tecnologia como o deputado Ivan Valente falou não é este o instrumento dois últimos pontos ministro só para dirimir porque as dúvidas são as mesmas o deputado Zé Carlos ele colocou duas coisas aqui eu acho que são muito importantes uma é sobre os países do MTCR o MTCR ele foi criado na década de 80 de 80 83 pelo G7 e nós aderimos em 1995 como país aderente ao tratado nós temos que seguir as linhas mestras dele lá que é evitar a proliferação de tecnologias possíveis para serem aplicadas em mísseis para armas de destruição em massa e tudo isso então muita coisa que tem aqui vem do MTCR o problema dos então antigamente era proibido na primeira versão aliás essa minuta está pronta desde maio e aqui os senhores tocaram é bom o debate os senhores tocaram nos três pontos que nos levaram a atrasar oito meses de assinatura porque foram os três pontos então um deles foi o MTCR seria proibido mas nós temos países não aderentes ao MTCR que nós temos sim interesse de fazer parceria no futuro eu dou dois exemplos aqui de países não aderentes ao MTCR China e Israel são dois países que tem uma tecnologia nós temos produto nós temos um programa ciber de décadas com a China então é um possível parceiro Israel é um possível parceiro e não são aderentes então nós exigimos que ficasse aí e aí está no texto a possibilidade que mesmo países não aderentes ao MTCR nós pudéssemos fazer apresentar como países beneficiários o segundo foi sobre países terroristas dados como terroristas se olharem aqui são classificados como terroristas ou pelo Brasil ou pelos Estados Unidos não sei se era uma lista extensa hoje em dia apenas três países são classificados como terroristas e que não tem um programa espacial ou seja também não vai não vai ter efeito prático algum e nós também não queremos fazer parceria com países capazes classificados assim e eu acho que eu abordei área de acesso foi a última coisa que a senhora apresentou e também foi a última então foi a última cláusula que nós fechamos o ministro já fez uma abordagem bastante clara do boxe da Ferrari não se pode entrar lá problema de soberania e autonomia nós podemos discutir um apartamento meu alugado eu abro mão de alguma autonomia mas não quer dizer que eu abri mão da minha soberania então acesso eu posso dentro do meu contrato botar cláusulas que me deem direito de acesso para vistor e aquilo e não não faz não faz juiz ao que está aqui no texto dizer que aqui proíbe de policial entrar eram coisas que talvez a gente ainda esteja com a visão lá de trás bombeiros entrar de policiais entrar de aduana entrar não existe mais isso aqui o que acontece imaginem um acidente e aí eu vou trazer para a área que eu mais conheço um acidente aéreo é muito normal a gente ver um acidente aéreo o CENIPA é o primeiro a ir lá isolar a área para quê? por dois motivos um para não haver mais danos do que já houve e outro para descobrir quais são as causas que levaram aquele acidente para evitar próximos acidentes dentro da área espacial nós temos dois motivos um é para que as pessoas não entrem sem autorização e acabem em nosso nome do Brasil possibilitando um vazamento tecnológico e aí sim o acordo prevê que a gente faça essa defesa e o outro para que a gente possa mandar as equipes de investigação para levantarem as causas como eu falei é um primeiro que é um instrumento muito muito importante para o Brasil que sem ele não temos Alcântara não tem os benefícios possíveis decorrentes do programa espacial estou à disposição presidente Eduardo Bolsonaro a hora que os senhores quiserem é um prazer será um prazer nós voltarmos aqui perfeito terente brigadeiro Batista Júnior vamos agora para provavelmente nosso último bloco lembrando aos senhores que não é a primeira vez eu queria só um pouquinho de celeridade tanto dos deputados quanto dos expoentes até porque pela avançada hora muito das dúvidas já foram dirimidas para que nós não terminemos aqui após as duas horas da tarde que nós temos que desocupar esse espaço para a próxima comissão então eu acredito que a gente consegue fazer isso mas pedir a benevolência dos senhores pela sequência deputado Paulão tem três minutos senhor presidente queria cumprimentar o general Fernando Azevedo todos os comandantes de armas cumprimentar os acompanhantes general Fernando Azevedo o senhor fez uma frase aqui clássica importante os comandantes de armas ficam dentro do quartel e o ministério da defesa fora sem dúvida nenhuma o senhor faz um papel de diplomata que extrapola nesse momento mesmo dentro da hierarquia a importância da relação com os poderes e eu volto a questão específica da Venezuela nós temos um princípio princípio fundamentais da nossa constituição no artigo quarto autodeterminação dos povos a não intervenção defesa da paz a solução pacífica dos conflitos e a gente percebe que no caso a gente percebe na sua fala o senhor tem essa visão tem um sincronismo com o Itamaraty que há 150 anos trabalha as soluções do conflito e não aumentar o conflito o atual presidente Bolsonaro a gente percebe que ele tem uma visão ainda dentro dos quartéis e não foi diferente também do nosso presidente Eduardo Bolsonaro quando no primeiro momento defendeu intervenção militar na Venezuela mas depois fez a autocrítica que é importante no ser humano e a gente percebe que o equilíbrio dessa beligerância no ocorrer foi das forças armadas a gente percebe um conflito uma influência errática do ministro das relações exteriores que ainda fica colocando em voga o marxismo cultural que foi criado nos Estados Unidos que há 30 anos os Estados Unidos já não usam mais mas aqui ele quer ressuscitar com um astrólogo que fica nos Estados Unidos dando as ordes ao Olavo de Cavalho influenciando esse processo mas a gente percebe que as forças armadas de uma visão estratégica não entrou nessa onda então eu queria que o senhor pudesse aprofundar porque ocorreu isso a visão do presidente foi uma e das forças armadas foram outras que prevaleceu o bom senso na minha visão a outra questão é relativo o que foi dito aqui pelas companheiras que me antecederam o processo da milícia o senhor como carioca conhecendo a realidade um fenômeno eu diria até a década de 80 no ano 2000 enfim um pouco mais era o jogo do bicho a influência cidade morro até um pouco folclórica hoje são os milicianos tão poderosos que chegaram a se instalar no condomínio para concluir deputado 30 segundos as armas que foram aprisionadas são as mais poderosas do mundo exclusiva do das forças americanas e aí seu ministro já concluo eu percebi fiz uma fiscalização mínima o exército tem um setor de fiscalização em produto controlado e vocês conseguiram fazer um processo de inteligência em Santa Catarina e no Paraná a quinta região militar onde tem 21 clubes deputado por favor concluir 221 clubes 84 no Paraná 137 em Santa Catarina o Brasil tem 22 mil colecionadores inclusive o clube 32 famoso bancado pelo dono da Havan aí eu tive a oportunidade de fazer esse 38 não? é o 38 é o clube inclusive que o presidente Eduardo Bolsonaro estava participando que no carro o vídeo que eu tenho ele falando inclusive com o instrutor do FBI então isso é muito preocupante como o exército está vendo isso e por último do ponto de vista estratégico que as forças armadas tiveram no Brasil qual é a sua avaliação sobre o almirante Otton Luiz Pinheiro no projeto nuclear para o Brasil muito obrigado deputado só a título de esclarecimento já que essa presidência foi citada eu não falei intervenção e depois recuei eu falei que em algum momento será necessário o uso da força para retirar o Maduro o que nada tem a ver uma relação com as forças armadas brasileiras mas a todo momento uma parte da mídia principalmente procura noticiar esse tipo de coisa para depois dizer que nós estamos recuando dando uma atmosfera de vamos dizer assim de confusão ao governo ou a quem esteja próximo a ele então não falo em nome das forças armadas não falei em intervenção militar falei em uso da força para retirada do Maduro porque a minha principal visão o principal foco é resolver uma crise humanitária das pessoas apenas esse esclarecimento e até onde eu sei também o instrutor ele nunca fez nenhum curso do FBI até onde eu saiba talvez SWAT talvez SWAT mas não FBI clube 38 e não 32 perfeito deputado Paulão sim praticando atividades do tiro que inclusive quando o Felipe Vu vai nas Olimpíadas e ganha uma medalha ele orgulha todo o país é nada mais do que um esporte não tem problema nenhum nisso não mas perfeito deputado Paulão as suas dúvidas vão ser dirimidas pelo ministro na sequência aqui deputado Hélio Lopes primeiramente primeiramente agradecer não 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 tá aí primeiramente tempo de três minutos primeiramente agradecer o excelentíssimo senhor general Fernando por aceitar o convite e está respondendo com maestria todas as perguntas todos os questionamentos que estão sendo colocados aqui e o senhor presidente pela condução como está nessa mesa que através dele eu saldo a todos os participantes dessa mesa é eu queria falar aqui sobre as forças armadas em 1864 a 1870 participamos da guerra do Paraguai onde tinha um ditador Solano Lopes e lá começou assim um exército sempre participando de confronto ali Duque de Caxia venceu aquela batalha com Uruguai Argentina e Brasil a Tríplice Aliança em 1914 a 1918 tivemos a primeira guerra mundial ali se fazia presente as forças armadas em 1943 a 1945 a segunda guerra mundial ali as forças armadas estavam presentes as forças armadas estão contribuindo nessa reforma da previdência poucos países poucos as forças armadas participaram da reforma estamos colaborando não existe liberdade e democracia sem as forças armadas as forças armadas garante a democracia vou falar aqui pra vocês eu sou oriundo da escola de sargento do exército me formei em 92 graças a Deus sem o emprego da cota raciais passei fui aprovado lá eu tive o privilégio de aprender sobre hierarquia e disciplina mas foi a continuidade porque minha mãe já ensinava isso em casa gostaria de falar aqui com todos todos os participantes presentes do uso das forças armadas na operação GLO em missão de paz sempre que precisar a nação brasileira pode ficar tranquilo que o Brasil vai ser bem representado com as forças armadas eu só tenho a falar um lema que eu aprendi no exército que se chama braço forte irmão amigo servi na Amazonas gostaria de saber como está de vossa excelência na Amazonas o trabalho das forças armadas para concluir deputado 30 segundos nas forças armadas na Amazonas que é um trabalho muito bonito que é um trabalho que nós executamos através do assiso ação cívico social que lá está presente as forças armadas gostaria de agradecer a participação e felicitar todos os participantes dessa mesa perfeito muito obrigado deputado Helio Lopes na sequência pela lista aqui deputado Glauber Braga primeiro um um cumprimento coletivo porque o tempo é curto mas já dizer ministro que conta com a sensibilidade em relação a estruturação das forças e da carreira em itens que foram apresentados eu tive presente no Amazonlog fui recebido com muita polidez mas vou dizer aqui o que tive a oportunidade de dizer lá não vi justificativa que fosse considerada plausível entre tantos representantes dos mais diversos países que a gente tivesse três países da América do Sul mais a representação das forças armadas dos Estados Unidos na coordenação do exercício fiz essa crítica lá faço aqui também publicamente ministro ainda sobre a base de Alcântara o artigo 6º parágrafo 6 diz que não há permissão para as inspeções brasileiras nas áreas restritas e o senhor já falou bastante sobre o tema mas o artigo 6º parágrafo 3º diz o seguinte o governo da República Federativa do Brasil deverá permitir que servidores do governo dos Estados Unidos da América presentes no Centro Espacial de Alcântara que estejam ligadas às atividades de lançamento tenham livre acesso a qualquer tempo para inspecionar nas áreas controladas áreas restritas ou em outros locais do ponto de vista prático eu pergunto ao senhor a gente vai ter então a possibilidade da presença do governo dos Estados Unidos em todos os pontos da base de Alcântara e o contrário não é verdadeiro porque a representação brasileira não poderá estar presente nas áreas restritas e gostaria ministro de terminar com uma pergunta também ao senhor o senhor fez uma transição entre poderes o senhor era assessor especial do Supremo Tribunal Federal do ministro do Supremo eu gostaria que o senhor pudesse explicitar aqui para nós já que se trata de uma audiência pública qual era a natureza dessa assessoria até porque publicamente houve muita discussão sobre a transição que seria feita com quem assumiria o lugar do senhor com uma indicação feita pelo comandante do exército solicitado pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal qual é o caráter que tem uma assessoria especial indicada pelo ministério do exército se isso foi feito pelo comando do exército e isso foi feito no Supremo Tribunal Federal obrigado obrigado deputado Glauber na sequência deputado Márcio Marinho não se encontra deputado Isidoro passa a sequência aqui na lista deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança obrigado presidente obrigado a todos das forças armadas presentes não só aqui no ministério mas também aqui compondo parte da assessoria gostaria de informar a todos presentes que eu me considero um cidadão soldado assim como boa parte dos ativistas que fizeram preencheram as ruas do Brasil nos últimos quatro anos muitos deles não eram militares não tem passagem nenhuma por militares ou por algum serviço militar no entanto tem um grande apreço pelas forças armadas e acho que os números até de uma pesquisa que foi apontada demonstram exatamente isso e esses tem uma visão das forças armadas talvez muito além ou muito muito aquém do que está sendo apresentado aqui porque vemos que há dez anos atrás o orçamento era o dobro do que ele é hoje e há dez anos atrás os mesmos problemas de soberania de questões de controle de fronteira indústria bélica defasada não estamos aproveitando os nossos mares não conseguimos proteger os nossos ares isso já era uma crítica há dez anos atrás agora temos um orçamento que é metade desse orçamento então imagino que seria seguro afirmar que estamos muito abaixo desse mínimo aceitável do que deveria ser o orçamento das forças armadas então faço aqui uma questão até abrindo talvez não haja essa resposta aqui mas qual é esse mínimo aceitável a sociedade de fato tem uma reclamação aqui que já está chegando a década talvez perpassa esse 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 tempo então essa é a pergunta temos um mínimo aceitável vamos definir isso qual seria o orçamento mínimo aceitável para termos sim controle dos nossos ares defensoria das nossas terras defensoria daquilo que deve ser os nossos mares acho que isso é fundamental aqui nessa questão orçamentária isso para manter o mínimo agora o que eu tenho certeza e eu não estou sozinho quando eu falo isso é que a população brasileira todas essas que se mobilizaram querem ver o país liderando querem ver o país sendo de fato soberano e livre para isso até faço jus a palavra ali do nosso colega da esquerda que isso perpassa qualquer partido isso perpassa qualquer ideologia isso é ter para poder baganhar é ter para poder decidir é ter para participar em negociações internacionais em defesa daquilo que é nosso isso perpassa todo tipo de partido e é exatamente isso que eu não estou vendo também não é uma crítica mas sim um pedido gostaria de ver sim um orçamento para que sejamos líder líder regional e pan-regional incluindo talvez a África e talvez defendendo até parcerias mais longínquas muito obrigado senhores muito obrigado pela participação muito obrigado presidente perfeito deputado Luiz Felipe pedi só depois uma gentileza do senhor para substituir aqui por alguns segundos na sequência da lista então nós temos falou 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 deputado Haroldo Martins se encontra deputado Gilberto Nascimento calma vai chegar vai ter o seu minuto deputado Lupion deputado Coronel Crisóstomo o senhor tem a palavra durante o tempo de três minutos o senhor tem o microfone por favor não o microfone ah ok é nosso general quero primeiramente pedir permissão para o senhor esse ato que eu estou realizando agora materializa a vida do soldado o soldado age dessa forma eu me despi exatamente em poucos segundos de parlamentar e me transformei em soldado eu sou um coronel do exército e como o Bolsonaro faz sempre presta continência às autoridades que no seu cargo ele entende que é dessa forma agora me visto deparlamentar senhor ministro da defesa cumprimento vossa excelência e o presidente da mesa e dessa forma quero cumprimentar todas as vossas excelências que se encontram nesse espaço aqui senhores parlamentares meus respeitos outras autoridades que aqui se encontram assessores ministro presidente eu sou um instrumento de estudo relacionado ao exército eu nasci numa base militar na fronteira do Brasil com a Colômbia numa tribo próxima a uma tribo chamada tribo tucano e os indígenas tucanos nasci no terceiro pelotão especial de fronteira ministro em Vila Bittencourt meu pai uma autoridade era um recruta um soldado do exército depois eu só fui para nascer de fato porque minha mãe é dessa tribo tribo tucano nasci e meu pai entendeu que eu tinha que ir pouco tempo que eu tinha que ir para Forte Príncipe da Beira e eu sou de Forte Príncipe da Beira portanto senhores eu sou um soldado verdadeiramente do exército brasileiro e hoje estou alegre porque é o dia da minha arma de engenharia 10 de abril ministro senhores comandantes nós estamos aqui para defender essa instituição que é a instituição de maior credibilidade do nosso Brasil presidente é uma instituição que está permanentemente a serviço dos brasileiros eu fui soldado por 35 anos e muitas vezes uma da manhã duas da manhã três da manhã eu era chamado no quartel e eu tinha que ir e cumprir a minha missão é dessa forma que são os soldados das forças armadas e nós aqui no parlamento senhor deputado nós temos que dar essa credibilidade a essa instituição que não tem hora para trabalhar que vou dar um exemplo aqui peço que acrescente um pouquinho mais porque está muito pouco tempo presidente é concedido acrescento aqui que muitas cidades eu falo cidades deputada quem toma conta da saúde da população em geral não estou falando só dos militares é o exército exemplo São Gabriel da Cachoeira uma cidade com quase 80 mil pessoas sabe quem toma conta da saúde do povo é o exército só tem hospital é do exército concluindo por favor hospital de Tabatinga também portanto senhores nós temos que prestigiar essa instituição e essas autoridades que prestam serviço 100% ao Brasil contem comigo nosso general Fernando eu sou um soldado no parlamento um soldado do exército das forças armadas e do Brasil obrigado obrigado coronel selva muito bem passa a palavra coronel Armando total de nove minutos senhor vice-presidente da Credem deputado Luiz Felipe senhor ministro general Fernando senhores comandantes das forças senhores oficiais generais senhores deputados senhores oficiais aqui presentes para mim no dia de hoje é muito fácil falar porque eu sou oriundo das forças armadas e nós conhecemos a vida que os senhores têm ao longo desses 40 45 anos eu estou de fronte daqueles que comandam as nossas forças armadas e a importância da presença dos senhores aqui é que a gente possa dizer eu não vim perguntar eu vim valorizar o trabalho de vocês porque eu participei muito desse trabalho por 32 anos e sei que não se recusa a missão que não existe hora que o sacrifício é permanente e às vezes nós somos incompreendidos pela sociedade hoje como parlamentar a gente tem a oportunidade de ajudar as forças armadas nessa interlocução com o congresso eu sei que alguns dos senhores foram assessores parlamentares o geral Fernando em 2003 defendeu as forças armadas aqui na reforma do Lula teve problema com o parlamentar que acabou fazendo com que o senhor saísse eu conheço a história mas esse é o papel do militar defender os seus princípios os seus valores mesmo que ele não venha a obter o êxito ele tem que ter a honra de combater e eu sei que as forças armadas estão fazendo isso o juramento do militar que todos vocês fizeram que eu também fiz e a única carreira que faz tem o compromisso da própria vida e a gente sabe que esse compromisso não é boca da boca para fora eu sou advogado tenho advogados eu não me lembro do compromisso de advogado sou administrador público não me lembro e desconheço a carreira que lembre do seu juramento mas a carreira militar nunca esquece disso a carreira militar é tão diferenciada que no código penal militar existe a pena de morte e a nossa construção proíbe em tempo de guerra então nós temos que ter o tratamento diferente para os militares isso tem que ser ressaltado e tem que ser de conhecimento de todos as missões que o exército a marinha e a aeronáutica fazem são em prol da nossa soberania do nosso país e dos nossos lembros do braço forte e da mão amiga então eu queria reiterar que a minha alegria de estar com a presença dos nossos comandantes da força do ministro da defesa que o exército é uma instituição democrática a gente sabe que todos que ingressam o fazem por concurso e aqueles que chegam a altos postos também é uma forma democrática porque há um processo de escolha para o elemento sair general para prosseguir da carreira então é uma eleição indireta então nós pertencemos a uma carreira democrática mas que tem a característica de sacrificar pelo país e o país a bandeira está acima de todos eu sempre falo aqui no congresso que a praça dos três poderes tem o poder executivo ali no palácio do planalto o congresso com as suas atribuições e também foi eleito para ajudar o governo o STF para auxiliar a harmonia dos poderes mas acima de todos os poderes está aquele para que nós militares fizemos o juramento o juramento a bandeira na praça dos três poderes nós temos acima de todos a bandeira do Brasil e é por ela que nós juramos dar a vida cumprimento então a todos os militares presentes me coloco como militar e como membro da Credem à disposição do exército e vou defender aqui a nossa reforma da Previdência assim como vou defender a reforma da Previdência do Brasil muito obrigado obrigado Coronel passa a palavra ao ministro da Defesa deputado Paulão se encontra a Venezuela os comandantes de força ministro da Defesa comungo aquilo que sempre o Brasil foi mestre a solução pacífica dos conflitos sempre e falo também em nome do nosso presidente o nosso presidente também é a favor disso nós torcemos para que a Venezuela encontre o caminho dele os venezuelanos precisam disso continuar sofrendo do jeito que está ou não mas nós comungamos isso aí nós torcemos para que tenha uma solução pacífica entre eles o presidente fala ele fala que não tem bola de cristal para ver o futuro isso também não tem mas a gente é a favor de uma solução pacífica não tem a dúvida disso aí em relação ao clube de tiros nós temos aí o colecionadores atiradores e caçadores chamado CAQ que é uma preocupação é uma missão afeta ao exército exclusivamente do exército de fiscalização dos produtos controlados e ele faz isso o máximo possível deu exemplos aí várias operações feitas nós estamos aí modificando o R105 em alguns aspectos mas isso aí em termos do armamento legal em relação a isso reconhecemos que o colecionador atirador e caçador é justo ele é um esporte olímpico até mas tem que ter regras tem as regras estão sendo seguidas estão sendo aperfeiçoadas em relação a isso o senhor me perguntou quanto ao almirante Otto hein deputado foi o senhor que me perguntou não foi o almirante Otto o almirante Otto é um almirante nosso da reserva reformado nem na reserva tá desculpe o Wilkes é reformado está respondendo pelo que fez é isso aí a minha pergunta general me desculpe não foi essa eu queria saber a sua avaliação dentro daquela exposição que o senhor fez dos projetos estratégicos das forças armadas da importância do general Otto para o Brasil nos projetos estratégicos tá o eu vou passar até para o almirante Ilkes que tem mais conhecimento a respeito disso mas ele foi um impulsionador dos projetos do segmento da reação nuclear nossa realmente uma capacidade intelectual muito grande em relação a isso Ilkes dá uma complementada para mim aí o deputado senhor presidente senhor ministro senhores deputados deputadas privilégio muito grande responder essa pergunta que muito me entristece o que acaba de dizer o senhor ministro é a essência da verdade o almirante Otto o país é muito carente de líderes da ciência e tecnologia e do conhecimento por motivos óbvios que nós temos essas dificuldades hoje em dia e no enfrentamento no momento que nós vivemos em termos de conhecimento então o almirante Otto é um ícone na área nuclear como foi também o almirante Álvaro Alberto que é um dos fundadores da academia brasileira de ciências como também foi um dos fundadores do conselho nacional de pesquisa e desenvolvimento do CNPQ ele foi importante mas há quase 30 anos atrás ele não tem e não tem há muito tempo intervenção com o nosso programa ele está bastante afastado e respondendo como qualquer cidadão brasileiro os problemas da área jurídica e o Samarinha não tem a menor interesse de participar dando ou não dando opinião é o problema do judicial entre ele e o Estado brasileiro e o poder judiciário muito obrigado senhor ministro presidente só para dizer eu queria dizer comum com essa linha eu admiro muito a história do almirante Otto para o projeto estratégico na ação deputado Hélio Lopes Selva participação das forças armadas no senado nacional agradeço muito as palavras é isso mesmo obrigado pelo reforço o Brasil realmente nosso lema é braço forte mão amiga e provamos isso o tempo todo o tempo todo eu dei vários exemplos na minha apresentação aqui projetos sociais enfim em relação a Amazônia realmente a prioridade que as forças deram em relação à região Amazônica é muito grande nós passamos aí de um efetivo de 10 mil militares na Amazônia das três forças hoje estamos com 25 mil 25 mil isso sem aumentar o efetivo é tirando de outras organizações militares e colocando na Amazônia e se existe uma presença o deputado meu amigo geral Monteiro serviu lá sabe disso se é uma prioridade que nós damos nas forças armadas é a região Amazônia e vários projetos o Calha Norte o Civan Cipan o Consipan o Rondon o Rondon é outro deles então realmente a sua pergunta eu sei que o deputado conhece muito bem a região mas é para reafirmar o compromisso nosso lá tá muito obrigado pela participação deputado deputado Halalber Braga eu agradeço muito as primeiras palavras em relação ao apoio aos projetos nossos é muito importante o apoio seu tá isso aí é para a gente Amazon Log nós convidamos todos para integrar o que aceitou aceitou mas respeito a sua opinião em relação a isso aí a base de Alcântara como a salvaguarda só ministro para deixar claro que a minha opinião tem uma relação direta com a coordenação do exercício é mas nós convidamos outros também não participaram da coordenação quatro países dos mais de 20 presentes foram escolhidos para a coordenação três países da América do Sul e o representante das Forças Armadas dos Estados Unidos e a minha crítica tem uma relação direta a essa escolha da prerrogativa pela coordenação só para deixar eu estava no estado maior do exército a época então tem um conhecimento a escola é mais foi pela disponibilidade de meios que apresentaram lá em relação a isso aí mas enfim tá ok em relação a base de Alcântara realmente a salvaguarda que nós fizemos foi com o americano para preservar os produtos americanos para preservar as máscaras e patentes americanos então os servidores dessas marcas têm acesso aos seus produtos então é isso aí é como se a gente e paciência porque o americano tem 80% dos produtos de satélite no mundo inteiro é um nicho de mercado que nós procuramos e vários outros países eu dei exemplo antes de você chegar aqui que também fizeram esse acordo com os Estados Unidos a Rússia a China a Índia então aqueles servidores que possuem o intelecto do produto que são americanos podem ter acesso aos seus produtos ali a essência é essa aí em relação a aí o senhor me fez a pergunta do STF não foi isso? do STF o presidente do STF quando assumiu ou iria assumir procurou o comando do exército estava passando para a reserva e solicitou um oficial general indicado pelo exército como assessor especial eu não sou não fui assessor especial do ministro eu fui da presidência como um todo qual for a justificativa que ele usou talvez não tanto como o presidente do STF mas como presidente do CNJ que ele é presidente também do CNJ e o CNJ tem assuntos muito relacionados a parte de segurança segurança em presídio então ele precisava e o contexto dessa eleição os senhores participaram agora era em relação a saúde educação e segurança pública ele queria ter alguém do lado dele que conhecesse profundamente as questões de segurança pública que tinha muita judicialização em cima e ele tem vários assessores especiais tem um diplomata como assessor especial e tem outros e eu fui indicado em relação a isso aí e para mim foi muito bom muito bom foi uma experiência que eu tive ótima e fui muito usado e fiz membro de um grupo de trabalho do CNJ quanto a relação de segurança em presídios e eu comecei a ajudar e o outro general me substituiu lá agora então foi essa explicação que eu tenho a lidar talvez pela disciplina e pela capacidade intelectual eu gostaria de um dia ter um general também me assessorando Obrigado pela elogia De maneira nenhuma ex-presidente certamente tem a deferência para isso que isso Sim senhor Encamendo para o final deixo aqui a palavra ao ministro da defesa para que faça suas considerações finais Queria muito agradecer eu me sinto um pouco em casa aqui a deputada Bruna também já convocou a gente aqui eu já tive a oportunidade de vir mas como assessor parlamentar você lembrou eu tive uns embates difíceis aqui e sempre pensando no exército mas eu gosto de vir aqui eu gosto porque aqui estão aqui está a solução dos problemas que as forças armadas tem é que eu venho assim que eu for convidado presidente eu virei eu virei agradeço muito ao presidente da Queredem que foi a minha a minha sala por algum tempo eu sei da importância dele deputado Eduardo eu agradeço muito agradeço muito a presença dos comandantes de força almirante Ilks brigadeiro bermudis também almirante garnier general barcelos aqui presente os companheiros ali do fundo hoje de manhã acordei cedo lógico militar acorda cedo mas com uma preocupação a mais a gente acorda mais cedo ainda né e eu falei assim se eu tiver que falar alguma coisa no final eu vou escrever porque eu acho que eu queria falar isso aqui me permite então eu botei aqui a hierarquia e a disciplina é o que nos faz obedientes ao regramento democrático nossos deveres constitucionais são claros defender a pátria garantir os poderes constitucionais e excepcionalmente a lei e a ordem o nosso propósito é manter a paz e a estabilidade para que as pessoas possam construir as suas vidas a nossa estratégia é a solução pacífica dos conflitos que é também o nosso comprometimento com a nação isso nos exige antecipar soluções reduzir potenciais de conflitos prevenir evitar estabilidade são ações discretas quase sempre silenciosas que exigem trabalho duro permanente são ações difíceis de serem reconhecidas quando são bem sucedidas para evitar conflitos nós temos que ser fortes para fazer não compensar para dissuadir para ser fortes dependemos do entendimento disso esperamos que os senhores deputados desta casa nos defendam e nos corrijam muito obrigado isso me lembra muito também uma frase do tenente Siqueira a pátria tudo se deve dar sem nada peridinho nem troca nem mesmo compreensão nada mais eu vou encerrar aqui o senhor faz a leitura do versículo mas lembrar também que o senhor é deputado poderia se inscrever também até o final da fala do ministro nada mais havendo a tratar agradeço mais uma vez a presença do ministro Fernando Azevedo do almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior do tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudas do tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior almirante de esquadra Almir Ganier Santos e do general de exército Carlos Alberto Neiva Barcelos agradeço também a presença dos senhores parlamentares e de todos que acompanharam esse debate está encerrada a sessão senhor senhor ministro Fernando Azevedo senhores componentes da mesa eu quero em nome do nosso querido almirante Guarnier baiano amado por aquele povo a ponto de se voltar vir a governador lá saudar a todos e deixar uma palavra para o nosso ministro e para toda forças armadas o ministro demonstrou aqui uma sabedoria salomônica muita paciência muita tranquilidade e não pode ser diferente dizer que a bíblia no salmo no salmo 91 diz que mil cairão ao meu lado 10 mil a nossa direita nós não seremos atingidos e confirmar que assim seja mil caindo ao nosso ao nosso lado 10 mil a nossa direita mil ao lado do Brasil dos brasileiros do exército brasileiro das forças armadas brasileiras 10 mil ao outro lado e que a nossa nação e que o nosso povo e que o exército brasileiro que as forças armadas brasileiras não seja atingida isso que vimos aqui exemplo de civismo exemplo de democracia eu não sirvo como um bom soldado enquadrado mas eu sou também um sargento de polícia mas quero dizer que democracia soberania e coisa boa no civismo termina assim sem tchutchuca sem tigre mas com respeito a nossa democracia parabéns aos bravos componentes das forças armadas como deputado estarei aprovando todos os projetos necessários ao reforço das estruturas bélicas e todas as estruturas de inteligência e também dos cargos de vossas senhorias vossa excelência um abraço que Deus continue abraçando Brasil Selva Brasil Selva Brasil Selva Brasil Selva Brasil Selva Brasil Selva